E a história começa em um sonho. E o Prota diz, Você já se encontrou acordando de um pesadelo só para perceber que você estava em outro? A cena mostra um cenário caótico e o Prota, fodão, encara uma grande criatura. E enfurecido, ele solta um poderzão. E o pessoal exclama, Lu Sheng! Lu Sheng! Ei, Lu Sheng! O Prota acorda e mal-humorado pensa, Hã? O que foi? E o professor enfurecido dispara, Lu Sheng! Você dormiu o dia inteiro de novo! Os alunos caem na gargalhada e o professor enfurecido continua, Olha para você! Só faltam 200 dias para o exame final e você não está se esforçando nem um pouco. Tudo o que você sabe fazer é dormir, dormir e dormir. O professor aponta o dedo e avisa, Se continuar assim, mesmo se quiser virar um pedreiro, ninguém vai te contratar. Você sabe qual é o status de vida mínimo de um pedreiro? E o Prota, com suor no rosto, responde, É 0.8. E o professor, o observando, questiona, E você quer isso? O cara se vira para o Prota e com um sorriso no rosto comenta, Professor, para de irritar ele e deixa ele dormir. E o outro cara, o observando, completa. Isso mesmo, o status de vida dele é 0.7. O que ele pode fazer além de dormir? E o professor, segurando um livro, afirma, Ele nem está se esforçando. Classe dispensada. O pessoal se levanta e o gordinho se vira, perguntando, Ei, Shengzi, você teve um pesadelo de novo? E o Prota, o observando, reflete, Foi um depressivo e seco campo de novo. Não tinha ninguém a não ser monstros. E, exausto, ele admite, Nem me lembro. O pesadelo fez que meu estado mental caísse severamente E meu status de vida caiu em 0.02 do original. Eu vou ter que tomar um monte de remédio para ganhar ele de novo. Que merda! E o gordinho, com os braços esticados, argumenta, Nem vale a pena pensar nisso. Seu status de vida é menor que o meu. Somos humanos regulares. Vamos deixar o cargo de herói salvador do mundo para os gênios. Vamos ser normais. O cara se levanta e, com um sorriso no rosto, convida, Ei, vamos para Lan House jogar? E o Prota, mal-humorado, recusa. Eu passo. Não estou de bom humor agora. Vou para casa. E o cara, espantado, questiona, Por que vai para casa tão cedo? Não parece com você. Vamos jogar na Lan House. Eu pago as bebidas e o custo do computador. E o Prota, decidido, responde, Não vou. Preciso dormir. Foi mal. Um outro cara, indo embora, pergunta, Ei! Luo Ki Ming! Ainda vai querer jogar? E o cara, levantando o braço, confirma, Estou indo! Estou indo! Me dá um segundo! Ele se vira para o Prota e avisa, Vamos jogar juntos na próxima! E o Prota, com um sorrisinho no rosto, se despede. Até depois. O Prota caminha em direção à sua casa e, frustrado, desabafa. Eu nunca pensei que, depois de reencarnar nesse mundo novo, eu ainda ia precisar me preocupar com provas. Fico muito preocupado com matemática. Eu devo, ao menos, checar as notícias. Parece que esse mundo e o meu mundo antigo não são muito diferentes um do outro, mas... E uma mulher fortíssima exclama, Ei! Vai para o lado! Para de brisar no meio da rua! E o Prota, a observando, pensa, Tão forte! Quando que eu vou conseguir ser forte assim? Enquanto isso, a velha colocava os curativos no cara e ele, sentindo dor, pede, Por favor, seja gentil, querida. E ela, o observando, aconselha, Morda seus próprios dentes e aguente, estou quase terminando. O Prota surge e avisa, Estou de volta. E a velha, com um sorriso no rosto, anuncia, O Xian Shen voltou. E o cara coloca a camisa perguntando, Está com fome? Quer beliscar uma maçã? E a velha, o observando, avisa, Vou fazer o jantar agora. Só estamos esperando que sua irmã volte. E o Prota, observando o cara, sugere, Pai, por que não compramos um aparelho de circulação sanguínea em vez disso? Eu ouvi que, só segurando ele, sua energia vital e seu sangue sobem, o que faz que a circulação fique melhor. E tem um efeito curativo para feridas das costas e da cintura. Meu colega tem um em casa e eu ouvi que é muito bom. E o cara, fumando um cigarro, rebate, Ei, isso não é só uma ferida, é por causa da minha idade. Seu pai é duro como metal, então esses machucadinhos não são nada para mim. Ele olha para baixo e exclama, Ah, lembrei! Tenho um presente para você. E o cara, mostrando dois frascos, anuncia, Tada, o mais recente pó de recuperação da clínica benevolente. Não está surpreso? E a mulher exclama, Amor, esse não é o pó de recuperação que custava 20 mil que eles anunciaram na TV? Ela se aproxima do cara e, dando um tapa em suas costas, comemora, É real? Você é incrível! Eu ouvi que é incrível ter esse tipo de medicina durante os anos escolares. Você é incrível! Certeza que, como um homem incrível, você aguenta esse tapa meu. E o cara, sentindo dor, reclama, Ai, esse tapa machucou! E a mulher, com um sorriso no rosto, vibra, Isso é perfeito! Meus superiores me deixaram trazer a carne de porco que sobrou do trabalho hoje. Vamos celebrar seu esforço com isso. E o cara pergunta, Ah, sério? Carne de porco? E o prota, o observando, comenta, Oh, que dia é hoje? Um dia de sorte! E o cara, rindo completa. Um dia de sorte, coisas sortudas sempre vêm em pares. E a velha, com um sorriso no rosto, concorda. Isso mesmo! Luer, como que seu status de vida tem ido? Você conseguiu chegar em 0.85 já? O da sua irmã está quase em 0.9. Então, estou bem preocupada com você. Eu vi nas notícias que eles estão querendo aumentar o mínimo dos exames em 0.1. E o prota, sem jeito, responde. Eu sei. Eu preciso me apressar e me exercitar. O prota entra em seu quarto, tira seu casaco, ele começa a meditar e reflete. 24 técnicas de reconstrução corporal, 14 sets de ginástica de rádio, comecem. O mundo marcial recomendou essas 24 técnicas de reconstrução corporal. Aparentemente, foram criadas baseadas em yoga antiga, artes marciais e técnicas do judô, por mestres marciais da Aliança Marcial. É usado especificadamente para ajudar os novatos a melhorar suas bases. O que eu estou fazendo agora é a 13ª edição depois de revisão. Desde que o mundo mudou, 300 anos atrás, várias rachaduras apareceram no céu e na terra. Monstros terríveis emergiram dessas rachaduras, mudando o curso da nossa história. Armas avançadas perderam o uso e a humanidade estava tentando descobrir um novo tipo de força. Uma trava genética na humanidade começou a ser usada. A força individual de todos aumentou drasticamente e, consequentemente, a humanidade entrou na era da prosperidade das artes marciais. Porém, mesmo assim, num campo de batalha cheio de monstros para conseguir coexistir e conquistar terras, a humanidade ainda estava em desvantagem. Todo dia haviam cidades caindo nas mãos dos monstros. A humanidade ainda estava sendo empurrada para o limite. E um cara dando um discurso motiva. Vocês foram nascidos em um mundo sem descanso. Vocês devem carregar a responsabilidade dessa era nos seus ombros. Vocês todos praticaram artes marciais pelo bem da humanidade e cada um de vocês são o futuro legado das artes marciais. O prota se senta no chão e exausto pensa. Eu terminei três sets da técnica de reconstrução corporal e meu status de vida nem mudou. Minha irmã mais nova está chegando no 0.9 e aqui estou eu. Não consigo nem recuperar o status que perdi por causa de um pesadelo. Meu pai e minha mãe trouxeram um monte de medicina para mim. Até os céus me deram uma segunda chance me deixando reencarnar nesse mundo de artes marciais, mas... Esse é o resultado final de tudo? E o prota, com um suor no rosto, decide. Já é inútil, mesmo depois de ter feito isso três vezes. Então faça quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Eu vou definitivamente. O prota fica tonto e acaba desmaiando. Ele entra em um pesadelo e questiona. Isso... isso é... É o campo desolado dos meus pesadelos? Um monstro se aproxima do prota e ele, sem perceber, indaga. O que está acontecendo? Eu caí no sono de novo? Parece que não consigo acordar. O monstro o ataca e ele, aterrorizado, exclama. Zumbi? Merda! Eu já consegui escapar dele algumas noites, mas não acredito que fui capturado por essa criatura. O zumbi tenta morder o prota e ele, enfurecido, grita. Merda! Não ouse me subestimar! Ele chuta o zumbi para trás e vocifera. Mesmo que eu seja uma merda em combate, mesmo se eu sou um lixo com status de vida de 0.7, eu ainda vou ser um artista marcial. O zumbi cai no chão. O prota pega uma pedra e parte para cima do zumbi. Ele acerta várias pedradas em sua cabeça. E exausto comemora. Eu finalmente matei ele. A fraqueza de um zumbi é a sua cabeça. Uma aura escura vai em direção ao prota e ele, aterrorizado, questiona. Isso... O que é isso? Ei! Depois de graduar, o que quer fazer? Quero entrar na defesa militar. Ouvi que o treinamento deles é muito perigoso e doloroso. Tudo bem. É meu sonho no final das contas. De hoje em diante, você é o membro da base número 1359 do time de defesa. Lembre-se bem. Sim, sargento. Técnicas de respiração e de reconstrução corporal. Vamos ensiná-las para vocês. Então é melhor usá-las enquanto comem, cagam e dormem. Mais poder significa mais habilidade de sobrevivência. Entendido, senhor. As portas da base foram atacadas. Criaturas evoluídas. Criaturas evoluídas por toda parte. Esses... O que são essas névoas pretas? Isso... O que que é isso? Essas são as memórias do cara de quando ele estava vivo. Por quê? Eu obtive as memórias dele depois de matá-lo. O que aconteceu exatamente? Um outro monstro parte para cima do Prota. E ele revida com um ataque brutal. E assustado, pensa... Que porra? Que porra foi essa? Eu fiz isso? Quando eu fiquei tão forte... E olhando para suas mãos, ele reflete... Força! Está entrando lentamente no meu corpo? Será que ela é desse zumbi com armadura? Matar um zumbi não só me deu as memórias da vida passada, mas eu também ganhei força? Não acredito nisso. Acabei de ganhar a experiência de uma vida inteira. Assim, sem mais nem menos. Isto não desafia as leis da natureza? Hã? Se ao menos isso não fosse um sonho. Mas também é estranho chamar isso de sonho. Tudo parece tão realista. O Prota observa um cadáver e, assustado, fala... Hã? Essa memória. Base 1359. Essa base também apareceu nas minhas memórias anteriores. Parece que vou ter que encontrar essa tal base 1359. Talvez eu seja capaz de encontrar a verdade sobre esses sonhos lá. Absorver as memórias desta vez não foi tão desagradável como antes. Parece que terei que encontrar zumbis do tipo combate para herdar sua força e me tornar mais forte. Suas memórias são mais úteis para mim. O cenário começa a se deteriorar. O Prota, assustado, pergunta... Hã? O quê? O que está acontecendo? Ele acorda e, assustado, exclama... Eu acordei? E sua irmã, batendo na porta, grita... Lu Sheng! Saia agora mesmo! É hora de comer! Por quanto tempo mais você vai ficar trancado nesse quarto? O Prota abre a porta e, com um suor no rosto, murmura... Oh, King! E ela, sem jeito, avisa... Nem pensa em dizer que estava se exercitando porque eu sei que você estava dormindo até agora. E o Prota, rindo, confessa... E o Prota, rindo, confessa... Eu realmente adormeci sem querer. Ela se vira e ordena... Agora que você acordou, anda logo e vá lá pra baixo. Não faça o pai e a mãe esperarem. E reflete... Quando ele ficou tão musculoso? Parece que ele está realmente se esforçando muito pra trabalhar. E o Prota, sem jeito, responde... Já estou indo. E reflete... Ah... A King sempre foi colada ao meu lado quando éramos jovens. Desde que começamos a frequentar a escola juntos e ela percebeu os resultados de sua primeira avaliação, sua atitude em relação a mim mudou. Não é algo surpreendente, afinal. Seus status de saúde é superior a 1.0 e sua capacidade de combate é bem superior a uma centena. Nesse ritmo, ela logo receberá uma oferta para uma prestigiosa universidade de artes marciais. Para resumir... A Lu King é um... Um gênio de boa fé. Quanto a mim, eu sou apenas um irmão inútil e sem valor. Com uma irmã gênia. Ele se olha no espelho e, espantado, questiona... Hã? Quando eu recebi essa musculatura? Além disso, não me sinto nada preguiçoso. Apesar de ter acabado de acordar. Nem me sinto sonolento. Ao invés disso, estou cheio de energia. O prota começa a socar a parede e diz... Isso não é tudo. Eu me lembro de todas as lembranças que obtive dos zumbis e as várias técnicas de combate que herdei. E alegre ele afirma... Inacreditável. Parece que eu também fiquei um pouco mais forte. Será que eu posso trazer para a realidade aquela força que obtive em meus sonhos? E pensa... Eu posso ficar mais forte só de sonhar? O prota desce para jantar e o seu pai, o observando, fala... Aí está você. Venha, sente-se. E a sua mãe, carregando um objeto, avisa... Aqui está a sopa. Abram um pouco de espaço na mesa, por favor. E o prota reflete... Coisas como essa só acontecem em contos de fada. Ele come igual um desesperado e pensa... A comida da mãe melhorou? Os pratos de hoje são realmente saborosos. É tão bom que eu não consigo parar. O prota estica o braço e pede... Outra tigela! Eles ficam sem entender nada e o prota, sem jeito, se justifica... Ah, não se preocupem, estou cheio! E reflete... O quê? Quando foi que eu comecei a comer tanto assim? O pai pega a tigela da mão do prota e ele indaga... Pai, o que está fazendo? E o seu pai responde... Não vamos deixá-lo passar fome em sua própria casa. Querida, você poderia fazer outra panela de arroz e cozinhar mais alguns pratos? E ela, com os olhos fechados, confirma... É claro. O pai do prota toca em seu ombro. E com um grande sorriso no rosto, argumenta... Os meninos são todos assim durante a puberdade. Você nunca se sente cheio, não importa o quanto coma. E antes que você se dê conta, você fica mais alto. É uma coisa boa. Amanhã vou buscar alguns tônicos e ingredientes nutritivos. A puberdade é um ótimo momento para melhorar os seus status de saúde. Não podemos desperdiçá-la. E a King questiona... Até quando dá para subir? Ele já tem 18 anos. A última vez que ele foi verificado, lembro-me que foi apenas 0,8. Não é igual a peso, não se pode aumentá-lo à vontade. E o rapaz, enfurecido, reclama... Ei! Para de menosprezar o seu irmão o tempo todo! Cada número conta. Há uma enorme diferença entre se formar em uma universidade de artes marciais regular e em uma universidade especializada em artes marciais. E o prota, observando sua mão, reflete... Talvez meu status de saúde tenha realmente aumentado no sonho. É apenas a minha imaginação? Eu deveria fazer o teste do dojo. O prota vai até um salão de artes marciais. Ele olha para um quadro e pensa... Mestre do Hongchuan Dojo. Ni Hongchuan especializava-se nas técnicas de boxe de sua família. Ele uma vez colocou entre os dez primeiros na 23ª Conferência de Artes Marciais da cidade de Baire. Ele é um artista marcial de nível 4. E o narrador diz... Padrão mundial de aliança marcial. Status de saúde de um artista marcial de nível 1. 1.5. Poder de combate. 150. Status de saúde de um artista marcial de nível 2. 15. Poder de combate. 1.500 da categoria 1 para a categoria 2. O padrão aumentou 10 vezes. Status de saúde de um artista marcial de nível 3. 100 de poder de combate até 10.000. E o prota pensa... Só se pode se tornar um artista marcial de nível 4, elevando um pico de saúde que ultrapassa os 200. E o poder de combate deve chegar a 100.000. Um status de saúde que ultrapassa os 200. Isso equivale a 300 eu. A posição de uma pessoa na sociedade é em relação à sua posição de artista marcial. Os artistas marciais de alto nível são verdadeiros super-humanos. Basta olhar para as próprias instalações desta escola. Somente crianças de famílias ricas podem se dar ao luxo de assistir. Se a King desejar, nossa família provavelmente pagaria por isso. Mas eu? Esqueça. Além disso, eu posso absorver a experiência dos zumbis em meu sonho. Eu não preciso realmente de uma escola de educação infantil. O prota entra na academia e a recepcionista, com um sorriso no rosto, o recebe. Olá! Bem-vindo ao Dojo Hongshuan! Você está aqui para se inscrever em nossa classe de enriquecimento em artes marciais? E o prota, tímido, responde... Não. Estou aqui apenas para uma avaliação do meu status de saúde e do meu poder de combate. E a recepcionista, com um sorrisinho no rosto, reflete... Ele nem sequer tem um instrutor pessoal com ele. Parece que ele não é de uma família rica. E esticando o braço, ela o direciona. Caminha ao longo do corredor até a sala 8. Lá tem uma máquina de avaliação. Você precisa de minha ajuda? E o prota, a observando, responde... Está tudo bem. Eu sei como funciona. O prota entra na sala e, destemido, decide... Avaliarei primeiro o meu status de saúde. O prota se aproxima da máquina, coloca a mão nela e o resultado surge. Status de saúde. 0.96. Rank de artista marcial. Rank aprendiz. E o prota, com um grande sorriso no rosto, exclama... 0.96. Realmente subiu. Subiu 0.2 em apenas uma hora. É assim que deve ser o cultivo. E Alegre pensa... Estou quase alcançando a minha irmã mais nova. E ela é um gênio. E este ritmo, serei capaz de caminhar mais adiante no caminho das artes marciais. O prota olha para um boneco de treinamento e diz... Vamos ver qual será o meu poder de combate. Ele se aproxima do boneco e fala consigo mesmo. Hum... Vai ficar tudo bem. A experiência e as técnicas de combate daqueles zumbis, adaptados, foram esculpidas em minha mente. O prota parte para cima do boneco e dá um soco poderosíssimo. E o sistema anuncia... Potência de combate. 113. E o prota, espantado, questiona... O quê? 113. Que aumento! É ainda mais do que o limite para o meu status de saúde. Isso é real? Eu posso realmente me tornar um verdadeiro artista marcial? E com um sorriso no rosto, se pensa... Eu dormi por uma hora. E meu status de saúde e meu poder de combate aumentaram tanto. O que aconteceria se eu dormisse por 8 horas, 9 horas, 10 horas? Em uma noite, eu renasceria. O prota vai para casa e se deita para dormir. E, enfurecido, ele resmunga... Droga! Não consigo dormir quando realmente quero. Será que eu dormi muito na aula? Que tipo de estilo de vida adolescente viciado em internet estou liderando? Ele vai até a sala de treinamento e diz... São apenas 9 horas. É um pouco cedo demais para dormir. Esqueça. Vou me exercitar. E naturalmente vou adormecer quando cair na cama. Ele começa a fazer a sua respiração e fala... É tão bom. Agora que posso estabilizar o meu status de saúde. Agora que ele aumentou. E reflete. O primeiro passo? Hã? O que acabei de fazer? Por que eu faria algo assim? Eu faço esse exercício desde a escola primária. Como eu poderia cometer um erro? São as memórias da técnica de treinamento do corpo que o zumbi aprendeu quando estava vivo? O prota fazendo sua sessão de movimentos comenta... Agora eu sei. Mais 200 ataques. Além de que, quanto mais eu pratico esses movimentos, mais eu sinto a força dentro de mim, emergindo ao máximo. O prota fica espantado e pensa... Não. Não é só por causa da técnica de exercício. Também tem a técnica de respiração. Pratiquem as técnicas de exercício e de respiração que eu ensinei a todos vocês, sem que puderem. Isso é tão fascinante? Esses poucos movimentos me deram resultados bem melhores do que quando eu pratiquei por um ano. Me deu um resultado insanamente melhor do que todos os meus anos de treinamento. Minha terra dos sonhos é como uma gruta do tesouro. O prota cai no chão e tremendo reflete. Nossa, estou com tanta fome. O que caralhos está acontecendo? Por que estou com tanta fome? Não estou conseguindo aguentar. Será que meu corpo é incapaz de produzir energia o suficiente depois que meu status de vida aumentou drasticamente? Comida normal não consegue me dar os nutrientes que eu necessito em larga escala. Eu preciso de remédios, mas o salário da nossa família não é o suficiente para cobrir o custo desses tipos de suplemento. Se isso continuar, a minha progressão vai ser afetada. Eu tenho que ganhar dinheiro para comprar eles. A escola vai premiar estudantes exemplares com um certificado. Eu lembro que os estudantes que recebiam esse certificado da Academia Bairri ganhavam 50 mil reais. Se eu quiser o dinheiro, eu devo mostrar meu talento e minha força. A cena se passa para o dia seguinte, no vestiário da arena esportiva, e o Luo Ki Ming colocando seu casaco em daga. Que raro! Aquele professor ancião não gastou a aula inteira olhando a prova dessa vez. Não tivemos uma aula de combate faz tanto tempo. O Prota coloca a sua blusa, e o Gordinho, o observando, exclama. Hã? Lu Cheng. Seu cuzão. Desde quando você tem tanquinho? Nós só não se vimos por uns dias, né? Eu quase não te reconheci. Você tem músculos e peitorais. E o Prota dá um tapa em sua mão afirmando. Sim. Eu pratiquei muito esses dias. Meu cabelo cresceu bastante. Eu preciso cortar. E o Gordinho, sem entender nada, questiona. Hum. Você só treinou por causa da aula de combate de hoje, né? Você quer parecer gostosão para as garotas ficarem babando por você. Eu tô vendo esse seu coração corrompido aí. E o Prota, o observando, rebate. Você que é o corrompido. O exame final está quase chegando. Você devia se preparar mais. E destemido, reflete. Mas talvez essa seja realmente a minha chance de ficar popular. O pessoal vai para o Salão das Artes Marciais. E o professor de combate anuncia. Beleza. Para a aula de combate de hoje, vamos consolidar o que aprendemos no curso básico de artes marciais. E o Gordinho, o observando, cochicha. Eu ouvi que ele é um artista marcial de nível 2. Ele até já lutou contra monstros antes. Olha a cicatriz no braço direito dele. E o Prota, o observando, pensa. Um artista marcial de nível 2? Mas os ataques dele parecem muito simples e superficiais. O que eu absorvi dos meus sonhos são muito superiores a isso. O professor faz uns movimentos e avisa. Certo. Eu já falei de todos os pontos importantes. E apontando o dedo, ele ordena. Yang Yifei, seja o meu oponente nessa demonstração. O aluno se levanta e responde. Sim, Sr. Zong. E a garota, o observando, se encanta. Uau! O Yifei é tão lindo. Ele também é bem forte. E a outra encantada concorda. Lógico. Ele é o mais lindo e o mais inteligente da classe. Eu quero praticar com ele. E a outra garota maliciosa insinua. Praticar. Tem certeza que é só isso que quer fazer com ele? E a outra garota, envergonhada, a repreende. Cala! Cala a boca! Não é assim! E o gordinho, observando o cara, reclama. Ele de novo, não? Ele sempre tem a chance de se mostrar. Ele é lindo e rico. Como que isso seria justo? Todos os remédios que eu tomei até agora funcionaram bem. Meu status de vida está quase em 1.2. Os professores da escola não são justos. Como que nós, meros plebeus, poderíamos sobreviver? E o Prota, o observando, pensa. Isso mesmo. Se fosse o antigo eu, provavelmente pensaria da mesma forma. Mas agora é diferente. Eu vou lutar pelo que quero. A demonstração é finalizada e o professor Jong elogia. Pare! Nada mal. Seus movimentos são bem afiados. Só há alguns pequenos problemas com aonde você deixa seu centro de gravidade. Vou corrigir eles depois da aula. Continue assim e você vai longe! Vamos proceder com os combates! Irei selecionar alguns estudantes para lutar com você! E o cara, o cumprimentando, agradece. Entendido? Obrigado pela ajuda, Sr. Jong. E com um olhar de desgosto, reflete. Arrogante. Me ajudar? Um artista marcial de nível baixo como você? É mais fraco que o treinador da minha família. Comparado com você, que só foi um fardo no campo de batalha, meu futuro é brilhante. O professor Jong se vira para os alunos e pergunta. Quem quer lutar contra o Yang Yifei? Alguém quer se voluntariar? E o gordinho, suspirando, desanima. Quem ganharia dele? Não viraremos vergonha pública de nos voluntariarmos? Quem faria algo assim? E o professor, com um olhar de desgosto, reflete. Toda vez que eu menciono combate, os estudantes passam longe. Eles são muito medrosos. Como que eu posso ensinar eles assim? Mesmo que a escola ensine-os a cultivar o status de vida e praticar artes marciais, aqueles que conseguem entrar no exército depois de graduar e continuam a jornada para virar os melhores artistas marciais são os que brilham mais. Eles dizem que eu os prefiro, mas eles nunca pensaram sobre com cuidado. Além de Yang Yifei, nenhum deles quer chegar perto da batalha. O prota o observa com um olhar furioso. E o professor Jong, com um suor no rosto, pensa. Aquele garoto? Que brilho é aquele? É como se ele fosse experiente em lutas? E o professor aponta o dedo, dizendo. Beleza! Vou escolher esse carinha aqui. E o prota, se levantando, confirma. Ok. E o professor, surpreso, reflete. Sempre tivemos um cara com esse potencial? E o gordinho, assustado, tenta convencê-lo a desistir. Lu Sheng, não é melhor desistir antes de começar? O exame tá logo ali. Se você se machucar, vai afetar suas notas. Não se force a fazer esse tipo de coisa. E o prota, com um sorriso no rosto, o tranquiliza. Relaxa, Ki Ming! Eu não te falei que andei praticando bastante? O prota se aproxima e o professor Jong, com os braços abertos, anuncia. O tempo limite é 10 minutos. As regras são as mesmas de uma luta amistosa padrão. Mas lembrem-se que a segurança vem em primeiro lugar. Lembrem-se dos pontos importantes que já mencionei. Aprendam um dos outros até o tempo acabar. E o professor, observando o prota, pensa. Nossa, ele está tão calmo, mesmo sabendo que vai lutar contra o mais forte da sala. Como que eu não percebi essa joia antes? E questiona. Qual o seu status de vida? E o prota, o observando, responde. Da última vez em que eu fiz o teste, estava em 0.8. E o professor, confuso, reflete. 0.8? Tão baixo? Não parecia que era tão baixo. Será que eu me confundi? E aconselha. Então não coloque muita força nos ataques. O objetivo principal é aprender. E ordena. Preparados? Comecem! E o Yang Yifei, tirando o sarro, pergunta irônico. Está preparado, Sr. Lu? Ouviu o professor antes? Não use as mãos para amortecer a queda. É perigoso demais. Você precisa proteger seus pontos fracos, principalmente sua cabeça. O prota se prepara para a batalha e responde. Confiante. Obrigado pelo aviso. Estou pronto. Pegue leve. O cara parte para cima do prota, lançando um soco, e provoca. Ok. E pensa. Lu Sheng, você sabe o que é mais importante em um combate real? Controlar a distância entre você e o oponente. Observar seus movimentos. Prever o próximo ataque. Escolher entre os métodos mais apropriados para derrotá-lo. Manter um equilíbrio entre os movimentos defensivos e ofensivos. Tomar vantagem do tempo de batalha para usar ataques curtos e rápidos. Antes de atacar mais forte para assegurar a vitória. O pessoal fica aterrorizado e o cara pondera. Nenhum deles é importante. A coisa mais importante é a distância entre o status de vida, força e velocidade. O vencedor já foi definido. O mais forte vence. Um inútil igual você deveria se ajoelhar na minha frente e implorar por piedade. O prota se esquiva e o cara fica sem entender nada. O prota o contra-ataca com um belo soco de esquerda. E o cara, sendo jogado para longe, questiona, incrédulo. O quê? O professor corre em direção ao Yang Fei e fica sem entender nada. O pessoal fica aterrorizado e alguém chocado exclama. Lu. O Lu Sheng fez isso com só um soco. Foi só um soco. E ele derrotou. Ele, só com isso? Os alunos se aproximam e alguém indaga. Hã? Que merda acabou de acontecer aqui? O Lu Sheng derrotou o Yang Fei com um soco só? E o professor Zhong, aterrorizado, ordena. Por que você está parado aí? Chame a enfermeira. Rápido. E o garoto com suor no rosto responde. Oh, ok. E o Yang Fei, todo lascado, é levado para a enfermaria. E o prota, sem jeito, murmura. Senhor Zhong. Senhor Zhong, me desculpa. Foi sem querer. Eu não controlei a minha força. O professor Zhong se vira, toca em seu ombro e consola. Ficar machucado é inevitável quando estamos aprendendo em combate. Não se preocupe, não foi nada sério. Venha comigo para o escritório. Preciso conversar com você. E o prota, o observando, concorda. Tudo bem. Ele se vira para o seu amigo e avisa. Kimming, preciso ir ao escritório do professor. Por favor, avise o próximo professor. E o gordinho assustado responde. Ok. E o pessoal aterrorizado comenta. Meu Deus. O que o Lu Shang usou? Drogas? Como ele ficou tão forte? Ele derrotou o Yang Fei com um ataque. É realmente aquele Lu Shang que conhecemos? O Yang Fei tem um status de vida de 1.2 e ele não aguentou o soco do Lu Shang? Qual o real status de vida do Lu Shang? O prota entra no escritório do professor Zhong e, impressionado, exclama. Nossa, você tem um bonsai! Não sabia que você tinha esse hobby, senhor Zhong. E o professor rindo comenta. Todos possuem seus hobbies. E também todos possuem seus próprios segredos, não é mesmo, senhor Lu Shang? Que tem o status de vida de 0.8. E o prota sem jeito justifica. Senhor Zhong, eu te disse. Esse foi o resultado da última vez que eu medi. E o professor Zhong com um olhar sombrio pergunta. Você não está tomando aquelas drogas que aumentam o status de vida forçadamente, está? Você deve saber que isso é estritamente contra as regras. Não só machucam seu corpo, além de que, se te pegarem usando, você está ferrado. E o prota, espantado, rebate. Hã? O quê? Drogas? Lógico que não. Eu juro que nunca usei. O professor Zhong abre uma caixa e sugere. Tudo bem. Se esse é o caso, vamos medir seu status de vida agora. Se você usou elas, o número ficará variando. Quando terminar, vamos medir sua força de batalha. Se o seu status de vida e a força de batalha combinarem, será provado que você é realmente forte e nunca usou essas drogas. E o prota, destemido, concorda. Certo. Ele toca no objeto e o professor, sem entender nada, exclama. O quê? 1.5? E reflete. 1.5. Ele é um legítimo artista marcial. Ele é um artista marcial com apenas 18 anos? Na nossa escola, não. Até na cidade inteira, ele vai ser considerado um gênio. O prota se aproxima do boneco de treino e dá um socão, o destruindo. E o professor, aterrorizado, indaga. O quê? O que acabou de acontecer? E o professor Zhong, chorando, exclama. Não, meu lindo bonsai. Por quê? E o prota, aterrorizado, pede. Me desculpe. Foi sem querer, senhor Zhong. E o professor Zhong, chorando, pensa. Esse garoto... Mesmo que a máquina seja feita para estudantes, ela deveria aguentar ataques de artistas marciais avançados. A força de batalha dele é melhor do que a de um artista marcial de nível 1. O prota se senta e o professor Zhong, o observando, relembra. Você me disse antes que seu status de vida era 0.8 da última vez em que você fez o teste. Quando você mediu, questiona. E o prota, o observando, responde. Ah, foi há 15 dias atrás. E o professor Zhong, aterrorizado, indaga. O quê? 15 dias? Você está me dizendo que só demorou 15 dias para aumentar o seu status de vida de 0.8 para um número de um artista marcial legítimo? Que tipo de família rica você tem? Ou que tipo de grande mestre te ajudou a cultivar? E o prota, sem jeito que responde. Minha família é bem normal e eu também não tenho nenhum grande mestre. E como eu consegui aumentar a minha força tão rápido é um segredo. E o professor Zhong, com um olhar sombrio, pensa. O status de vida dele dobrou em só um mês? E a força de batalha dele é muito mais forte do que a de um artista marcial legítimo. Quando eu era um estudante, meus status eram muito bons. Depois de cultivar por muitos anos, eu finalmente cheguei no nível de um artista marcial de nível 2 e entrei para o exército. Quando eu pisei no campo de batalha, eu percebi algo que era... que os humanos nunca iriam triunfar contra os monstros. Quando estávamos contra quantidades absurdas de força, humanos são pequenos e inúteis. E aqueles que são capazes de vencer contra esses monstros são os que também possuem quantidades insanas de força. Os humanos não conseguem nem comer a poeira deles. Eles são monstros! O professor Zhong relaxa e argumenta. Entendi. Com esses seus resultados, você poderia entrar nas melhores classes da escola e ser ensinado pelos melhores professores. O prota fica espantado. E o professor Zhong continua. Irei falar com o administrador educacional agora mesmo. E o prota, o observando, agradece. Obrigado pela generosidade, professor. Porém, não preciso disso. Acredito que minha classe atual já é muito boa. E reflete. É mais fácil cultivar no meu sonho do que aprender em aulas. E o professor Zhong, sem entender nada, insiste. Você não precisa? Mesmo assim, a escola irá te dar um suporte completo, já que você é tão talentoso? Se você tiver quaisquer dificuldades enquanto cultiva, a escola pode te ajudar. Nos comunique qualquer problema. E o prota decide. Nesse caso, vou aceitar sua oferta. Mas tenho dois pedidos. Eu quero aplicar para a bolsa de artes marciais. E ao mesmo tempo, eu espero que a escola me dê mais tempo livre durante as horas letivas. E o professor Zhong, fazendo uma anotação, reflete. Então, ele precisa de dinheiro e tempo livre. E diz. Tudo bem. Irei te ajudar com a bolsa e também irei te fornecer 30 mil reais. E o tempo livre, vou falar com o escritório de administração educacional. A aplicação da bolsa vai ser aprovada em dois dias. Mas seu treinamento é algo imediato. Ele entrega um objeto para o prota e avisa. Vou te dar isso por enquanto. Pode me pagar de volta quando tiver dinheiro. E o prota, espantado, pergunta. Isso? E reflete. É um cartão de artes marciais preto. Tem pelo menos 100 mil aí. É mais que o dinheiro da bolsa. O prota pega o cartão e com um grande sorriso no rosto, agradece. Obrigado de verdade, senhor Zhong. E o professor Zhong, rindo, aconselha. Não negligencie seus treinos. Estou apostando em você para recuperar a honra da nossa escola. Pode ir para a aula agora. E o prota, com um sorriso no rosto, se despede. Entendido. Obrigado novamente, senhor Zhong. O prota vai para a aula e o professor Zhong, com um grande sorriso no rosto, pensa. Que ótimo! Lu Sheng. A minha academia bairro tem um prodígio como ele. Ele não tem nem 18 anos, mas tem o potencial de um artista marcial de nível 2. Antes do exame, devo manter ele por baixo para que seja nossa arma secreta. Posso usar ele para assustar outras escolas. O professor Zhong se levanta e, aliviado, pensa. Isso mesmo. Preciso que meus superiores saibam disso. Ele não só vai conseguir gabaritar o exame, como também, depois de tanto tempo, nós finalmente teremos alguém para ir para aquele lugar. Enquanto isso, em uma loja, uma mulher mostrando um frasco argumenta. Você tem bom gosto. Esse é o mais novo suplemento benevolente do salão, o coração da orquídea. Consumir isso para fortalecer seu nível de status de vida depois de ter atingido 0,8 será mais eficaz. Além disso, isso foi desenvolvido especialmente para artistas marciais famosas. Além disso, este é um item em promoção. Cada garrafa custa 30 mil. E a mulher, com um sorrisinho no rosto, completa. Está bem, irei levar este. Elas saem da loja e a mulher aconselha. Filha, você tem que praticar muito depois de tomar esse suplemento para que possa fazer pleno uso dele. E a garotinha feliz agradece. Obrigada por seu patrocínio. Não se preocupe, mãe. Vou ficar em primeiro lugar no exame simulado desta vez. E o prota, a observando, pensa. 30 mil por garrafa? Meus pais só podem pagar suplementos que custam 3 mil mesmo depois de trabalhar incansavelmente. Somente artistas marciais fortes conseguem ganhar muito dinheiro. Consequentemente, ter mais dinheiro permite treinar artistas marciais fortes. É muito difícil para uma pessoa de uma família pobre se tornar um dos melhores artistas marciais. King é uma verdadeira prodígio. Ela é talentosa. Ela tem o poder de mudar seu próprio destino. Mas seu progresso tem sido afetado por mim que tenho estatísticas baixas e carência de recursos. Além disso, eu não estou disposto a aceitar o fato de que sou apenas um artista marcial medíocre. Mas eu não tentei o meu melhor para encontrar maneiras de mudar meu destino. Então eu pude continuar vivendo minha vida de forma confusa, mesmo sem fazer nenhuma conquista. Dois garotos passam pelo Prota e um deles sugere Hoje, apresento a você uma grande oportunidade. Realmente dominei uma grande habilidade com a espada. Vamos a uma caçada. E o outro cara, rindo, justifica É tudo por sua causa. Se você tivesse gasto menos tempo com jogos, poderíamos ter aumentado as nossas estatísticas mais rápido. E o Prota, observando eles, pensa É isso mesmo. Ainda que eu ansiava em experimentar o inimaginável mundo dos artistas marciais, continuei a me esconder nos jogos e estava relutante em desistir da ligação que tenho com a minha vida passada. É como se eu fosse um peixe preso em um tanque. Um peixe deseja viver no oceano vasto e sem limites, mas está relutando em deixar de lado o conforto e a paz que tem no tanque. Entretanto, tudo mudou. Me libertei desses limites e explorei um mundo além. Eu ganhei a oportunidade de mudar meu destino. Eu não tomarei as decisões erradas sobre o que eu quero e como eu devo fazer as coisas. O Prota toma um susto e reflete. Isso. Eu acabei de dominar a enorme quantidade de memórias de batalha que eu absorvi antes. Minhas técnicas de combate melhoraram muito. Agora eu finalmente dominei estas técnicas de luta. Encontrei o seu verdadeiro eu. Meu professor já havia mencionado isso antes na aula. Foi esclarecedor. Fiz alguns progressos. Ching, mãe, pai, continuarei ficando mais forte e buscarei tudo o que quiser. Um zumbi surge do nada e parte em direção ao Prota. Ele bloqueia o ataque e o contra-ataca, jogando-o para longe. E o observando, constata. Ufa. Esse zumbi deve ter sido um artista marcial em sua vida passada. Ele ainda era capaz de sussurrar as técnicas das artes marciais, mesmo depois de se tornar um zumbi. O Prota olha para as montanhas e conclui. De acordo com as memórias do zumbi, a base militar número 1359 fica logo adiante. Mas a base militar não está marcada por uma fumaça preta e com um número incontável de monstros. Isso é estranho. Eu ainda não esbarrei em nenhum monstro. Vários zumbis surgem e o Prota facilmente elimina todos. E espantado, ele exclama. Hã? Finalmente encontrei a base militar número 1359. O Prota desce o penhasco e murmura. Nossa, que muralha gigantesca. Essa deve ser uma cidade, certo? Não é como uma base militar e pensa. Mesmo se dois titãs aparecessem agora, mesmo, não me surpreenderia nada. O Prota começa a escalar a muralha e reflete. Como a parede é tão espessa? Ela deve ter pelo menos 20 metros de espessura. É inimaginável que tipo de batalha levaria a uma infiltração em uma base militar dessa escala. Seja nas artes marciais ou no desenvolvimento da civilização neste mundo, os dois superam de longe os do meu mundo original. Mas se uma civilização tão forte caiu nas garras desses monstros, como seria o nosso futuro? E olhando para a cidade, ele observa. Hum. Aquele prédio parece diferente dos outros. Deve ser a base militar ou o quartel-general. Hum. O que é aquilo? Parece que... Parece que há um zumbi. Alguma coisa parte para cima do Prota. Ele fica aterrorizado. Cai no chão. E trêmulo murmura. Meu Deus! Que merda foi essa? Uma onda de choque? O que há com essa áurea assombrosa? Por que ele é tão intimidador? Melhor eu não me aproximar daquele lugar. Não deveria pensar nisso por enquanto. Deixe-me pesquisar primeiro a área ao redor. O Prota avista mais zumbis e analisa. Os zumbis lá embaixo não parecem tão assustadores. O Prota pula em direção a eles e pisa na cabeça de um zumbi, o derrubando. Ele entra em uma sala e observa. Hum. Não tem zumbis aqui. Esse lugar parece um apartamento normal. Ele pega uma colher e deduz. E parece que os proprietários estavam aproveitando uma refeição quando o apocalipse ocorreu de repente. Os pratos nem foram retirados da mesa. Não há nenhum sinal nas portas e janelas que mostre que a casa foi arrombada. Será que as pessoas se transformaram em zumbis por causa daquela névoa negra assustadora? O Prota avista um objeto misterioso e questiona. O que é isso? Será que ainda funciona? O Prota aperta o objeto e um holograma aparece dizendo. Fim do modo de espera. Reiniciando o programa. Olá. Você está usando a tecnologia da lei celestial. E o Prota, o observando, pensa. O que? O que é isso? Uma imagem holográfica? Uma realidade virtual? Espera, esta coisa está usando a mesma linguagem que a minha? Essa coisa tem uma função de tradução automática ou algo assim? E o holograma esclarece. Eu fui criada pela tecnologia da lei celestial. Sou a IA, uma inteligência artificial com um cérebro da 16ª geração para te auxiliar. Sou responsável pela administração do servidor de internet da base militar número 1359. E o Prota, a observando, reflete. Cérebro. Inteligência artificial. A tecnologia do futuro é tão avançada? E questiona. Certo. IA. Você pode me mostrar as notícias mais recentes? E o holograma responde. Entendido. Fico feliz em poder ajudar. Conectando ao Skynet. Conexão ao Skynet impossível. Conectando à base de dados da base militar número 1359. Conectando. Várias notícias aparecem e o Prota fica sem entender nada. E surpreso ele pensa. Um artista marcial de classe 10. Se este mundo e o meu forem mundos paralelos, o progresso deles nas artes marciais será inimaginável. O Prota vê um monstro aterrorizante e espantado reflete. A tecnologia e as artes marciais do mundo deles se desenvolveram até um nível incrível. Porém, até um artista marcial de classe 10 e uma parede alta e resistente não conseguem defender nada contra as garras dos monstros e a neblina negra. Apesar de eles terem desistido eventualmente do corpo celestial que eles chamam de lar e até enviando um time de busca ao espaço em busca de outro planeta adequado para os humanos viverem depois que a civilização foi obliterada naquele dia. Nenhuma notícia boa foi enviada para cá, como esperado. Humanos são incapazes de evitar a extinção mesmo com a civilização prosperando. Lamentável. O Prota se senta e solicita. Ia. Você poderia investigar a história do mundo? E ela responde. Certo. Recuperando a história do mundo. O Prota observa a história e com um olhar triste pensa. O povo deste mundo era muito forte e mesmo assim não conseguiram evitar a morte. Talvez eu consiga aprender algo com a experiência deles para que o meu mundo não seja extinto. E narra. No primeiro ano da Era das Artes Marciais, fendas enormes apareceram ao redor do mundo e delas muitos monstros surgiram. No trigésimo quarto ano da Era das Artes Marciais, o primeiro artista marcial com força interna nasceu na nação do Dragão Ancião. Neste mesmo ano, a Organização Mundial de Artes Marciais foi estabelecida. E com um suor no rosto, o Prota indaga. Espera um pouco. Isso não é a história do meu mundo? Ah, então é isso. A mesma língua. O mesmo sistema de classe dos artistas marciais. As imagens que eu vi antes não eram de outro mundo sendo destruído. Eram imagens do meu mundo sendo destruído em 10 mil anos. Espantado, ele reflete. Espera? Talvez não. Talvez não seja o mesmo mundo. Pode ser só uma coincidência. Ou o mundo nas imagens é só um mundo paralelo. E o Prota, destemido, pede. Ia. Consegue recuperar as minhas informações pessoais? E ela informa. Lu Sheng. Pesquisa completa. 36 resultados encontrados. E o Prota, observando sua ficha, diz. Em junho do 297 ano da era de artes marciais. Tenha as minhas informações. Hã? Por que só vou viver até os 28 anos de idade? Além disso, eu sou só um cidadão. Continue procurando. Procure por qualquer informação sobre Lu Sheng em março do ano 299. E a IA diz. Autoridade insuficiente. Convidados não possuem permissão para acessar informações relacionadas a artistas marciais. Autoridade insuficiente. Por favor, forneça uma amostra de sangue para criar uma conta. E o Prota, olhando para sua mão, pensa. Eu preciso dar o meu sangue a ela para criar uma conta? E questiona. Como eu deveria te dar meu sangue? Você tem algum tipo de agulha? Ela morde o seu dedo e o Prota, coradinho, gagueja. O quê? O quê? Ela, analisando seu sangue, informa. Amostra de sangue coletada. Começando a análise. E o Prota, envergonhado, reflete. Ah, essa pessoa do futuro tá indo longe demais. O holograma fica espantado e o Prota pergunta. Hum? O que foi? E o sistema anuncia. Ding. Análise de sangue completa. Plano revolução ativado. Conectando a base de dados de revolução da base militar, número 1.359. Sucesso. Acesso permitido. E o Prota, a observando, pensa. Revolução? O que é isso? Será que é o plano de procurar um planeta novo antes de deixar a Terra? Ele observa a sua ficha e questiona, surpreso. Hã? Por que a minha foto mudou? E, assustado, reflete. O futuro mudou? Lendo a descrição, Me formei com os melhores resultados na Academia Baia. Fiquei em 23º colocado na cidade de Baia e entrei na Universidade de Artes Marciais de Baia. Três anos depois, me juntei às Forças Armadas. Depois servi na base militar de Tianan e morri no campo de Batalha Sul, aos 37 anos de idade. Eu ainda era solteiro. Também fui o primeiro tenente oficial, mas não tive nenhuma contribuição marcante. Será que depois que me tornei mais forte, o futuro mudou? As informações de antes de eu fazer 18 anos são as mesmas que eu me lembro. A ocasião sobre a minha força aumentando muito antes dos exames unificados também foi registrada. Porém, não importa o quão extravagante a minha história seja, toda essa glória não significou muito. Nessa base de dados não posso ser considerado um gênio, até porque numa base de dados com mais de 10 mil anos de informação, existem muitos gênios. É como dizem, nem todo mundo consegue deixar sua marca na história. Mas, a falha na minha informação pessoal? Eles só registraram meu nível de Ki no sangue de 2.02 e força de batalha de 257 quando eu fiz os exames unificados. Se eu ignorar a Terra dos Sonhos e só focar no exercício e nas técnicas de respiração, enquanto uso os recursos que eu tiver para manter a velocidade de progresso, conseguirei alcançar esses valores em 200 dias. Mas se eu continuar cultivando e colhendo benefícios da Terra dos Sonhos, eu definitivamente superarei esses valores. Como pude eu, Lu Sheng, ficar satisfeito com a 23ª colocação na cidade? Eu deveria ser um dos melhores nas classificações mundiais, para que todos saibam da minha existência. O meu futuro não deveria ser limitado a isso. Se eu continuar me tornando mais forte e continuar mudando o futuro, a raça humana não será extinta. E então eu, Lu Sheng, me tornarei o salvador com o poder de mudar a história. Como uma pessoa ambiciosa, eu deveria ser aquele que começa a revolução. Voltando para a presente cena, o prota se prepara para o almoço, e a sua mãe, o observando, comenta. Filho, por que não está com o uniforme? Não tem aula hoje? E o prota responde. É, o professor disse que posso estudar em casa e não preciso ir. E a sua mãe, comendo um cookie, indaga. Isso existe? E a sua irmã, tomando um chá, reflete. Pode escolher entre estudar em casa ou na escola? Nunca ouvi nada sobre isso. O prota finaliza o almoço, se levanta e afirma. Estou satisfeito. Vou ir para o quarto estudar. Tenho que praticar. E a sua mãe, com um sorriso no rosto, encoraja. Que bom. Continue com o bom trabalho, filho. E a sua irmã, o observando, reflete. Esse menino... Sinto como se ele tivesse mudado tanto. Ele não está mais feliz como antes. E ele também está... Profundo. Misterioso. O prota entra em sua sala de treinamento. Ele recebe uma ligação e atende. Alô, senhor Zong? E o professor John, com um sorriso no rosto, fala. Lu Shang. Sua bolsa de estudos chegou. Venha depois para buscá-la. E o prota responde. Ok. Obrigado, professor. E o professor John continua. Ah, e por que você não veio hoje? Pensei que a gente fosse discutir seu horário escolar. Eu ainda quero. E o prota o interrompe. Senhor Zong, eu não tenho muito tempo, por isso tenho que desligar. Agora não consigo explicar, mas depois entrarei em contato. E o professor John insiste. Espera, mas você... O prota desliga o telefone, se senta para meditar e pensa. Agora não tenho tempo para pensar em escola. Eu preciso ficar mais forte e surpreender a todos. O único jeito de chegar mais alto é mostrando meu poder. E eu tenho que chegar no topo para encontrar uma maneira de mudar o futuro. O prota volta para o seu sonho e olhando o sistema, ele pede. E a, por favor, pesquise todos os métodos, notas e dicas de artes marciais que você pode encontrar. E ela, o observando, responde. Ok. Pesquisando em diversas fontes. Busca concluída. Total. Quatrocentos e sessenta e sete mil resultados. E o prota, com um suor no rosto, exclama. Nossa, isso é demais. Filtrar apenas as coisas adequadas para artistas marciais de primeiro nível. E classifique do melhor ao pior. E a Iá, com um sorriso no rosto, afirma. Ok. Fazendo a filtragem. Filtro. Artistas marciais de primeiro nível. Classificação. Selecionando os melhores. Filtragem concluída. No topo, três resultados. A técnica da respiração natural e o prota, com um olhar sério, reflete. Esse é o melhor método em 10 mil anos. O capítulo de refinamento do corpo estelar. Criada por Wang He. Um membro do décimo primeiro escalão da Liga de Artes Marciais. Incluído no programa SPARK. Técnica de respiração natural. Capítulo introdutório. Criado por Yang Yizhou. Um membro do décimo primeiro nível escalão da Liga de Artes Marciais. Incluído no programa SPARK. Contemplação de cristais. Capítulo introdutório. Criado por Duan Yifeng. Um dos membros do décimo segundo escalão da Liga de Artes Marciais. Incluído no programa SPARK. Décimo primeiro nível. Décimo primeiro nível. O artista marcial atual mais forte é apenas de nível 9? Mas na minha frente estão três técnicas de artistas marciais de nível 11. Isso é incrível. Mesmo que sejam apenas capítulos introdutórios, o valor dessas coisas é inimaginável. Todas essas técnicas foram incluídas no projeto SPARK. Parece que nossos ancestrais da Liga de Artes Marciais já conheciam seu destino. E mesmo que eles não pudessem fazer nada, eles tinham que guardar seus aprendizados e ter esperança que alguém do futuro passaria suas vontades para a frente. Mas eles nunca poderiam imaginar que não seria alguém famoso que as passaria, e sim eu. A alquimia estelar. O corpo humano se configura como um universo em miniatura para afastar a mente e manter os espíritos. Refinar o ki e o sangue, fortalecendo o corpo. Refinando todas as células mentais para transformar cada uma delas em uma célula de poder inacabável. Transformar o sangue em um rio de estrelas, o corpo se torna em um campo de mudanças infinitas, fazendo com que sua densidade atinja um nível extremo. Sua defesa e força atingem níveis inimagináveis. O ki e o sangue fervem e se tornam tão majestosos quanto um rio de estrelas. Insano. Se o efeito da técnica de refinamento do corpo anterior fosse 1, então a técnica de refinamento estelar, ou a alquimia estelar, é 1.000, ou até mais. No começo, os exercícios não são muito fora do comum. Então, a técnica de respiração natural. Técnica de respiração natural. Primeira forma. A respiração do fogo. O prótase concentra, trabalha a sua respiração e sente o fogo em seu corpo, e com um olhar surpreso ele exclama, UAU! E reflete. Isso é o sopro de fogo? É como se tivesse várias chamas dentro do meu corpo. Até meu sangue está fervendo. E essa é apenas a primeira técnica. Ainda há muitas outras técnicas com outros atributos. E olhando para o sistema, ele anuncia. A seguir, a visão de cristal. Purificação da mente. O fortalecimento da vontade. Ela lida com a parte mais misteriosa da prática das artes marciais. O poder espiritual. E meditando, ele pensa. Quer dizer que eu vou praticar meu poder espiritual? Deixa-me tentar. Ele entra em um mundo vazio. Observa um cara e constata. Esse é o mundo espiritual. Ele se aproxima do cara e pensa. A vontade espiritual é muito importante para a prática de artes marciais. Um artista marcial de vontade forte e sem distrações pode facilmente superar um com vontade frouxa e focado no poder. Mas, como se pratica isso? Eu não conheço nada desse mundo. O prota suspira e admite. Ah, acho que vai demorar um tempo. O prota pausa a sua meditação e, exausto, ele pensa. Estou cansado demais. E isso não pareceu um sonho. O prota se observa e reflete. Isso cheira mal. Esse é o meu suor? Tenho certeza que isso veio do mundo dos sonhos. Então quer dizer que também afeta o mundo real? Ótimo. O prota se levanta, tira a camisa e reflete. Vou tomar um banho. Essas duas técnicas estão se multiplicando no meu corpo. É incrível como se pode eliminar as impurezas de seu corpo. Tudo isso é incrível. Ele pega o frasco que o seu pai o deu e pensa. Agora meu treinamento está progredindo muito rápido. Quando eu receber minha bolsa de estudos, eu poderei começar a fazer remédios. Será uma receita rara, nunca vista antes. Não só meus poderes aumentarão, mas também afetará a indústria farmacêutica mundial. O prota vai até a Academia Bai e o professor Zhang, segurando um cartão, comenta. Sério? Pelo menos me avise antes se você planeja vir para a escola. O prota, pegando o cartão, responde. Entendi. Desculpe por causar tantos problemas, Sr. Zhang. O professor Zhang, o observando, diz. Você pode ir embora agora se estiver ocupado. Apenas garanta que venha à escola pelo menos uma vez por semana. O prota, acenando, concorda. Tudo bem. Enquanto o prota se retira, o professor Zhang reflete. Esse garoto, só passaram dois dias desde a última vez que nos encontramos, mas por que sinto que não consigo mais compreendê-lo? O prota sai da academia e, olhando para o cartão, pensa. Agora que finalmente tenho algum dinheiro, preciso resolver minha carência de qui sanguíneo o mais rápido possível. Com as receitas médicas que obtive do futuro, serei capaz de produzir os suplementos mais eficientes. De acordo com as receitas que obtive do Banco de Dados Revolucionário, neste ponto do tempo, os suplementos mais adequados para mim são o caldo de músculo e sangue fortalecedor e o comprimido nutritivo ósseo. Tenho que usar equipamentos profissionais, mesmo que seja apenas um simples caldo medicinal. Até o menor erro pode estragar completamente seus efeitos. Por isso, preciso de um laboratório farmacêutico adequado. Definitivamente não posso pagar por ele. Não tenho dinheiro o suficiente para comprar um... Vou tentar alugar as instalações de uma farmácia. O prota vai até um laboratório farmacêutico. E o fortão, com os braços cruzados, exclama. O quê? Você quer alugar nosso laboratório farmacêutico? Está brincando comigo! O laboratório é a instalação mais valiosa de toda farmácia? Você realmente achou que nós te deixaríamos entrar apenas porque pediu educadamente para dar uma olhada na nossa receita secreta? Ele fecha a porta na cara do prota e exclama. Agora saia daqui. Fora, seu vagabundo! Suspirando, o prota reflete. Ah, esta é a sétima loja que pergunto. Exatamente como eu esperava. Já comprei todos os ingredientes necessários para fazer a sopa de aumento de músculos e sangue. Tenho mais do que o suficiente para fazer algumas porções dela. O cartão que o Sr. Jong me deu não tem apenas 30 mil. Há um total de 80 mil nele. Acho que ele colocou um pouco do próprio dinheiro. Se eu não puder alugar um laboratório, terei que comprar alguns equipamentos básicos online e tentar fazer isso em casa. O prota entra em um local e, surpreso, pensa. Hã? Há uma farmácia aqui? Por que há uma farmácia em um lugar tão suspeito? Talvez. Ele entra no estabelecimento e pergunta. Com licença? O cara, vendo um vídeo no celular, responde. Hã? O prota se aproxima e, observando-o, diz. Com licença, eu. O cara o interrompe, dizendo. Olhe ao redor. Se quiser comprar algo, traga os itens aqui e pague por eles. O prota tenta explicar. Eu não estou aqui para comprar. E o cara o interrompe novamente. Nem pense em roubar a loja. Há câmeras de vigilância por toda parte. Tudo o que fizer será capturado. Com um olhar sério, o prota reflete. Embora o funcionário da farmácia anterior tivesse uma má atitude, pelo menos perguntou se eu precisava de algo. Esta farmácia? Parece que eles não estão interessados em fazer negócio. O prota coloca a mão em cima do celular do cara que se levanta irritado. Ei, seu filho da mãe? Que diabos você está fazendo? O prota se aproxima com um olhar sombrio e o cara, assustado, pergunta. Seu, o que você quer? Intimidando, o prota responde. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês têm um laboratório farmacêutico aqui? Assustado, o cara responde. E se tivermos? Você não está aqui para comprar remédios? Com um sorriso, o prota diz. Se vocês tiverem um laboratório, eu gostaria de fechar um acordo com vocês. O cara leva o prota até a entrada do laboratório. Ele abre a porta e com um olhar de desgosto diz. Com base no que concordamos, será 500 por hora. Vamos cobrar o valor total, mesmo que você não use o laboratório durante uma hora inteira. Você só pode usar o laboratório por três horas. O prota o interrompe. Entendi. Eu vou pagar antecipado. O cara recebe o pagamento e com um sorriso exclama. Ótimo. Você pode fazer o que quiser. O prota veste o jaleco e as luvas, dizendo. Muito bem, vamos começar. Esta é a minha primeira vez fazendo medicamentos. Ele pega um lagarto e pensa. Primeiro, tenho que preparar os ingredientes. Refletindo, ele continua. Para este lagarto mutante com escamas verdes, primeiro, preciso remover as escamas para ativá-lo. Depois, adiciono os neutralizadores, fixando a concentração em 35% e mantendo a solução a uma temperatura constante. Em seguida, liquefácio a pedra da lua condensada usando o transmissor de laser, definindo-o para uma banda específica. A radiação vai converter o material para o estado líquido. Coleto-o e deixo esfriar. Por último, corto uma porção de 30 gramas do galho de camélia petrificado. Este galho mutante é extremamente duro. Preciso ser extremamente preciso. Após processar todos os ingredientes, ajustando suas propriedades medicinais e misturando-os na razão e ordem corretas, finalmente obtenho a sopa de enriquecimento de músculos e sangue. O prota olha para o frasco, feliz, e exclama Consegui! Não pensei que conseguiria fazer isso com sucesso na primeira tentativa. Então, este é o suplemento que será criado 10 mil anos depois? Tirando a máscara, ele reflete. Só vou saber se minha criação foi um sucesso após ingeri-la. Ele bebe o líquido e comenta Hum, não sinto nada. Também não tem gosto. Será que falhei? Começando a ter sintomas estranhos, ele cai no chão e, ajoelhado, diz Os efeitos do suplemento são extremamente fortes. Ele conseguiu reabastecer o quis sanguíneo que me faltava todo esse tempo. Agora tenho um excesso dele. Com suor no rosto, ele pensa Então, esse é o resultado do conhecimento acumulado de mais de 10 mil anos do mundo das artes marciais, o cara bate na porta do laboratório. O prota a abre e, observando, diz O que aconteceu? Ainda não acabou o tempo. Não te disse para não me incomodar? Desesperado, o cara responde Não há tempo para explicar. Corra! Saia pela porta dos fundos. Rápido! Confuso, o prota pergunta O que está acontecendo? O cara responde, em pânico Nossa, chefe! Ela voltou! A mulher vai até o laboratório farmacêutico carregando uma caixa de suplementos. Ela pega um frasco verde, bebe e, enfurecida, esbraveja. Não! Ainda não está bom. Os efeitos medicinais estão muito fracos. As propriedades nem podem ser notadas. Isso não vai servir. Isso não pode nem ser considerado um tônico. Enquanto isso, na TV, passa uma propaganda que o fortão diz Como que um artista marcial diz que não consegue levantar? Deixe o passado ir com o vento E não deixe as cicatrizes de ontem te afetarem hoje. Apenas aproveitando o presente, você pode colher o amanhã. Pílulas de testosterona de dragão. Porque você vale a pena. E a mulher, com um olhar sério, argumenta Com o rápido desenvolvimento das artes marciais, a indústria farmacêutica complementar está mudando todos os dias. E há novas e melhores medicinas sendo desenvolvidas todo dia, forçando que as antigas desapareçam. A razão da minha família ter decaído tanto assim foi devido a continuarmos com pensamentos conservadores, aderindo a velhos hábitos e descansando sobre nossos lucros. O Salão Medicinal Xingxian ainda continua vendendo remédios antigos. Desde 100 anos atrás, nós perdemos completamente a nossa vantagem competitiva no mercado. Se continuarmos sem encontrar novas prescrições médicas, os negócios da família que o pai confiou pessoalmente a mim irá à maldição. Dane-se! Se não temos a capacidade de desenvolver novos produtos por conta própria, teremos que colaborar com mestres alquimistas experientes. O Sr. Zhang, da cidade vizinha, desenvolveu uma nova prescrição médica há pouco tempo. Eu preciso colocar as minhas mãos nisso dessa vez. Se a família Rê conseguirá se reerguer das cinzas, dependerá totalmente disso. Ela vai até a farmácia e o cara, pego de surpresa, pergunta. Se... Srta. Rê? Você não ia para a cidade vizinha hoje? Você voltou tão rápido? Ela passa por ele enfurecida. E ele, coradinho, pensa. Ó, a Srta. Rê está linda como sempre. Essa caminhada elegante e a beleza estrondosa. Você vai ser a minha deusa para sempre. Uma moça numa família que está gradualmente se enfraquecendo. Eu sou o único que pode protegê-la. No fim, nós, pombinhos, vamos viver felizes para sempre. Vou ser bem-sucedido na carreira e no amor. E depois, vou conquistar tudo que há para conquistar na vida. Isso mesmo. Parece até uma novel. E ela, enfurecida, exclama. Má fei! E ele, sem jeito, gagueja. Hã? Hã? Estou aqui. O que foi, Srta. Rê? E ela, segurando um jaleco manchado, exige. Explique isso. Você secretamente trouxe alguém para o meu laboratório de alquimia? Olhe! Minhas roupas estão sujas. E o cara, desesperado, pensa. Ah! Ela é linda mesmo quando está brava. E diz. Não! Não! Eu não deixei! Pô! Por que eu faria isso? E ela, com uma expressão de desgosto, decreta. Você... Esqueça! Você não tem que vir amanhã! E ele implora. Srta. Rê! Me deixe explicar! A cena se passa para ela limpando o laboratório farmacêutico. E, enfurecida, ela resmunga. Idiota! Estou tão brava! Vou ter que lavar, limpar e desinfetar tudo isso de novo. A mesa também. Esse otário! Eles até usaram meu ativador e controlador laser. E olhando para uma cápsula, ela pensa. Isso é um lagarto mutante de escamas verdes? Eles usaram esse ativador para ele? Mas as escamas, que é a parte mais valiosa, foram removidas? Hum, nunca ouvi de tal método preparativo. Ah, parece que é outra pessoa com a cabeça nas nuvens que quer desenvolver as próprias medicinas. Hum, desenvolver medicinas requer a posse de um conhecimento farmacêutico vasto e também requer uma quantidade enorme de dinheiro e experimentos. Para alguém que não possui um laboratório, que tipo de coisa ela quer fazer? Porém, colocar esperanças em algo tão irrealista não é o que eu estou fazendo agora. Ela olha para um frasco no chão e reflete. Ah, tudo bem. Além de trabalhar no meu laboratório e usar meu equipamento, vejo que essa pessoa também quebrou algumas coisas. Que incrível! Quantas surpresas mais terei hoje? Ela pega o frasco no chão e reflete. Hum, essa aparência, esse cheiro, pedra da lua condensada, raiz de árvore citrificada? Que tipo de combinação é essa? E está fazendo uma reação estranha também? Essa medicina? Nunca vi algo assim. Será que é? Ela experimenta uma gota do suplemento e, espantada, murmura. Isso, isso é. Enquanto isso, o cara, triste, indo embora, lamenta. É tudo culpa daquele maldito. Se eu soubesse, eu não teria tomado o dinheiro dele. Minha deusa, eu não posso acreditar que nossa história se encerra aqui. Oh, meu Deus, deixe-me ver minha deusa de novo. Mesmo que por um momento apenas... E a mulher se aproxima correndo e grita. Maffei! Maffei! Não vá! Pare aí mesmo! E ele, com lágrimas nos olhos, soluça. Senhorita re... Não! Su! Su! E feliz, ele diz. Eu sabia que você ligava para mim. Não vou para lugar nenhum. Meu lugar é eternamente ao seu lado, minha querida Su. Ela o pega pela gola e, enfurecida, exige. Me diga agora mesmo. Quem usou meu laboratório? Eu quero vê-lo agora. Agora mesmo. Você é surdo? Estou te falando. Quero ver ele. Se você encontrar ele, você pode voltar para o trabalho e com o salário dobrado. Entendeu? E o cara, sendo enforcado, diz. Eu... Eu tenho o contato dele. Ela pega o celular da mão do cara e ordena. Dá para mim. E com um suor no rosto, reflete. Aquela medicina é sanguíneo? O efeito de fortalecimento é ao menos 10 vezes melhor do que os tônicos de fortalecimento sanguíneo, que custam 100 mil dólares no mercado. Além disso, ela até possui os efeitos de melhorar a pele do usuário, entre outras coisas. No topo de tudo isso, os componentes principais são todos ingredientes comuns. O preço de produção é menos que 5 mil dólares. Esse novo tônico é de classe mundial. Ela faz uma ligação e com um suor no rosto reflete. Finalmente, eu encontrei. É a chance da família He. Enquanto isso, o Prota estava aperfeiçoando suas técnicas de combate. E insatisfeito, ele pensa. A técnica estelar da refinação corporal. Como esperado de uma técnica de artes marciais de Rank 11. A habilidade incrível de acordar o potencial do corpo humano é simplesmente além da compreensão humana. Nesse ritmo, eu talvez consiga dar berço a uma estrela de verdade no meu corpo. Já a técnica de respiração natural também é fenomenal. Possui um imenso poder. Sem a ação complementar dessa técnica de respiração, os efeitos da técnica estelar da refinação corporal não seriam tão bons. Minha vitalidade aumentou muito. Os efeitos do fortalecimento do sangue e dos músculos também são incríveis. Eu fiz 12 porções daquela medicina antes. Com meu físico atual, duas porções por dia seriam o suficiente. Vou ter que encontrar uma maneira de fazer mais em seis dias. O telefone do Prota toca e ele o atende dizendo Alô? E a mulher sem jeito diz Mestre, olá! Perdão por minha inconveniência. Eu sou a pessoa no comando do salão medicinal Xinxan, Hesuzu. Eu vi o tônico que você deixou para trás. Ele é destinado a ser um produto que mudará nossa época. Vamos colaborar. O salão medicinal Xinxan não vai poupar esforços para divulgar esse produto. E o Prota diz Hum, claro! Vamos nos encontrar em uma semana. E a mulher desesperada implora Uma semana? Se for possível, podemos nos ver agora? Alô? Alô? Uma semana? Não nem ferrando! Ela pega o cara pela gola e exclama Má fei! Desde esse momento você estará a cargo de procurar esse mestre. O mais cedo que você encontrá-lo, melhor. Se você encontrar ele antes de seis dias, eu vou te dar 10 mil dólares por cada dia que você me poupou. Me ouviu? E o cara, com um grande sorriso no rosto, diz É sério, chefe! Mantenha a sua palavra! Ah! Mas chefe! Você entendeu algo errado! O cara que usou o laboratório não tem nem 20 anos. Pelo que parece, ele ainda é um estudante. Ele é realmente o mestre alquimista que você está mencionando? Ela fica aterrorizada e pensa O quê? Um estudante? Quem... Quem exatamente é ele? A cena se volta para o Prota, ele desfere um soco no queixo de um zumbi enorme. Outro zumbi se aproxima, segurando um objeto podre. Observando a cena, o Prota declara Venha, meu alvo de hoje é você. Quero ver se eu, um artista marcial de Rank 1, posso enfrentar um artista marcial de Rank 4 como você. O zumbi avança e desferindo um soco poderoso. O Prota bloqueia e, assustado, pensa Essa força é pelo menos duas vezes a minha. Não posso continuar recebendo esses ataques diretamente. O zumbi ataca novamente com um soco de esquerda. O Prota se esquiva e chuta suas costas, jogando-o no chão. O Prota se aproxima do zumbi e dá um chute mortal em sua cabeça. E ao absorver sua essência, comenta Esse aqui morreu nas linhas de frente, matando monstros para proteger a cidade. Eles não são meros monstros usados como farm de XP, mas sim pessoas que morreram defendendo a humanidade. O Prota faz um sinal de respeito e diz Já faz quase uma semana desde que aprendi a técnica da refinação do corpo estelar. A técnica de respiração natural e a técnica de visualização cristalina. Nesse tempo, minha vitalidade aumentou rapidamente, curando músculos e fortalecendo o sangue. Absorvi completamente as técnicas de punho dele, junto com suas memórias. Se eu integrar a técnica secreta da arte da refinação do corpo estelar e a técnica de respiração natural, conseguirei exercer um poder várias, não, centenas de vezes maior do que posso atualmente. Vários monstros aparecem ao redor do Prota, e ele, carregando uma aura, reflete. Esse ataque integrado vou chamar de impacto estelar. O Prota vai até a academia e, olhando para a recepcionista, pergunta Olá, gostaria de alugar uma máquina de avaliação. Há alguma sala disponível? Com um sorriso no rosto, ela responde Ei, criança, por que voltou tão cedo? É porque os exames estão prestes a começar? Vitalidade não é algo que melhora de uma hora para outra, você sabe, né? O Prota, dando uma risadinha, responde Sim, pensei que talvez ela pudesse ter aumentado um pouquinho. Refletindo, ele pensa Verdade, é a segunda vez que venho aqui só este mês. Normalmente, uma pessoa faz uma avaliação de meses em meses, ou até de meio em meio ano. Até as escolas de alto nível apenas realizam avaliações mensais. Coradinha, a mulher diz A sala 206 está disponível, pode ir. Desejo o melhor. O Prota responde Beleza, obrigado. Ele vai até a sala de treinamento e, olhando para o objeto, comenta Se minhas habilidades não estivessem melhorando tão rapidamente, por que eu viria aqui para ver uma mera mudança nos meus status? Vou verificar a vitalidade primeiro. Ele toca no objeto e, assustado, exclama Hã? 15.6? Aumentou muito. Já até passei os padrões de um artista marcial de Rank 2. Com um sorriso no rosto, pensa Pensando bem, até faz sentido. As técnicas de artes marciais supremas, junto com os tônicos mais avançados, ambos de 10 mil anos no futuro, seria estranho se os resultados fossem menores que esses. Olhando para a máquina de treinamento, ele diz Beleza, agora meu poder de combate. O Prota desfere um soco na máquina que fica estraçalhada e ele, espantado, comenta Poder de combate 3137? Tão alto. É mais do que o dobro do padrão requerido. Espantado, reflete. Talvez seja por causa da técnica de punho. Não, espera. Se a habilidade afeta meu poder de combate, meu poder de combate supremo deve ser ainda maior. O Prota se prepara novamente e declara Mais uma vez. Impacto estelar. Na recepção, a mulher o observa e diz Hum, criança, terminou? Você parece bem feliz. Com um sorriso no rosto, o Prota responde Sim, estou realmente muito feliz. Com um grande sorriso no rosto, ela diz Bem, então boa sorte nos seus exames. Dê o seu melhor. Com um sorriso, ele responde Obrigado. O Prota vai embora e a mulher, coradinha, comenta Olha para aquele pirralho agindo todo de boa. Mas ele é bem gatinho quando sorri. Observando, a garota pergunta Hã? De quem você está falando? Sem jeito, a mulher responde A garota se aproxima e comenta Trouxe o irmão júnior de volta do banho medicinal dele. Aliás, é a primeira vez que vejo você toda assanhadinha. Aquela pessoa veio aqui para uma avaliação? Sem jeito, a mulher responde Ah, você deve ter visto errado Aquele cara é apenas um estudante normal Mas ele é bem gatinho Com os braços cruzados, o júnior diz Qual o ponto em ser lindo? Você não pode sobreviver só com isso Na nossa sociedade atual, o que importa é a proficiência em artes marciais Julgando pela postura e roupa, ele é apenas uma criança normal Não importa o quanto se avalie, sempre será o mesmo Observando seu irmão, a garota reflete Os pobres vão para a escola Mas a verdadeira arte marcial é para os ricos Os recursos necessários para a cultivação de artes marciais São uma grande parte da razão desse ditado Lan Eyre tem tomado todos os tipos de tônicos desde jovem E sua vitalidade era muito maior que a dos outros Mesmo antes de começar a cultivar E agora que ele praticou todos os tipos de técnicas de artes marciais O abismo entre ele e os outros continua crescendo Infelizmente, ele acabou ficando arrogante Ela se aproxima dele, dá um soco em sua cara e diz Não se compare com crianças que não têm as mesmas condições que nós Tremendo, o garoto responde Eu estava errado Ele se levanta e rindo diz Irmã sênior Ni, gostaria de discutir algo contigo Quero ver os resultados da avaliação daquela pessoa Com um suor no rosto, ela responde Hã? Por quê? Insistindo, o júnior responde Ele parece um pouco mais velho que eu Deve ser um estudante E só quero ver se meu trabalho duro resultou em algo Ou vou ficar ansioso Vamos, por favor Suspirando, ela diz Você ganhou, tudo bem Mas lembre-se Ele é apenas alguém ordinário Não fique se gabando Feliz, o garoto responde Lógico, lógico A recepcionista mostrando um tablet diz Ele é o único que veio para uma avaliação hoje Posso puxar os resultados dele aqui mesmo Observando o tablet, a garota comenta Hum, Lu Sheng Ele é um estudante, como esperado Ela fica apavorada e exclama Isso, impossível O júnior cai no chão e, aterrorizado, ele gagueja Esse, esse aparelho Tem certeza que não está quebrado? E a recepcionista, com suor no rosto, afirma Sim, foi checado ontem E a garota, observando o resultado, questiona Quer dizer que esses resultados são reais? Shaolin, você tem o endereço ou o número dele? E ela informa Ele não é um membro, não temos informações de registro dele Ele sempre vem para nosso centro de artes marciais Então ele deve morar perto E a guria ordena Contate os funcionários disponíveis Colete informações sobre estudantes próximos Devemos achá-lo rápido E a mulher exclama Entendido E a garota, observando o resultado, declara Lu Sheng Eu definitivamente vou te achar Enquanto isso, o prota pegava um táxi E o cara, com um grande sorriso no rosto, comenta Jovem, adorei o papo Da próxima vez eu irei te apresentar minha filha E o prota, rindo, responde Ok, senhor E se afastando do táxi, ele diz Ah, esse cara é bem entusiasta Se eu soubesse mais cedo Eu teria dito que estou aqui para participar Do exame de certificação de artes marciais nível 2 Na associação de artes marciais Aí ele definitivamente pensaria que eu sou maluco E não conversaria comigo o caminho todo Pensa o prota O prota se aproxima da porta E um cara sai correndo desesperado e gritando Não pode ser! Impossível! Meu poder de combate em casa era claramente 150 Como... como isso pode estar acontecendo? O cara se ajoelha e o pessoal, o observando, explicam Os dispositivos de avaliação usados pela Associação de Artes Marciais São oficialmente personalizados e mais precisos que esses vendidos por aí E o outro cara, suspirando, admite Parece que vou ter que melhorar um pouco minha performance para passar no teste aqui E o prota, com um sorrisinho no rosto, pensa Mais preciso! Isso é ótimo! Finalmente, eu posso precisamente entender minha verdadeira força O prota se aproxima do balcão E olhando para a mulher, ele cumprimenta Olá! Desejo saber como posso participar do teste de certificação de artista marcial E a recepcionista, segurando um papel, instrui Primeiro, preencha o formulário de aplicação Após isso, vá para o quarto 5203 para o teste O prota preenche o papel e vai até o quarto E chegando lá, assustado, ele indaga O quê? Que fila é essa? Ele entra na fila e reflete Ah, que perca de tempo! O que eu deveria fazer agora? E um cara em sua frente comenta Ei, olhe bem ali! Tá vendo aquela gostosa? Ela está aqui para o teste também Uma garota tão nova ousa vir para a avaliação Estou preocupado de que a habilidade dela não seja ordinária E o outro, a observando, suspira Ela é tão linda e forte É isso que você chama de abençoada pelos céus? E o prota, com um olhar sério, reflete A maioria das pessoas na fila tem uns 25 anos E eu já sou considerado novo Ela parece ser mais nova que eu Um cara enorme entra na sala e cortando a fila ele pede Com licença, desculpa E um cara destemido comemora Finalmente, UER Agora é o momento que eu embarco no caminho das artes marciais Começando uma nova fase na minha vida E a mulher, com um sorriso no rosto, encoraja Vai amor, você vai conseguir E o fortão, o empurrando, pede Com licença, desculpe O pessoal fica apavorado e um cara exclama Uau, olha só aquele físico, ele parece tão forte E o outro concorda Que incrível Eu sinto que ele é mais forte que dois de mim juntos E o cara, trêmulo, sugere Se estiver com pressa E a mulher destemida rebate Ei, quem é você? É por ordem de chegada, não entendeu? Fique na fila Está achando que você é especial? Não ache que só por ser grande você pode quebrar regras e fazer como quiser E o guarda, observando seu cadastro, intervém Ele pode, pois eu vi o formulário de aplicação dele Zhao Shang Feng deve ser o primeiro no teste Como um artista marcial nível 3 A mulher fica espantada e exclama Como um artista marcial nível 3 Meu Deus, isso é tão raro Há só 10 artistas marciais nível 3 em toda cidade de Baihi E o prota, o observando, reflete No mundo dos artistas marciais, força é tudo E com força, você tem vários privilégios O cara entra pra fazer o teste E o guarda, com o braço esticado, anuncia Zhao Shang Feng, comece o teste O primeiro teste é Teste de valor do Ki Sanguíneo O cara se aproxima da máquina e a mulher, o observando, comenta Hum, é só um artista marcial nível 3 Não é como se tornar um artista marcial nível 3 apenas participando E o cara, com suor no rosto, concorda E o E.R. tem razão, basta O fortão faz o teste O pessoal fica apavorado e o cara exclama Hã? 107? Excedeu o padrão E o outro, espantado, comenta Meu Deus, é a primeira vez que vejo um Ki Sanguíneo acima de 100 com meus próprios olhos Isso é incrível E o guarda, fazendo uma anotação, continua O segundo teste Teste de poder de combate O fortão dá um soco poderosíssimo Jogando uma rajada de vento em todos que estavam na sala E o cara, sendo empurrado, reclama Assista e não me bata E a garotinha, o observando, exclama Mas que diabos foi isso? Meu Deus! O guarda fica aterrorizado e anuncia O resultado do teste de poder de combate é 10.831 Incrível! Parabéns, Zhao Shang Feng A partir de agora, você será reconhecido como um artista marcial nível 3 Por nossa Associação de Artes Marciais da cidade de Baihi Você pode aproveitar uma mesa de artes marciais de 30 mil yuan A garota, o observando, comenta Valor sanguíneo acima de 100 Poder de combate acima de 10 mil Esse é um artista marcial nível 3 para você? A pressão do vento depois do soco tornou difícil para um artista marcial de nível 1 se manter em pé Ele é literalmente uma arma de destruição móvel E o prota diz Hum, esse é o nível de um artista marcial nível 3 A garota se vira e assustada pensa Hã? O que quer dizer com esse é o nível de um artista marcial nível 3? É difícil sequer permanecer firme sob a pressão do vento de alguém assim O que esse cara está tentando fingir? O prota se aproxima do oficial e pergunta Posso realizar o teste? Não há ninguém na fila E o cara com um sorriso no rosto pensa Ó, depois de ver aquele soco, você ainda consegue ficar bem calmo? Que entusiasmo! E diz Ok, o próximo é Lucheng Vamos começar o teste O prota começa a fazer o teste e o oficial rindo o tranquiliza Não fique nervoso, mantenha seu batimento normal como sempre O cara vê o resultado e trêmulo pergunta Hã? 15.7? E a garota espantada exclama O quê? Aquele cara não tem tipo 17 ou 18 anos? Que diabos, o sangue dele é cheio de ervas medicinais? E o fortão, observando o prota, pensa Um artista marcial, nível 2 aos 18 anos Tão jovem e tendo um ki e valor sanguíneo nesse nível? O prota se prepara para dar o soco E o oficial, o observando, pede Relaxe! Não deixe o soco de Zhao Shang-Fen te afetar Você pode fazer o teste de combate quantas vezes quiser Apenas bata do jeito que se sentir confortável E o prota, rindo, responde Obrigado, mas não há necessidade Um só é o suficiente O espelho da sala quebra e o pessoal, aterrorizado, fala O poder de combate dele é 15.709 E o prota, suspirando, reflete Depois de romper com a minha técnica de punho Junto com o impacto estelar e a técnica de respiração natural Meu poder de combate aumentou 10 vezes mais do que eu preciso Para o requerimento padrão de vitalidade Então, essa é a beleza das habilidades de artes marciais E o oficial, espantado, exclama Ah, estudante Lupá Parabéns! Você passou a avaliação de artista marcial de Rank 1? Não, não! Suas habilidades ultrapassam os artistas marciais de Rank 2 até os de Rank 3 E o oficial, aterrorizado, pede Perdão, mas não posso dar a sua nota agora Mas fique tranquilo Vou reportar isso para os superiores da associação agora mesmo A associação não vai querer deixar nenhum talento passar Não, um gênio especialmente Um gênio como você Ele sai correndo e grita Eu estarei reportando agora mesmo Vou arriscar minha carreira nisso Vou te conceder uma resposta satisfatória Fique tranquilo E o prota, o observando partir, indaga Ah, então isso significa que eu posso ir para casa? Bem, então O fortão se aproxima do prota E com um olhar sombrio, questiona Você queria algo de mim? O fortão o cumprimenta e se apresenta Prazer Me chamo Zhao Shang Feng O prota fica pensativo E apertando sua mão, responde Prazer, meu nome é Lu Sheng O pessoal se aproxima do prota E o cara com um sorriso no rosto cumprimenta Olá, Sr. Lu Sou o Wang Damang Por favor, aperte a minha mão também E o outro, com um sorriso no rosto, fala Sr. Lu Sr. Lu Meu nome é Hu Shang Ming Posso tomar alguns minutos do seu tempo? Sr. Lu Por favor Olhe aqui O prota sai correndo E o pessoal o perseguindo implora Sr. Lu, por favor, espere E o outro exclama Merda! Aquele Zhao Shang Feng conseguiu E nós não Sr. Lu, volte aqui Do lado de fora do prédio A garota comenta A irmã Sr. Yang ainda não saiu? Eu me pergunto se foi bem E a outra garota, rindo, tranquiliza Não se preocupe Uma avaliação de uma certificação De uma artista marcial de Rank 1 É uma babinha para uma gênia como ela E a outra garota concorda Isso é verdade O prota sai do prédio E ela, assustada, questiona Hã? Lu Shang? O prota se aproxima dela e indaga King He, o que você está fazendo aqui? E ela, debochando, rebate Eu que deveria perguntar isso Você está sempre matando aula E dormindo o dia todo O que você está fazendo Na associação de artistas marciais? E o prota, com a mão na boca, reflete Além de eu faltar na escola Como ela sabe que eu durmo A maior parte do tempo? E responde Eu tinha algo para fazer E vocês? O que estão fazendo aqui? A garota se aproxima do prota E com um sorriso no rosto Se apresenta Olá, irmão Lu Somos colegas de classe da King Sou a Feng Fan Fan Minhas amigas me chamam de Arroz Essa é a Shunuo Viemos para acompanhar a sênior Do nosso clube de artes marciais A irmã sênior, Yang Yuan Que veio aqui para a avaliação E com um sorriso no rosto Ela continua Irmão Lu Você é muito gato Você é bem diferente Da descrição da King E o prota, dando uma risadinha Agradece Obrigado E a King, enfurecida Esbraveja Suas... Vocês já esqueceram De quem cuidou de vocês na escola? E a garota, com um sorriso no rosto Responde Você, claro Nossa querida mamãe O prota faz um carinho na sua irmã E se despede Bem, então vou indo Tchau E a garota responde Tchauzinho, irmão Lu O prota vai embora E a garota, com um sorriso no rosto, comenta Parece que vocês dois possuem um bom relacionamento E a King Gui, enfurecida, grita Nem ferrando suas traidoras Vocês são cegas? E a outra garotinha avisa Ei A irmã sênior, Yang Yuan, saiu Elas se aproximam E a King pergunta Como você foi, irmã sênior? Você passou? E a garota, com um olhar triste Responde Não vamos falar sobre isso Um incidente inesperado ocorreu E todas as avaliações foram suspensas Provável que terei que esperar até de tarde E a Arroz, com um suor no rosto, pergunta Hã? Um incidente inesperado? O que faria com que as avaliações fossem suspensas? E a garota explica Um monstro Não Um demônio Aquele cara Ele é claramente da minha idade Mas possui uma vitalidade de 15.7 E um poder de combate maior do que um de um artista rank 3 Era mais de 15 mil E olha que eu pensava que eu era talentosa Mas vendo esse cara hoje Me fez perceber que sou apenas uma piada E a King indaga Irmã sênior, Yang E a outra garota continua Ah, por via das dúvidas, qual o nome desse cara? Você sabe? E a garota, com um olhar sério, revela Ah, o nome dele era... Lu Shang A King fica espantada e exclama O quê? Meu irmão? O prota passa por um local movimentado e a velha comenta Nossa! Quem são aquelas pessoas? Que comoção é essa? E a outra, espantada, responde Eles são da Academia de Artes Marciais Hongchuan Ouvi que eles estão procurando alguém E a outra senhora indaga Quem que invocou a ira das Academias de Artes Marciais Hongchuan? Que azarado! E a outra comenta Essas pessoas de artes marciais são realmente ferozes Do jeito que eles estão Eu acho que vão quebrar as próprias pernas tentando achar essa pessoa E o prota, observando o celular, pensa A Academia de Artes Marciais Hongchuan Acho que é onde eu fui para a avaliação antes Por que eles estão nessa agitação toda? Esquece! Não tem nada a ver comigo E esse cara do salão de medicina não para de me ligar Vou ignorar ele agora Até porque toda prescrição medicinal do futuro pode me deixar ricaço Porém, eu terei que investigar antes e ver quais que valem mais a pena O prota vai para casa e entra no seu sonho E tocando no objeto, ele ordena Mente óptica Ativar L Recupere minha biografia E o sistema responde Entendido E o prota, surpreso, reflete Isso Se tornou um artista marcial de nível 2 com 18 anos de idade Chocando a cidade Baie inteira Participou do campo de treinamento de prodígios na província Dongning Com a recomendação da Associação de Artes Marciais E foi classificado dentre os 20 melhores do campo de treinamento Se graduou 3 anos depois na Universidade de Artes Marciais Dongning e entrou no exército Se aposentou com honra como um capitão de 5 estrelas e fundou a Academia de Artes Marciais Sagrada em conjunção com a cidade Baie Promovido para artista marcial de rank 6 com 45 anos Tentou ser promovido para um artista marcial mestre de rank 7 com 50 anos, mas falhou Morreu em uma armadilha de monstros na cidade Baie em julho com 87 anos E o prota, observando o sistema, fala Com certeza o futuro pode ser mudado Ao menos o meu pode Uma semana atrás, eu era apenas um artista marcial de rank 4 que morreria com 37 anos Agora eu virei um artista marcial de rank 6 que vive até os 80 anos Eu até tive a chance de virar um artista marcial de rank 7 E com um suor no rosto, pensa Porém, isso ainda está longe do que eu quero Para o mundo e para o futuro, essa mudança é inútil Se eu quero mudar o destino e melhorar o curso da humanidade depois de 10 mil anos de assombrações Eu preciso de um poder muito, muito maior Um artista marcial de rank 6 não é nada Na verdade, até um mestre de rank 7, um grão mestre de rank 8 ou um sábio marcial de rank 9 Serão inúteis enfrentando o futuro Se eu quero mudar a trajetória do nosso destino Mudar esse final Vou ter que chegar no pico das artes marciais Avançando para o rank 10 ou até mesmo para o 11 Só aí terei um pouquinho de esperança E mesmo que seja só um pouquinho, já que eu escolhi esse caminho Eu não vou voltar A cena se volta para um cara fazendo uma escritura E o careca na TV diz A quietude da luz Movimento da alvô Que não tem forma Mente e espírito são firmes Espírito é tão legal A forma cresce com o Ki É tão longo Mas com a força mental abundante do presidente Xiao É só uma questão de tempo antes dele entrar no nível 7 do reino de grande mestre Droga Se o presidente Xiao colocasse esse esforço todo em educar os outros Seria melhor E o Xiao rindo fala Velho líder, pare de me provocar Não é que eu não queira que alguns gênios apareçam em nossa Baie Mas você sabe tão bem quanto eu Primeiramente, Baie não tem uma família centenária para suceder E, segundamente, não temos a capacidade de fornecer uma boa quantia de recursos Qualquer contato com o menor talento sairia por todos os meios Não há nada que eu possa fazer também E o careca, com um olhar sombrio, comenta Presidente Xiao Já é quase hora daquele campo de treinamento Faz anos desde que enviamos alguém para praticar Para uma organização tão grande quanto Baie Esqueça o capricho A maior vergonha para nós seria não enviar ninguém Desta vez, não importa o que Você deve proteger a reputação de Baie Entendido? E o diretor enfurecido esbraveja Porra, eu não quero mais nada além de descobrir um gênio Melhorar e avançar E, frustrado, ele pensa Se eu fosse capaz de estar numa posição no topo E possuir todos aqueles recursos Eu não continuaria escrevendo todos esses deuses aqui Subir de nível é impossível Uma mulher abre a porta E, segurando livros, ela avisa Presidente Na avaliação de artes marciais Algo aconteceu lá E o presidente Xiao He A observando, questiona Por que está tão alterada? Você nem bateu na porta O que foi? E ela, com suor no rosto, pede Desculpe Este assunto é importantíssimo Agora mesmo, o avaliador disse Que tinha uma informação importante Na avaliação, apareceu um artista marcial Nível 2 de 18 anos Que tem um poder de batalha de 15 mil O presidente Xiao He Pega o tablet de sua mão e ordena Rápido, me mostra a gravação E ela, espantada, consente Ah, ok O presidente vê a gravação e exclama Isso é uma técnica de luta do reino perfeito E a mulher, boquiaberta, pergunta O que isso significa? E o Xiao He explica É uma terminologia usada no mundo das artes marciais E você não é uma artista marcial Você só tem que saber Que cultivar uma técnica de luta do reino perfeito Nessa idade É algo que menos de 10 pessoas no mundo são capazes E, espantado, ele reflete Não Mesmo se for uma técnica de luta do reino perfeito É impossível Com uma base de 15.7 de sangue E valor de ki Obter um ponto de batalha de 15 mil Afinal, uma técnica de luta do reino perfeito Pode, no máximo Apenas dobrar o poder de batalha 18 anos Um poder de batalha 10 vezes a média padrão de sangue E valor de ki Em uma família comum E sem entender nada ele conclui Deve ser isso Definitivamente não há outra explicação E a mulher, sem entender nada, o chama Presidente Ele pega ela no colo E rindo brinca Chuchuzinha Esse artista marcial sorteado de um em um bilhão E apareceu em nossa cidade de Baie E ela sendo rodada indaga Presidente O que é um artista marcial sorteado E ele, com um sorriso no rosto, revela Entre as pessoas que cultivam o dao marcial Há um dom excepcional Eles vão despertar um poder tão enorme Que uma pessoa comum não consegue nem imaginar O sangue e valor de ki voam após despertarem E eles possuirão um dom único Alguns podem causar erupções Outros são rápidos como um raio Essas pessoas são conhecidas como artistas marciais sorteados O presidente coloca o seu terno E rindo Fala Rápido Eu devo ir pessoalmente até a casa de Lusheng Fazer uma visita adequada aos pais dele E agradecê-los por darem a luz a um filho tão maravilhoso E a senhorita sem jeito responde Tudo bem Eu vou notificar o motorista para preparar para sair agora Enquanto isso, na academia marcial O cara levanta o braço e exclama Consegui! Eu encontrei ele, sênior Ni! E ela, espantada, pergunta Como é? E o garoto exausto conta O nome dele é Lusheng E ele é um estudante na instituição de bairro O pai dele trabalha nas docas da Shengsheng Logística E sua mãe trabalha como caixa no supermercado Jiahe Ele também tem uma irmã caçula A família toda dele vive perto do bloco 15 do estado de Safire E a garota, o observando, comemora Ótimo E o cara com os braços abertos questiona Irmã Ni Por que você está procurando esta pessoa? Ele te irritou? Sênior, vai por mim Ele é só um garoto de uma família comum Não tem necessidade de... E ela, irritada, o interrompe Calha a boca, não é isso! Ela faz uma ligação e fala Ei, sim! Entendi Eu sabia que eles seriam rápidos Mas eu não esperava que fosse tanto Ela se vira para o cara e pede Você! Vai e compre presentes caros adequados para pais E para uma menina jovem agora O cara sai correndo e afirma Ok, entendi E ela, comemorando, pensa Finalmente te achei Lusheng Enquanto isso, o prota meditava tranquilamente Alguém bate na sua porta e avisa Irmão Lu, venha rápido Irmão Lu, venha rápido! Alguém está te procurando! O prota se levanta e avisa Tô indo! Ele coloca o seu casaco e pensa Sério? Eu não ouvia a King me chamar de irmão fazia um bom tempo Alguém está procurando por mim Poderia ser O prota observa o presidente e a sua mãe, com suor no rosto, pede Sengzinho, rápido, venha aqui Este é o... O presidente a interrompe Senhor Lu, prazer em conhecê-lo Eu sou o presidente da Associação de Artistas Marciais de Bairro, Xiao Yuhe Eu vim especialmente para falar contigo sobre os resultados da avaliação E o prota, o cumprimentando, reflete O presidente da Associação de Artistas Marciais Ele deve ser no mínimo nível 6 E fala Prazer em conhecê-lo, presidente Xiao Sou o Lu Sheng E o diretor, se observando, pensa Nada mal Ele não está assustado e está calmo Só o temperamento dele já é algo raro de se ver O prota se aproxima da garota e pergunta Então ela é? E a sua mãe, com um sorriso no rosto, responde Oh, ela é a senhorita Ni Shuang, do Centro de Artes Marciais de Hongshuan E a garota, com um sorrisinho no rosto, o cumprimenta Prazer em conhecê-lo, Lu Sheng Nós já nos encontramos antes no Centro de Treinamento de Artes Marciais Me pergunto se você lembra E o prota, com um olhar sério, confirma Sim Oi, senhorita Ni Eles se sentam e o presidente, o observando, inicia Então, senhor Lu Sheng, vou ser breve Em nome da Associação de Artistas Marciais da Cidade de Bayre Eu formalmente vim falar contigo sobre sua insígnia de artista marcial nível 2 Isso porque seu poder de batalha, como visto na sua incrível performance durante o teste Já excedeu muitos artistas marciais de nível 2 E seu subsídio mensal será emitido como o de alguém do nível 3 Não só isso Tendo em vista seu excelente talento no Dow Marcial Nós decidimos presenteá-lo com uma recompensa monetária de 1 milhão de dólares Como forma de encorajamento E a sua irmã, espantada, reage Artista marcial nível 2 E a sua mãe, sem acreditar, pede Velhinho, por favor, me belisque E o cara fala Sem chances E se eu acordar desse sonho? E o diretor comenta Eu espero que você seja capaz de continuar trabalhando duro na sua jornada no Dow Marcial E continue conquistando mais brilho E o Prota, o observando, agradece Obrigado por todo o seu encorajamento e suporte dado por você e pela associação Mas não existe nada de graça nesse mundo Se a associação está me dando tanto, eu vou retribuir toda a gentileza O presidente fica espantado e o Prota questiona Posso saber o que o presidente Xiao gostaria que eu fizesse? E o presidente, suspirando, responde Você realmente está ampliando meus horizontes Ele pega um envelope e fala Então serei franco Esperamos que você entre no campo de treinamento de talentos na província de Dongning A senhorita Ni se levanta e exclama Presidente Xiao, você disse campo de treinamento? De fato, é um campo de treinamento que reúne todos os artistas marciais sorteados Mas também é um lugar que destrói talentos Uma vez, o sênior com o maior potencial do nosso centro de artes marciais Participou desse campo de treinamento Aquele que já foi sagaz e cheio de si Ficou incapaz de se recuperar do choque que recebeu no campo E se tornou apenas um qualquer Lu Sheng Seu futuro é brilhante Não há necessidade de tanto risco E o presidente, com os olhos fechados, concorda Tem razão De fato há risco Aquele é um lugar que seleciona verdadeiros talentos As pessoas mais talentosas desta cidade Devem ser consideradas apenas plebe Quando comparadas a eles Mas você é diferente Olhando para a sua destreza e potencial mostrado As alturas que você deve alcançar é superior à deles Mas senhor Lu Sheng Respeito a sua decisão O que irá escolher? O prota pega o envelope e responde Tem razão, presidente Xiao E eu também acredito que não cheguei no meu limite O presidente Xiao se levanta e diz Ai, ai, certo Eu virei te buscar em dois dias Não vou mais te incomodar Então te vejo em dois dias, Lu Sheng O presidente Xiao vai embora E o prota, com um olhar sério, questiona Senhorita Ni Quero que me diga o porquê de estar aqui Ela, coradinha, reflete Ele parece muito mais bonito pessoalmente do que nas fotos E com um sorriso no rosto, responde Eu vim aqui hoje para repassar um convite ao senhor Lu Sheng Um convite para assumir o cargo de discípulo honorário Do nosso centro de artes marciais Hongchuan O prota, com um olhar sério, indaga Discípulo honorário? O que é isso? Ela, toda feliz, explica Um discípulo honorário não precisa aparecer para os treinos regulares Você pode ir quando quiser Todas as aulas e equipamentos são grátis E até o meu próprio pai pode ser o seu professor Lá você vai receber a melhor assistência Funciona mais como um título mesmo Você não vai precisar assumir nenhuma responsabilidade extra E com um suor no rosto, ela pensa Se eu pudesse espalhar a notícia de que há um jovem de 18 anos Nível 2, ou talvez nível 3, no nosso centro de artes marciais Nossa popularidade vai explodir Mal posso esperar para ver os pais brigando para matricular os seus filhos O prota, a observando, recusa Não, obrigado Ela se levanta E preocupada, argumenta Ainda Ainda podemos discutir os seus benefícios Não precisa recusar logo de cara E o prota, com um olhar triste, rebate Eu posso ser um membro honorário E vocês também podem anunciar que eu treino no seu centro Mas eu não serei um discípulo Eu não preciso desse título Eu Posso me juntar a vocês se aceitarem esses termos Se não, nada feito Mas claro Eu ainda vou fazer testes no seu centro no futuro Até porque lá é o lugar mais próximo da minha casa Ela fica pensativa E com um olhar de desgosto finaliza Fechado Mas o título de honorário Deve ser exclusivo do Centro de Artes Marciais Hongchuan Vamos mandar a sua pensão direto na sua casa todo mês Cerca de 100 mil dólares E ela se despede Não vou mais incomodar vocês Até mais Ela vai embora E a mãe do prota, toda feliz, exclama Xengizinho, eu... Eu não estou sonhando, né? Uma escola de um milhão de dólares E uma pensão de 100 mil E o seu pai, com um suor no rosto, constata Aquele era mesmo o presidente da Associação de Artes Marciais? E ele veio pessoalmente? Xengizinho, desde quando você é um artista marcial nível 2 O que está acontecendo? O prota pega na mão da sua mãe e afirma Isso tudo é real Eu realmente me tornei um artista marcial nível 2 Mãe, você não precisa mais trabalhar no turno da noite Ficar acordada até tarde não é bom pra sua saúde E pai, você não vai precisar ficar com dor nas costas por causa do seu serviço Essa sua coluna já sofreu demais Os pais do prota se levantam e ele completa Agora eu também ganho dinheiro E vocês podem parar de trabalhar tanto A cena se passa para o salão da filantropia E a mulher, ansiosa, desabafa Já faz uma semana e eu ainda não tenho o nome dele Eu já olhei todos os documentos dos farmacêuticos que se registraram recentemente Mas ainda não o encontrei Ah, de onde esse farmacêutico gênio veio? E por que não acho nada sobre ele? E com um suor no rosto ela reflete A droga que ele criou? Os estudos feitos nela deram resultados chocantes Ela não só é múltiplas vezes mais forte que as drogas de classe 1 e 2 Mas ela também é mais forte que a maioria das drogas de classe 3 Ela também tem dezenas de benefícios Quase nenhum efeito colateral E tem uma data de validade muito longa E o custo de produção dela é de menos de 3 mil dólares Drogas de classe 3 podem custar até dezenas de milhares de dólares Essa é a droga mais inovadora do século E batendo na mesa ela esbraveja Merda, cadê esse cara? Ele não pode ter simplesmente sumido do nada E o má fei, aterrorizado, revela Senhorita, eu... Eu o encontrei! Ela se levanta e com um suor no rosto pergunta O quê? Onde? Onde ele está? O cara aponta o dedo e responde Ele tá bem ali E a reportagem dizia Ontem um gênio das artes marciais apareceu em nossa cidade Ele passou no teste dos artistas marciais de nível 2 Com apenas 18 anos de idade E seu poder de batalha excede a média dos artistas de nível 3 Esses resultados estão além de qualquer coisa já vista entre os jovens dessa mesma idade nesta cidade Isso é motivo para a celebração E esse gênio se chama Lusheng É atualmente um estudante do Instituto Baihe E a mulher espantada murmura Nossa, ele é só um estudante A cena se passa para o mar de árvores O prota passa rapidamente pela floresta E com um olhar sério, pensa Não achei que eu pudesse usar o poder da estrela fixa em mim mesmo Com o poder quadruplicado da estrela fixa E a técnica de absorção da terra dos sonhos Minha agilidade consegue atingir novos limites E minha velocidade é pelo menos 5 vezes maior que a de um artista marcial de nível 2 O prota sobe em cima da árvore e reflete Vou chamar isso de passo perseguidor das nuvens Ele vai até a ponta de um penhasco e observando a paisagem pensa Então é assim que a técnica de respiração natural deve ser usada? A cada respiração que faço, eu absorvo a energia do ar Com isso, meu corpo está sempre se recuperando E eu posso continuar empurrando os meus limites E ao mesmo tempo, consigo sentir tudo ao meu redor Todas as mudanças ocorrendo na natureza Se harmonizando com o universo O prota comemora e constata Hã? Eu avancei? Meu sangue e meu ki aumentaram significativamente E o poder da estrela fixa aumentou? Acho que consigo usá-la 6 vezes mais forte Ele pega uma planta no chão e reflete Esse ganho é incrível Eu só tinha vindo pra essa montanha solitária Pra pegar ingredientes pra pílula Não esperava que eu fosse avançar na cultivação Eu também já estou quase terminando o meu tônico Para os músculos espirituais Os efeitos do tônico diminuíram com o tempo Então vou melhorar a pílula de nutrição Os valores medicinais dessas ervas Ainda não foram descobertos nessa era Se não fosse pelo sistema Eu nunca ia achar essas coisinhas O prota se levanta E olhando para as árvores reflete Eu já fiz o pedido para as ervas no pé da montanha Já deve estar pronto Essa é a chance perfeita para eu ver O quão rápido eu consigo descer a ladeira Passo perseguidor das nuvens O prota chega na base da montanha solitária E observando um cara Ele o aborda Olá, eu que fiz o pedido das ervas Elas já estão prontas? E o cara, segurando um cachimbo, responde Ah, você chegou! Não se preocupe, elas estão prontas Todas as que você pediu estão aqui O prota olha as ervas e confere Grama Yanglian Folha Luxuang E o cara, o observando, confirma Sim, estão todas aqui E estão bem frescas O prota se levanta E segurando um objeto, pede Certo, quero 10 sacos de cada Pelo que concordamos, são 500 por saco E o cara, com um sorriso no rosto, o corrige Ei, pra que a pressa? Devia ser 1000 por saco e não 500 E você deve comprar todas as ervas aqui E o prota, com um olhar sério, diz O que você quer dizer? O cara se levanta e o observando afirma Vai ser exatamente como eu disse Garoto, você não é local da floresta de árvores, certo? Né? Quando você está aqui, deve seguir as nossas regras Um pessoal da pesada aparece e o cara fala Seus pais não te ensinaram que às vezes é melhor parar de resistir E o prota, com um olhar ameaçador, rebate Ah, então vocês querem me forçar a entrar nos seus esquemas? E o cara rindo comenta É melhor você não dar uma de espertinho Todos esses rapazes são artistas marciais de nível 1 Pode ligar pra polícia se quiser Mas aqui não tem câmeras de segurança E eles nunca acreditariam em um estrangeiro como você E com um olhar louco ele dispara Então, se você não quiser me escutar Não me culpe por te dar um gostinho dos nossos punhos O prota aperta a pedra ao seu lado, rachando-a ao meio O pessoal fica espantado E o prota destemidos indaga Me deixe perguntar uma coisa Nessa situação, quando eu deveria parar de resistir? O pessoal se ajoelha e aterrorizados exclamam Sentimos muito, senhor Senhor não, mestre Nós estávamos completamente errados e cegos devido à nossa ganância Estamos muito arrependidos O prota, pegando as ervas, afirma Bom, agora que conseguimos nos entender Vou pegar essas coisas e já vou indo E o cara, com medo, responde Claro, mestre, pode levar tudo E é por conta da casa E o prota, com um olhar de deboche, comenta Aliás, uma coisa que os seus pais também deveriam ter te ensinado Confiança é de suma importância quando se abre um negócio Então seja honesto com os seus clientes O pessoal estica o braço e exclama Obrigado pelo conselho Gravaremos isso em nossos corações E viraremos uma nova página em nossas vidas E o prota, feliz, pensa Eu até ia pagar esses caras Mas eles disseram que era por conta da casa Bom, agora que tenho os ingredientes Acho que é hora de ir para o centro de treinamento E o cara, observando o prota partir, reflete Que tipo de mundo é esse? Por acaso todos os novos estudantes são insanos assim? Mas sério, acho que preciso arrumar outro emprego Ele esmagou aquela pedra com uma mão só Ele deve ser um artista marcial de nível 3, pelo menos Isso não é um pouco absurdo? A cena se passa para o dia seguinte Na província Dongning Campo de treinamento de talentos O prota, observando o pessoal, reflete Esse é o campo de treinamento? Esse lugar parece mais uma base militar? Insígnias militares? É obrigatório usá-las aqui? As minhas insígnias Minha mãe colocou ela num pedestal Então, eu esqueci de trazer aquela coisa Será que vão reclamar? O prota se aproxima de um oficial Que o observando pergunta De que cidade você é? Por que está aqui sozinho? E o prota, o observando, responde Sou da cidade bairre Tive alguns problemas, então acabei me atrasando E a garota, observando o prota, informa Da cidade bairre? Mas eles já não entraram ontem? Por que ainda tem mais um? E o cara, com um olhar de desgosto, comenta Ele deve ter pegado a vaga na última hora Ele nem tem uma insígnia Caramba! Depois de não mandar ninguém por dois anos A cidade bairre mandou dois alunos de uma vez? E o oficial, olhando a sua lista, pergunta Veio sozinho? Por acaso você é o Lu Sheng? O aluno que o presidente da Associação de Artes Marciais mencionou? E o cara, com o braço esticado, exclama Ah! Então é por isso que ele é o favoritinho do presidente da Associação de Artes Marciais Incrível! Ter conexões com o presidente da Associação de Bairre É mais impressionante que ser um artista marcial de nível 3 Ele deve ter recebido muitos mimos por trás das cortinas E o oficial, apontando o dedo, exclama Silêncio, todos vocês! Você pode entrar junto com a cidade King Yuan Assim que vocês entrarem, começaremos a cerimônia de ingressão Pode deixar as suas malas no chão? Vamos mandar alguém guardá-las depois E o prota, com um olhar sério, responde Certo! Ele entra na fila e pensa Por que temos que entrar em grupos para a cerimônia de ingressão? Parece que não vai ser uma cerimônia normal Ele olha para o chão e reflete Hã? A porta se fecha e o pessoal fica apavorado E um cara questiona Mas que merda! O que está acontecendo? E a mulher, com um suor no rosto, indaga O que está acontecendo? Eles estão nos prendendo aqui? Mas que droga! E o oficial, com os braços cruzados, ordena Já chega! Se acalmem! Escutem todos vocês! A missão de vocês é encontrar a saída que está do outro lado da passagem Sozinhos Se conseguirem, serão aprovados na cerimônia Se falharem, serão enviados de volta à cidade natal de vocês Então, boa sorte! O pessoal fica apavorado e o cara indaga O quê? Eles não disseram que era uma cerimônia de ingressão? Por que agora isso virou um teste? E a mulher assustada pergunta Passagem? Que passagem? E o outro cara, com suor no rosto, pede Ei! Explica melhor o que está acontecendo O chão se abre e o pessoal cai, exclamando Porra! Mas que droga! Que merda é essa? O pessoal fica sem entender nada E a garota exclama Caramba! Que lugar é esse? E o cara, sentado no chão, reclama Isso dói! Que tipo de armadilha barata é essa? O prota olha para um corredor vazio Se concentra E com um sorriso no rosto, pensa Hum, como eu imaginei Não é uma passagem comum O que são esses seres escuros? O efeito da força mental é inútil É como um superpoder dos quadrinhos Um cara se aproxima e rindo, ele comenta Eu esperava que fosse uma armadilha mais elaborada É só isso! Entediante E o outro cara, enfurecido, dispara Lin Shao! Você sabia que eles iam fazer isso na cerimônia desde o começo? Caralho, por que não avisou a gente? Eu me machuquei por sua causa E o cara, com um olhar de deboche, rebate Você não tem o mínimo de adaptabilidade E você ainda se chama de artista marcial? É melhor você não ficar falando que é um gênio da cidade Kim Yuan Que participou do campo de treinamento de talentosos Quando você for embora Vai estragar a minha imagem E o cara, enfurecido, exclama Lin Shao, seu filho da mãe! Uma mulher se aproxima e preocupada, ela pede Já chega, já chega, chega de brigar! Somos todos da mesma cidade Não foi fácil para nós entrarmos nesse campo de treinamento Acho que deveríamos trabalhar juntos Agora, o mais importante é pensar em um jeito de passar no teste E o Lin Shao concorda Isso mesmo, você tem razão Todos nós da cidade Kim Yuan deveríamos trabalhar juntos Seria péssimo se perdêssemos alguém Afinal, esse é o famoso campo de treinamento de talentos Então é claro que o teste de entrada não vai ser tão simples Ele olha para o prota e dispara E agora parece que temos alguém extra aqui Me pergunto se este estranho de coração bom estaria disposto a explorar o lugar por nós E a mulher, com um suor no rosto, alerta Isso, isso não é uma boa ideia E o cara, caindo na gargalhada, sugere Ótima ideia! Um ratinho para nos ajudar a testar as armadilhas? Gostei! O prota suspira e o empurrando diz Se você não está a fim de ir, então me dá licença E o cara, com um sorriso no rosto, comenta Olha só, ele está até tomando a iniciativa Rapaz da cidade-bairre, é melhor você se esforçar Se você se sair bem, talvez você possa se juntar a nós E o prota, com um olhar de deboche, dispara Predadores só andam sozinhos Apenas presas se juntam em bandos O Lin Shao aponta o dedo e enfurecido esbraveja Porra, como tem coragem de me chamar de presa? Eu vou te matar O prota vai até o centro do corredor Bolas vermelhas começam a cair E o Lin Shao, espantado, exclama Mas que porra! Robôs surgem e o cara comenta Fantoches mecânicos Até mesmo o fantoche mecânico mais fraco É muito mais forte que um artista marcial de Rank 1 E tem tantos deles As pessoas dos campos de treinamento estão tentando nos matar E a mulher aterrorizada pergunta O que fazemos? E o cara com um suor no rosto responde Não tem para onde correr nesse espaço minúsculo E o prota, observando o robô, pensa Dizem que fantoches mecânicos podem ser programados para lutar o dia todo com artistas marciais de alto nível Os melhores podem se igualar a artistas marciais Rank 4 Mesmo assim, custa muito mais para criar um fantoche mecânico desse nível do que para treinar um artista marcial nível 4 É minha primeira vez vendo isso na vida real E o Lin Shao, tirando sarro, provoca O caipira é maluco Quando forem ativados, os fantoches irão atacar qualquer coisa que se mover perto deles Fantoches mecânicos de nível 1 são feitos de uma liga especial E seus punhos são duros pra caramba E o cara com os braços cruzados retruca Esse maluco não é nem um artista marcial Rank 1 Ele vai ficar apagado no primeiro soco E a mulher, espantada, alerta Cuidado! O robô parte para cima do prota e uma explosão acontece O Lin Shao cai na gargalhada e o prota segura a mão do robô O pessoal fica espantado e o cara observa Ele conseguiu parar o soco O prota levanta o robô e questiona Só isso? Ele parte o robô ao meio O pessoal fica sem entender nada E o cara chocado indaga Meu Deus, ele é mesmo humano? E o outro pergunta O que a gente faz? Ele parece tão forte? O Lin Shao cai na gargalhada e apontando o dedo argumenta Ele quase nos enganou Eles não são fantoches mecânicos nível 1, são fantoches falsos Eles são provavelmente tão fortes quanto bonecos de treino Eles só parecem assustadores Se não, como alguém poderia passar o teste com tantos fantoches mecânicos? Aliás, esse bosta não é nem um lutador marcial rank 1 Ele só conseguiu chegar aqui por sorte Sem chance que ele conseguiria lutar com um fantoche mecânico de verdade O pessoal fica preocupado E o outro cara incrédulo exclama Não pode ser Esses fantoches parecem E o Lin Shao, destemido, interrompe Esquece Explicar coisas para burros como vocês é desperdício de saliva Se ainda não acreditam em mim, vejam como passo por ele O Lin Shao se aproxima do fantoche Pula em sua direção e dá um chute em sua cabeça O pessoal fica de boca aberta e o cara, com um sorriso no rosto, comenta Esses fantoches realmente são falsos E o Lin Shao, com os braços abertos, confirma Eu disse isso para vocês O fantoche parte para cima Dando um socão na cara dele O jogando contra a parede E o Lin Shao, todo lascado, xinga Merda, esses não são nem fantoches de nível 1 Eles são nível 2 A mulher fica espantada e pensa Se são fantoches mecânicos de nível 2 Qual o rank dessa pessoa então? E o Prota, derrotando vários fantoches, pensa Todo fantoche mecânico tem um núcleo Você só precisa golpear levemente o núcleo para acabar com eles Mas tem muitos Isso tá ficando chato O cara na outra sala fica aterrorizado e exclama Mas que porra O que tá acontecendo? Todos estão parando de funcionar? Eles não foram recém comprados? Todos foram destruídos? Um bando de crianças que chegaram no rank 1 foram capazes de destruir fantoches nível 2? O Prota joga um pedaço do fantoche no pé do cara e avisa O segundo desafio já começou Finalmente te achei Venha, porteiro E o cara, apavorado, reflete O quê? Desde quando virei o porteiro do segundo desafio? O Prota, enfurecido, diz Eu espero que você não me decepcione E parte para cima anunciando Passos da nuvem perseguidora, impacto estelar vezes 10 O cara fica aterrorizado Enquanto isso, uma mulher observa o desafio pelo sistema principal Um cara surge E com um sorriso no rosto comenta Hoje é outro dia cheio de felicidade e satisfação Ele avista a mulher e a cumprimenta Oh, então você está aqui, Shui Kim E ela, com um olhar sério, responde Não me chame assim, Major Shao Jun Kim Se você está tão livre assim Venha ver os materiais comigo O cara se senta e, com um sorriso no rosto, concorda Certo, certo Tenente-Coronel John Shueqing Então qual a qualidade dos estudantes no acampamento esse ano? E ela, com expressão de desgosto, lamenta Não importa o quanto eu tente Só oito atingem nossos padrões de expectativa Eles são todos artistas marciais profissionais Com dons enfraquecidos E o cara observa Esses cinco parecem bem normais Todos dons de força Mas já esses três Um estilo agilidade Estilo de defesa Estilo psíquico E a mulher, o observando, comenta Essa artista marcial psíquica É a mais impressionante de todas Lin Xia Dezoito anos e oito meses Seus poderes psíquicos Despertaram há menos de um ano E ela já está próxima de um mentalista rank 1 Ela é muito talentosa nas artes marciais Quase rank 2 E o Major Shaojun Kim, impressionado, elogia Isso é muito bom! Uma gênia assim como você no passado Vocês duas até têm os mesmos olhares secos E ela, com um olhar sério, corta Corta essa! Eu a coloquei como prioridade no acampamento de treino desse ano E o Major Shaojun Kim, rindo, comenta Os outros não são tão ruins também Ele aperta um botão E, assustado, exclama Mas que merda! O que foi isso? Enquanto isso, na sala de avaliação 7 A Xia Lin jogando o fantoche na parede constata Esse foi o último, né? E espantada reflete Eu sinto algo bem perigoso lá É a habilidade de alguém no mínimo rank 3 Vendo como não veio me parar Deve significar que não é parte da avaliação Acho que é algum supervisor responsável pela avaliação Ou algo assim Ela vai para outra sala E, sem entender nada, indaga O que está havendo? Há muitas pessoas em alerta contra o que eles estão assim Está acontecendo alguma coisa? Ela olha através da parede e pensa Aquilo são duas pessoas brigando Porque o oponente é um humano Os alvos da avaliação não eram para serem robôs? E, espantada, ela questiona Quem? Quem é ele? Ela usa o seu poder de psíquico e tranca a sala Os guardas ficam sem entender nada E ela, apavorada, pensa O que foi aquilo? A sensação de medo que tomou meu coração Tão aterrorizante E um soldado exclama Tenente-Coronel Dong Shui-Chin Major Shao Jun-Chin E o major indaga Qual a situação lá? Onde está o supervisor responsável? E o guarda responde As câmeras de vigilância perto da entrada Foram todas destruídas Então não temos como saber o que está acontecendo agora Nós perdemos contato com os supervisores Três minutos atrás E estávamos vindo te relatar E o major Shao Jun-Chin Com um olhar sério O ordena Me dê a informação de todos Que passaram na passagem 12 agora E a Tenente-Coronel Shui-Chin Observando uma rachadura na parede Afirma Não é mais necessário Os guardas ficam tensos E o prota surge pela rachadura E um cara, aliviado, exclama Ah! Mas que diabos! É só um estudante! Eles ficam apavorados E a Shui-Kin, com um olhar sério, o adverte Você não é um estudante da cidade de Qingyuan, é? Quem é você? O prota larga o cara E a observando se apresenta Sou da cidade de Baihi Meu nome é Lu Sheng E o major Shao Jun-Chin Com um grande sorriso no rosto, comenta Você tem coragem, garoto Colocando de lado que você imprudentemente Destruiu aquelas marionetes mecânicas caríssimas Você também derrotou o instrutor-supervisor Você é diferenciado E o prota, com suor no rosto, se explica É um mal-entendido Eu pensei que era parte da avaliação Ele era mesmo forte Então não me segurei A senhorita Shui-Kin observa o prota Pensativa Ela solta uma magia em direção a ele O examina E com os braços esticados, declara Parabéns por passar na avaliação de entrada Estudante Lu Vai e descanse Um membro da staff lhe guiará aos dormitórios E o prota, a observando, responde Tudo bem O prota vai em direção aos dormitórios E ela, observando uma ficha, comenta Aquele garoto era mesmo doido Eu assisti a gravação As marionetes mecânicas de Rank 2 Não foram nada além de brinquedos nas mãos dele E o major Shao Jun-Chin, com um sorriso no rosto, observa Mas está escrito nos registros dele que sua vitalidade é apenas 15 E seu poder de combate, 15 mil Isso é mesmo possível? Que besteira E ela, surpresa, revela Eu avaliei ele com minha energia psíquica Eu não senti nada Ele não teve nenhuma reação também E o major Shao Jun-Chin, com a mão levantada, pergunta Então como você planeja lidar com aquele monstro? E ela, o observando, responde Eu não decidi No entanto, as estatísticas no registro dele não estão precisas Vamos taxá-lo como alta prioridade Como Xia Lin Parece que a eleição desse ano será bem interessante Enquanto isso, o prota seguia o oficial e pensava Foi um scan de energia psíquica? O poder psíquico da instrutora Dong É no mínimo 5 vezes mais forte que a minha Eu retraí toda a minha energia psíquica Mas me pergunto se ela descobriu alguma coisa O oficial se vira para o prota e diz Ah, estudante Lu, é hora da refeição Vamos para a cantina comer algo Eu te levarei para o dormitório depois E o prota faminto agradece Obrigado, desculpe pelo transtorno Falando nisso, eu posso comer o quanto eu quiser? Recentemente meu apetite cresceu E o oficial rindo o tranquiliza Não se preocupe Você pode comer o quanto quiser na sua primeira refeição O prota observa aquele monte de comida E come desesperadamente E feliz exclama Isso é super delicioso Eu gostaria de mais 5 pratos Não, 5 não, 10 Ah, eu quero isto aqui também Uma garota se aproxima do prota E com um sorriso no rosto pergunta Estudante Lu Shen, correto? Eu sou Yang Yuan E também sou uma representante da cidade Baihi Nos encontramos na avaliação de artistas marcial, se recorda? Posso me sentar aqui? E o prota comendo um espetinho responde A comida aqui é ilimitada Você pode ir pegar mais sozinha E ela, enfurecida, pensa Não estou aqui pra comer sua comida Além do mais, você não diz que é ilimitada Por que está sendo super protetor? E o prota, com um olhar sério, comenta Eu me lembro do presidente falando Que a cidade de Baihi não tinha um representante há anos O que está acontecendo? E a garota, com um sorrisinho no rosto, explica Ah, você deve ter entendido errado Atualmente a cidade de Baihi envia representantes todos os anos É que quase ninguém conseguiu passar na avaliação de entrada por anos E mesmo se passassem na avaliação Eles seriam solicitados a se retirar Pois não alcançaram pontos suficientes Depois de todo o trabalho duro Eles acabaram sendo apenas um trampolim para os outros Ninguém quer pôr isso em seu histórico E o prota, comendo uma coxinha de frango, pergunta Entendi O que são esses pontos que você está falando? E ela segurando uma colher explica Ponto é a moeda daqui Se você quer usar os recursos do campo de treinamento Você terá que gastar pontos Coisas do tipo como usar o equipamento de treinamento Perguntar para os instrutores sobre cultivo Pegar tônicos E até mesmo garantir hospedagens Tudo isso requer pontos A carne de monstro que você está comendo agora É exclusivo da ração militar Você só consegue mais gastando pontos Até agora, há apenas três pessoas No campo de treinamento inteiro que ganharam pontos E o prota, com um olhar sério, questiona Só três? Como conseguiram? E a garota, o observando, responde Só podemos conseguir pontos passando em testes ou avaliações Eles conseguiram pontos por passar no exame de entrada Cao Yong, um artista marcial rank 2 Despertado da cidade de Yang Lin Ele tem o dom da pele de pedra O próximo é o Meng Jinhe Um artista marcial rank 2 Despertado da cidade de Donggang Ele tem um dom de super velocidade Ela se vira e diz Por último, mas não menos importante Mais raro que um artista marcial despertado Há uma mentalidade com um dom psíquico É dito que o dom e a habilidade dela É a mais forte do campo de treinamento deste ano É a Xia Lin A garota observa o prota e fica aterrorizada A garota se vira e usa o seu poder do equilíbrio E o prota, a observando, fala Oh! Então é ela? E a Yang Yuan? Oh, observando, pergunta Hmm... Você a conhece? E o prota, segurando um copo, responde Nos encontramos rapidamente Você não tinha dito que apenas 3 pessoas passaram na avaliação? E a Yang Yuan, com o dedo levantado, exclama Ah, dizem que há uma quarta pessoa também Mas os rumores sobre essa pessoa são simplesmente absurdos demais Além de ser extremamente forte Essa pessoa também conseguiu destruir praticamente Todas as marionetes mecânicas de nível 2 sozinha Além disso, dizem que essa pessoa é um maníaco demente Eles até espancaram o instrutor supervisor A ponto de ele ter que ser levado para o hospital Estamos falando de um louco em fúria aqui Não pode haver realmente uma pessoa assim Eu não acredito nisso de jeito nenhum O prota cospe a sua bebida E a garota pensativa reflete Entretanto, aquele instrutor era durão mesmo Todo mundo aqui é realmente talentoso Até mesmo Lu Shang O monstro que abalou toda a cidade de Baihe Aqui, ele é apenas mais um na multidão Ela oferece um pano e consola Não se preocupe, Lu Shang Eu acredito em você Com suas habilidades e talentos E com mais tempo de treinamento aqui no acampamento Você pode se tornar tão forte quanto eles E o prota, se limpando, agradece Obrigado E um cara surge questionando Você é o estudante Lu Shang, certo? Por você ter destruído 18 marionetes mecânicas na avaliação de entrada E espancado o instrutor-supervisor Que ainda se encontra inconsciente no hospital Precisamos levá-lo para interrogatório Por favor, venha conosco A Yang Yuan fica apavorada E o pessoal no refeitório fica sem entender nada O prota se levanta e afirma Entendi Hum, só que ainda estou com fome Posso pegar outra porção para a viagem? O oficial fica pensativo e permite Tudo bem E o prota, dando um tchauzinho para ela, se despede Me desculpe por isso Terei que ir em frente E ela, espantada, responde Ah! Está tudo bem O prota se retira do refeitório E a mulher, espantada, indaga O quê? Então os rumores eram verdadeiros? E o cara, assustado, exclama Meu Deus! Um monstro como esse realmente existe? Não acredito E um outro cara comenta A quarta pessoa lendária é Lu Sheng Da cidade de Baihe Uau! E a Yang Yuan, envergonhada, murmura Nossa! O que eu acabei de dizer? Enquanto isso No centro de comando e controle A tenente-coronel Xu I Ching Observando o prota, afirma Você é realmente alguém excepcional Estudante Lu Sheng Você gastou metade do nosso orçamento de um ano Em um piscar de olhos Cada boneco mecânico vale dezenas de milhões Além disso, nenhum deles pode ser consertado Parabéns para você Ela joga o tablet e declara Porém, após discussões Decidimos não tomar nenhuma ação contra você Afinal, você estava apenas fazendo o que você deveria fazer na sua avaliação Não é culpa sua O Major Shao Jun King Entra com mais três pessoas e fala Ah, você já está aqui E observando os outros mestres Ele constata Perfeito Todos aqueles que passaram na avaliação estão aqui agora O pessoal fica pensativo E a tenente-coronel Xu I Ching Observando eles, fala Tudo bem Primeiramente, parabéns a todos por passar na avaliação de entrada Vocês foram muito bem Ela pega um objeto e explica Neste acampamento de treinamento Quanto mais forte você for Mais recursos receberá Ela entrega os objetos a eles e avisa Vou dar a vocês os pontos e as recompensas merecidas Por terem passado na avaliação Assim que você acumular uma certa quantidade de pontos Eles serão armazenados em um cartão de pontos Aqui estão seus cartões O fortão, com um sorriso no rosto, pensa Este é o cartão de pontos de ouro que o professor mencionou antes de eu vir para cá Há 100 pontos aqui E o outro cara, com suor no rosto, reflete Beleza Agora estou na liderança E a Xia Lin, com um sorrisinho no rosto, me pondera 100 pontos Isso é o suficiente para conseguir com que o lendário instrutor-chefe de psicomenalismo de alto nível Me dê um treinamento individual Ela olha para o prota e pensa Hã? O cartão dele? Por que é branco? O pessoal fica com inveja e o prota, observando o cartão, questiona Um cartão de pontos branco? Nunca ouvi falar disso antes Não é um cartão vazio, né? Regras de uso do cartão Restaurante de carne de monstro 5 pontos por refeição Sala de treinamento 10 pontos por hora Treinamento com o instrutor comum 30 pontos por sessão Treinamento com o instrutor-chefe e instrutor-chefe adjunto 100 pontos por sessão E o prota, decepcionado, lamenta Ah! Parece que comer carne é a única coisa útil disso O major Shao Jun-Tin cai da cadeira E com um sorrisinho avisa Ei garoto! Do que você está falando? Seja grato pelo que tem Seu cartão tem mil pontos Se não fosse pelo nosso chefe-instrutor Que impediu que os supervisores tomassem medidas contra você Você estaria endividado pelos danos que causou O pessoal fica de boca aberta E a garota indaga O quê? Mil pontos? E o fortão se aproxima comentando Eu pensei que este acampamento de treinamento Se tratava apenas das habilidades dos participantes Não sabia que existia privilégios especiais por aqui Que decepcionante E o outro cara com os braços cruzados retruca Hã? Que tipo de conexões malucas estamos lidando aqui? Meu Deus! E a garota trêmula revela Ah! Vocês não sabem o que ele fez durante a avaliação dele E o fortão enfurecido rebate Claro que sabemos Os boatos sobre ele são que ele subornou os alunos e instrutores Certo? O cara se aproxima do prota E rasgando sua camisa pensa Os instrutores supervisores São todos, pelo menos, artistas marciais de Rank 3 Apenas um artista marcial de Rank 4 Seria capaz de derrotá-los Mesmo que ele tenha o dom físico mais forte Ainda seria impossível Além disso, com aquele corpo nem parece que ele aprimorou sua vitalidade E com um olhar aterrorizante lhe propõe Se a ética do acampamento de treinamento É que aqueles que são mais fortes terão mais recursos Que tal você provar seu valor para mim agora mesmo, hein? O Major Shaojun King fica espantado e exclama Ei! Ei! Pessoal! E a Shueqing pede para ele se conter O prota, fazendo uma gracinha, pergunta Hum... Você tem certeza disso? E o cara enfurecido esbraveja Chega de conversa fiada, vamos lá! Quero ver se você consegue passar pela minha pele de pedra Se eu der sequer um passo para trás, eu vou O prota dá um peteleco no cara O jogando para longe Ele atravessa a parede E cai todo lascado no chão O pessoal fica espantado e exclamam O quê? E o prota, com suor no rosto, pensa Ah! Foi ele quem pediu para eu bater nele Então ele não pode me obrigar a pagar por isso O Major Shaojun King fica sem entender nada E o prota, destemido, afirma Bem, então posso ir agora? E a Tenente Coronel Shueqing, o observando, pergunta Estudante Lucheng, quais são seus planos para seu treinamento? Se você usar pontos, pode me ter te instruindo E o prota, indo embora, agradece Obrigado, chefe Mas não tem necessidade Eu tenho coisas mais importantes para fazer E o Major Shaojun King, rindo, indaga Mais importante do que querer receber treinamento particular da instrutora-chefe do comando? E o prota, com um olhar sério, responde Sim! Eu estou indo dormir O pessoal fica sem entender nada E o Major Shaojun King cai na gargalhada exclamando Meu Deus, esse cara! O pessoal se retira E eles, monitorando o prota pelas câmeras O Major Shaojun King comenta Ah, aquele garoto realmente foi ir dormir E a Tenente Coronel Shueqing questiona O que ele está fazendo? Não há recursos no dormitório E o Major Shaojun King, a observando, constata É a primeira vez que encontro um talento tão interessante Vamos apenas deixar ele fazer o que quiser E a Tenente Coronel Shueqing argumenta Você não entende Ele é tipo uma pedra de amolar de alto nível Ele pode estimular o crescimento dos outros E o Major Shaojun King rebate Uma pedra de amolar? Estou preocupado de que essa pedra seja mais forte do que todas as lâminas aqui E a Tenente Coronel Shueqing, observando o sistema, relembra Você ainda se lembra da nossa época? Aquela pessoa, Ding Peng E o Major Shaojun King com a mão no peito concorda Ah, é claro Só de pensar nele faz o meu peito arder Naquela época, ele era mais forte do que todos no campo de treinamento E colocou todos debaixo dos próprios pés Ele mereceu o título de rei E a Shueqing completa Tem razão Pessoas com dons do tipo físico Possuem uma enorme vantagem em cima dos outros Nos estágios iniciais Eles podem facilmente atingir um poder de combate acima de vários milhares E podem até mesmo derrotar inimigos acima do próprio rank No entanto, habilidade, velocidade, habilidade de observação, julgamento, experiência, táticas, estratégia, uma habilidade não é forte sozinha No processo de crescimento e acúmulo de experiência Pessoas que só se escoram em seu poder concedido por dons do tipo físico Vão desaparecer eventualmente Este deve ser o futuro do Lu Cheng também Enquanto isso, o Prota lutava bravamente contra um zumbi enorme O Prota bloqueia o ataque Revidando com um socão, o jogando para trás O Prota enfia a madeira na perna do zumbi E partindo para cima, ele anuncia Impacto estelar O zumbi é morto E o Prota, absorvendo sua essência, observa Hum, era um artista marcial rank 6 quando era vivo No mesmo nível do presidente Shao e o rei da associação de artistas marciais Não fico surpreso dele ser tão forte Se eu não tivesse usado toda a minha energia física para bloquear aquele golpe Eu poderia... E reflete Artes marciais e experiência de combate Comparado a melhorar minha vitalidade Essas são as verdadeiras riquezas a se ganhar na minha paisagem dos sonhos Movimento dos pés Técnicas de punho Técnicas de palma Técnicas de pernas Técnica de lança Técnicas de espada A força humana é limitada É impossível para qualquer um ser talentoso em tudo isso No entanto, estou de pé sobre os ombros de incontáveis pessoas Multifaces e sem defeitos ou pontos cegos Este é meu caminho nas artes marciais As artes marciais completas O Prota finaliza a sua meditação E se levantando, constata Também uso energia física para pensar Se não fosse por isso, eu não seria sequer capaz de levar um único daquele zumbi É uma vergonha que minha energia física seja do tipo mais básico Eu consigo usar apenas contra zumbis por agora Eu não acho que isso vai ser capaz de fazer muito contra um artista marcial de rank 6 Eu terei que melhorar meu treino de energia física O Prota entra no seu subconsciente novamente E o observando, pensa Foco no interior, sem nenhuma distração externa Envolve seu subconsciente e refina a mente Uma explosão de aura acontece e o Prota é jogado para longe Ele grita, aterrorizado Uma parede de vidro é quebrada E assustado, ele constata Ah, eu avancei novamente Agora eu não dei uma olhada na minha bio faz um tempo Eu me pergunto quais mudanças terá agora? L, minha biografia E a inteligência artificial responde Entendido, biografia E o Prota, com um grande sorriso no rosto, comemora Um mestre marcial rank 7 Eu me tornei um mestre marcial rank 7 Se isso fosse nos tempos antigos, isso é ter poder semelhante ao de um Lorde Feudal Mesmo no meu mundo atual, esta é uma posição alta E pensativo reflete Ah, já que eu me tornei um mestre marcial Minha avaliação e permissões de acesso devem ter aumentado também E ordena L, procure por técnicas avançadas de refinamento de corpo estelar Técnica de respiração natural E técnica de visualização de cristal E ela informa Entendido Refinamento de corpo estelar nível avançado Introdução Criado por Wang He Uma potência de rank 11 da Aliança Marcial Mundial Incorporado ao projeto Fire Seed Técnicas de respiração natural Nível avançado Introdução Criado por Yang Yijou Uma potência de rank 11 da Aliança Marcial Mundial Incorporado ao projeto Fire Seed Técnica de visualização de cristal Nível avançado Introdução Criado por Duang Yifeng Uma potência de rank 11 da Aliança Marcial Mundial Incorporado ao projeto Fire Seed O Prota, observando os resultados, conclui Assim como pensei Com o nível 3 de permissões de acesso Eu posso olhar técnicas de nível mais alto Hum, o que é isso? Ele abre uma técnica de visualização de cristal e exclama Isso! Esta é uma técnica marcial completa O Prota observa a técnica e, espantado, exclama Iluminação divina do Rei do Inferno? Poderoso, sem restrições e inimaginável Isso é incrível! Não é de se admirar que não estive na seleção de habilidades de combate É uma arte projetada especialmente para mentalistas psíquicos Inclui técnicas sobre como usar energia psíquica Dicas de batalha e, mais importante E, concentrado, ele reflete Essa arte é completamente diferente de outras artes psíquicas A essência da iluminação divina do Rei do Inferno É usar energia psíquica para criar outro corpo dentro do artista marcial Em outras palavras, é um segundo eu E o clone é tão intrincado que duplica os músculos, células e o... Até genes do artista marcial Tudo isso é para um único objetivo Fortalecer-se em todas as áreas Sem deixar uma única abertura O primeiro nível da iluminação divina do Rei do Inferno É usar energia psíquica para fortalecer os órgãos E, como resultado, amplificar a vitalidade E, empolgado, conclui Isso é exatamente o que eu mais preciso agora Eu já tenho maneiras de ampliar meu poder de combate Mas minha vitalidade básica ainda está inalterada Minha vitalidade sempre foi a coisa que me impedia de melhorar Se eu puder superar esse obstáculo Poderei melhorar todas as minhas estatísticas E, olhando para o sistema, murmura Usando energia psíquica para afetar a vitalidade do artista marcial Incrível Eu subestimei o conhecimento das artes marciais Que foi acumulado ao longo de 10 mil anos Afinal, nesta era, essa arte nem sequer pode ser concebida Muito menos criada E reflete Duan Yifeng E pensativo continua Eu me lembro desse nome Um talento excepcional como esse é um em um milhão Ele provavelmente é uma existência acima de tudo Mesmo entre os poderosos do nível 11 Mesmo assim, apesar de ter pessoas de talento extremo como essa A destruição da civilização humana não pôde ser evitada Ainda há muito o que fazer O caminho à frente ainda é tão vasto A cada minuto e a cada segundo Eu tenho que dar o meu melhor para me tornar mais forte A cena se passa para um mês depois A senhorita Xialin está em seu treinamento avançado Vários objetos são atirados em direção a ela Ela usa um poder psíquico destruindo todos os objetos E a tenente-coronel Shuekin, a observando, elogia Nada mal Você está progredindo rapidamente Você já pode controlar três estrelas com facilidade Quando você puder controlar seis com facilidade Isso significará que você entrou no reino de um mentalista do nível 1 E a garota, fazendo sinal de reverência, agradece Obrigada, instrutora-chefe comandante Tudo isso é graças à sua tutela E a tenente-coronel Shuekin, sem jeito, admite Também é devido ao seu talento e esforço No entanto, eu notei algo Parece haver uma grande fraqueza em sua fortitude mental A garota fica assustada e a Shuekin indaga Alguém deixou você com algum tipo de trauma mental antes? A garota se lembra do Prota E Trêmula confessa Sim, instrutora-chefe comandante Existe alguma maneira de resolver isso? E a Shuekin a observando aconselha É simples Encontre a pessoa que causou o trauma e derrote-o Ou mate-o Então seu trauma mental naturalmente desaparecerá A garota fica apavorada e gagueja Isso E a tenente-coronel Shuekin a interrompendo argumenta O quê? Você está no meio de um rápido crescimento em termos de suas habilidades Isso não deveria ser difícil pra você, certo? E a garota apavorada pensa Ouvi dizer que o cara assustador tem desperdiçado todo o seu tempo até agora dormindo Se suas habilidades estagnarem durante esse tempo, talvez eu possa realmente derrotá-lo Enquanto isso, o Major Shaojun Chin, com um sorriso no rosto, pergunta Acabou? Como foi? E a tenente-coronel Shue King, com um olhar de desprezo, responde Ela é talentosa, mas seu caráter é um pouco fraco E o Major Shaojun Chin, a consolando, pondera Ei, ei, você acha que todo mundo é como você? Além disso, não importa o que aconteça Tenho certeza de que o caráter dela é melhor do que o que estou ensinando Meng Jing He Ensinamos a eles o que tínhamos que ensinar Falta apenas um a dois meses, logo acabará E a tenente-coronel Shue King, curiosa, pergunta A propósito, ele ainda está assim? E o Major Shaojun Chin, com um olhar triste, confirma Mesmo de sempre Toda vez que a equipe entrega suas refeições, eles veem que ele está apenas dormindo Acho que ele é um caso perdido E com um sorriso no rosto, relembra Lembro do que você disse quando estava dando palestras para os alunos Se eles quiserem, podem ficar nos dormitórios e dormir o dia todo Ninguém vai interferir E a tenente-coronel Shue King, decepcionada, lamenta Ah, não deveria ter dito isso E o Major Shaojun Chin, com um sorriso no rosto, provoca Então você ainda vai usá-lo como uma pedra de amolar? E ela enfurecida rebate Nem pensar Ele nem é digno de ser usado como um trampolim E saindo, ela ordena Deixe-o em paz Treine bem o Meng Jinghe Caso contrário, a Xiaolin pode deixá-lo em pedaços durante a avaliação do acampamento fechado E o Major Shaojun Chin, debochando, ironiza Beleza Não temos medo de vocês dois Enquanto isso, a Yang Yuan limpava a sala de testes Uma garota se aproxima e com um sorriso no rosto cumprimenta Yang Yuan, ainda não acabou? Vim ajudar você E ela, com um sorriso no rosto, agradece Ah, obrigado E a garota, a observando, diz Não é nada Você me ajudou da última vez também A garota dá um suspiro e confessa Ah, eu realmente invejo aqueles que conseguiram 100 pontos Isso é o suficiente para suas despesas por dois meses E a Yang Yuan, compreensiva, comenta Pessoas como nós que tem que economizar e segurar nossa fome apenas para sobreviver Ah, não há comparação E a garota, com um sorriso no rosto, pergunta Ei, Yang Yuan O que aquele Lu Sheng da sua cidade tem feito esse tempo todo? Vocês estão em bons termos, certo? E a Yang Yuan, com um sorriso no rosto, responde Ele... Eu não sei E a garota, dando risada, comenta Eu sabia que você ia dizer isso Sabe, aquele Lu Sheng causou um grande impacto quando chegamos Intimidando todo mundo com sua aura Mas no final, tudo acabou para ele no dia seguinte Lu Sheng tem se trancado em seu quarto todo esse tempo E acho que os outros já o pegaram Yang Yuan, você acha que ele está com medo ou algo assim? Talvez ele percebeu que a vantagem dos talentos do tipo força Diminuirá gradualmente e decidiu se esconder para aumentar o senso de mistério ao seu redor E a Yang Yuan, pensativa, reflete Não Lu Sheng não é assim E se afastando, ela diz Vá descansar Pode deixar que eu cuido do resto A garota fica sem entender nada e pergunta Hã? Um pessoal passa correndo pelo corredor e um cara avisa Vamos logo Olha! Parece que o Cao Yang está prestes a enfrentar força gravitacional quádrupla E o outro, surpreso, exclama Sério? Elas ficam espantadas e a garota, incrédulo, pergunta Ei! Você ouviu isso? Força gravitacional quádrupla? Isso é real? É insano! E a Yang Yuan, com suor no rosto, confessa Eu quase desmaiei depois de passar apenas 20 minutos em uma câmara de força gravitacional dupla Mas quádrupla? E a garota puxa o seu braço exclamando Vamos logo dar uma olhada E a Yang Yuan, espantada, exclama Ah! E pensa Lu Sheng! O que diabos você está fazendo agora? Enquanto isso, o fortão enfrenta a força gravitacional tripla E o cara, impressionado, comenta Já se passaram 4 minutos Ele conseguiu 30 segundos a mais do que da última vez O fortão aperta o botão para finalizar o treinamento Sai da sala E o pessoal, observando, comenta Impressionante! Eu só consigo aguentar 10 minutos na força gravitacional dupla E a mulher, olhando para ele, diz Kao Yong realmente passou 4 minutos na força gravitacional tripla? E ele, se gabando, exclama Ufa! Mandei bem! Olhando para o pessoal, reflete E pensar que eles estão fazendo toda essa festa por causa disso Como será que eles reagiriam se eu aumentasse para a força gravitacional quádrupla? Um cara se aproxima e, com um sorriso no rosto, diz Irmão Kao Yong, parece que você vai poder avançar para a força gravitacional quádrupla logo logo Depois que você se tornar um artista marcial do Rank 3 E o prota, com um sorriso no rosto, comenta Que arrogante! No passado, eu não tinha nenhuma chance contra ele Mas não importa o quão lenta seja a tartaruga Ela ainda pode alcançar a lebre dorminhoca Ele já passou mais de um mês dormindo Que desperdício daqueles mil pontos! E reflete Agora talvez eu tenha a minha chance O prota passa por ele e diz Com licença O fortão se vira e, espantado, exclama Lu Sheng! E o prota, com um sorriso no rosto, comenta Então, essa é a sala de treinamento com força gravitacional? Parece divertido! O fortão se aproxima e pergunta Bom dia! Ela adormecida Decidiu vir para a sala de treinamento com força gravitacional Depois de dormir por mais de um mês? O prota, apertando o botão, reflete Não achei que eu fosse gastar tantos pontos com comida Vamos começar devagar Só três horinhas O sistema informa Três horas Força gravitacional dupla Os pontos requeridos foram consumidos A porta se fecha E o prota, olhando para o cara, diz Já passou mais de um mês Bom, pelo menos agora posso saber o quão forte eu fiquei E o cara, enfurecido, dispara Você estava dormindo o tempo todo Acha mesmo que ficou mais forte? Está de brincadeira, né? Você não vai se aquecer primeiro? O sistema avisa Contagem regressiva devido ao efeito da força gravitacional Por favor, use os botões físicos Usuário Lusheng Força gravitacional nível 2 E o Kao Yong, com um sorriso no rosto, comenta A sala de treinamento com força gravitacional não é piada Se você não fizer algum tipo de aquecimento antes de usá-la A pressão externa pode te imobilizar e acabar rompendo os seus órgãos Ele se aproxima do vidro e diz Ou ele não sabe disso ou ele é arrogante demais Mas de qualquer forma, ele já era O outro cara, observando o prota, comenta O sistema de gravidade já deveria ter ativado Porque parece que ele nem percebeu O prota dá um socão Eles ficam sem entender nada Um cara se vira E apontando o dedo, exclama Ah! Aquele não é o Lusheng? Uau! Rápido, venham! O prota faz diversos golpes na sala de gravidade E o cara, impressionado, comenta Lusheng consegue se mover com tanta fluidez Mesmo com essa força gravitacional? E o outro, apontando o dedo, exclama Isso não pode ser real Caramba! O que está acontecendo? E o prota, com um sorriso no rosto, comenta Aham! Isso é bem inovador O prota se aproxima do sistema e pergunta É esse botão aqui? Kaoyong, espantado, pensa Ele vai parar porque não aguenta mais? O prota aperta um botão Um alarme começa a soar E o cara, ficando surdo, exclama Meu Deus! O que está acontecendo? E o Kaoyong, com um suor no rosto, exclama E ele? Ele aumentou para a força gravitacional quádrupla Enquanto isso, o prota, concentrado, reflete Então essa é a sensação de estar em uma força gravitacional mais elevada? Certo, vamos lá O prota coloca a mão no chão E o cara, rindo, comenta Ele... ele não aguenta mais Enquanto isso, Xiaolin caminha tranquilamente pelo corredor Ela vê uma multidão e reflete Por que tem tanta gente ali? Ela se aproxima do pessoal e pergunta Ei, o que foi? O que estão olhando? Ela avista o prota e exclama Hã? Lu Sheng? Kaoyong se senta no chão E enfurecido reflete Por quê? Por quê? Por que ele é tão forte? Ele não estava dormindo todo esse tempo? Eu já não deveria ter alcançado ele? Enquanto isso, o prota, de ponta cabeça, pensa Ah, a força gravitacional quíntupla Até que é legalzinha Mas acho que agora já deu O prota se levanta Aperta um botão vermelho E o cara, desesperado, exclama O quê? Força gravitacional quíntupla? Meu Deus! E a garota diz Rápido! Chama todo mundo! Vamos! E o prota, com um olhar sério, pensa Técnica de respiração natural Modo Respiração da Terra O pessoal corre em direção à sala gravitacional E o cara, espantado, exclama Ei! Você está vendo isso? E a garota, aterrorizada, pergunta O que aconteceu? E o cara, apressado, pede Rápido! Olhe para a sala gravitacional! E o Lin Shao, enfurecido, rosna Droga! Isso é real! Aquele homem voltou! A Yang Yuan se aproxima E sem acreditar, sussurra Não pode ser? É realmente ele? O prota dá um pulo e pensa A gravidade quíntupla é perfeita para meu treinamento atual Assim, poderei realizar os movimentos da técnica de aprimoramento do corpo estelar Aumentar ainda mais a intensidade da sala pode dificultar meus movimentos No entanto, isso está longe de ser o suficiente Preciso de uma pressão maior Uma pressão que me leve aos meus limites A garota, próxima ao vidro, aterrorizada, indaga O que ele está fazendo agora? Ele finalmente vai desligar a máquina porque não consegue mais suportar, certo? E o cara, com um suor no rosto, comenta Força gravitacional quíntupla É impressionante que ele tenha durado tanto tempo Eu não conseguiria durar nenhum segundo sequer O prota aperta o botão verde e o Kao Yong desesperado murmura Mas o quê? Enquanto isso, na sala de controle, a tenente-coronel Shue King, com um olhar triste, constata Houve outros dois hoje Hein? Não faz muito tempo E vários alunos já desistiram do campo de treinamento O major Shue King, oferecendo uma limonada, argumenta São todos crianças mimadas e paparicadas Depois de terem passado por tanta dificuldade aqui Não é de surpreender que não queiram mais ficar A senhorita Shue King, tomando a limonada, opina Eles não são capazes de suportar nem mesmo um pouco de dificuldade e sofrimento Será que conseguirão sobreviver quando enfrentarem batalhas reais contra monstros no futuro? Nossa, você colocou açúcar demais nisso E o major Shue King, esticando o braço, rebate Você leva as coisas muito a sério Na verdade, o nível desses aprendizes é muito bom Acredito que 80% deles conseguirão permanecer até o fim E com um sorriso no rosto, ele sugere Dê uma olhada na sala gravitacional e no movimento no estúdio As pessoas estão se esforçando para quebrar novos recordes Na verdade, alguém acabou de quebrar o recorde da sala gravitacional E a tenente-coronel Shue King, o observando, questiona Quebrar o recorde? Foi o Carl Jung? Eu me lembro que ele estava prestes a alcançar a força gravitacional quádrupla Estou errada? A tenente-coronel Shue King quebra o copo e, espantada, indaga O que você disse? Lu Sheng e o major Shao Jun Kim, com um sorriso no rosto, provoca Aquele garoto? Em que rank ele realmente está? E ela, sem acreditar, confessa Eu... Eu não sei, mas nós finalmente encontramos a pessoa que estávamos procurando Enquanto isso, no Prota, todo lascado, pensa Ah, a força gravitacional óctupla ainda é demais pra mim, em meu nível atual de vitalidade Estou chegando ao meu limite Bem, então vamos experimentar a nova técnica O Prota usa a sua técnica de construção e, espantado, ele pensa Hã? Eu só construí o coração, mas minha vitalidade já aumentou em cerca de 10%? Este é o poder da iluminação divina do rei? Do divino? E Destemido pensa Muito bem, agora vamos testar meus verdadeiros limites O Prota se aproxima da máquina gravitacional e o pessoal, desesperados, exclama O que ele vai fazer agora? Ele já está enfrentando a força gravitacional óctupla E o cara, sem acreditar, comenta Ele não pode estar pensando em O vidro da sala gravitacional se trinca E o Cao Yong, espantado, exclama Mas, mas que diabos? O que está acontecendo? Estamos do lado de fora da sala gravitacional, mas a pressão ainda é imensa Lu Sheng, o que diabos você fez? Enquanto isso, o Prota, todo lascado e com um olhar sombrio, reflete É tão intenso! Cada osso do meu corpo está emitindo um grito ensurdecedor Meu sangue parece que vai coagular Estou gastando toda a minha energia apenas para me manter consciente Mal consigo me mover um centímetro sequer Essa é a força gravitacional decupla Está completamente além do que eu posso suportar Mas é exatamente o que eu quero O Prota se levanta e reflete Que tipo de pessoa é necessária para mudar o futuro e reverter esse destino predestinado? Seria alguém que dominou artes marciais de alto nível? Alguém com um talento extraordinário? Ou talvez alguém com recursos ilimitados? A resposta é Alguém capaz de superar seus próprios limites O pessoal fica aterrorizado E a Yang Yuan com um suor no rosto reflete É ele! Lu Sheng está de volta! O Prota sai da máquina gravitacional O pessoal fica boquiaberto Uma garota se aproxima e coradinha fala Lu Lu Sheng Toalha O Prota se vira Pega a toalha E agradece Ah! Obrigado! E o Prota se secando pondera Ah! Se eu soubesse que tudo acabaria tão rapidamente Eu não teria investido três horas em pontos Que desperdício! O Prota olha o ranking de recompensas e exclama Oh! Então existe uma recompensa por estabelecer um novo recorde em E o sistema anuncia Parabéns! Você recebeu um ponto de recompensa por estabelecer um novo recorde Pontos totais 4.335 pontos O pessoal se mostra espantado E um cara comenta O quê? A pontuação dele está na casa dos milhares E outro cara com um suor no rosto completa Todos os nossos pontos juntos não chegariam nem perto disso E o outro cara lamenta Droga! Já se passaram quase três dias desde que comi carne E o Prota tranquilão reflete Tenho cerca de quase quatro mil Isso será o suficiente para eu me satisfazer? Vamos lá! O pessoal começa a seguir o Prota E o cara com um sorriso no rosto questiona Lu Sheng é ele, não é? E o outro cara confirma Para onde ele está indo agora? E a Yang Yuan espantada reflete Lu Sheng Que presença dominante Ele está anos-luz à frente de todos nós Esse cenário é como um tigre feroz avançando com centenas de feras correndo atrás dele Uma garota se aproxima e com um suor no rosto o observa Lu Sheng tem um talento para a força física, não é? Pensar que ele quebrou o recorde do Cao Yong que possui um talento defensivo Aquilo foi realmente impressionante Será que a vitalidade dele alcançou o rank 4? E a Yang Yuan sem acreditar pensa Tipo físico? A direção que ele está seguindo? Ele está indo para o estúdio de movimentos e técnicas de passos? Enquanto isso, no estúdio de movimentos e técnicas de passos Um cara faz o seu treinamento tranquilamente E o sistema avisa Treinamento completo Resultados Taxa de conclusão do nível 2 87% Parabéns, artista marcial Você superou 52% dos alunos em termos de habilidades de movimentação E o cara todo feliz repensa Os resultados do estúdio de movimentos e técnicas de passos Estão sendo constantemente atualizados no quadro principal da aliança marcial Eu posso ver minha classificação mundial a qualquer momento Já superei mais da metade das pessoas nesse primeiro mundo Deve ser pelo menos alguns bilhões, né? Como já era previsto, os seres humanos não são iguais Tendo adquirido um talento de velocidade e a instrução particular do instrutor Tim A diferença entre mim e os outros agora está além de qualquer medida Quanto a eles, somente por observarem meu treino Eles já ganham benefícios extraordinários O cara abre a porta e reflexivo indaga Não é mesmo? Hã? O que diabos está acontecendo? Por que todos estão lá? Até a instrutora Dong e o instrutor Kim estão presentes O que estão todos olhando? É a demonstração de um instrutor? O cara se aproxima da multidão e enfurecido pergunta Ei, o que está rolando? Para quem todos vocês estão olhando aí? E o cara sendo puxado responde Hã? Para o Lu Sheng, é claro Quem mais poderia ser? E o cara rindo rebate Lu Sheng Aquele preguiçoso de Baihe Vocês realmente acham que aquele preguiçoso consegue superar meu recorde? Enlouqueceram, foi? E o cara com um olhar de desgosto questiona Que? Mas quem diabos é você? E o pessoal espantado exclama Mas o que? O que aconteceu? E o cara aterrorizado reflete Impossível Ele vai... Todos os lançadores de laser estão ligados com potência máxima? Enquanto isso, o prota com um olhar sério reflete Hum, entendi Então tudo o que eu tenho que fazer é evitar os raios lasers, certo? Parece que não dá para prever de onde o laser vai vir Essa é uma das dificuldades deste treino? Entretanto, isso não é nada para mim Os lasers são ligados e o prota esquiva de tudo facilmente O cara fica aterrorizado e tremendo murmura Não acredito Como aquilo é possível? E o outro surpreso complementa Existem milhares de lasers no estúdio de treinamento E não há como prever onde eles acertarão em seguida Com essa quantidade e intensidade Como isso sequer é possível? O cara fica louco e indaga Tem certeza mesmo que essa é a primeira vez dele no estúdio de movimento? E o cara, sendo levantado pela gola, confirma Ah, com certeza Todos nós o seguimos até aqui Antes disso, ele estava na sala de treinamento de força G E quebrou um recorde histórico lá Ele suportou a força gravitacional decupla O cara se ajoelha e aterrorizado pensa Lu Shen O talento dele não era do tipo físico? Ele não passou o mês todo dormindo? Como... Essa enorme diferença Enquanto isso, a tenente-coronel Shui Qing Também observando o prota pondera Lu Shen Essa é realmente a primeira vez dele no estúdio de movimento? Não Mesmo se ele tivesse ido centenas de vezes Não seria fácil alcançar aquele nível Os movimentos dele, em vez de serem reativos É como se fossem previsões O prota se esquiva de um laser E ela, impressionada, pensa Certamente Como ele é capaz disso? O prota esquiva demais lasers E a tenente-coronel Shui Qing Usa seu poder psíquico O major Shao Jun Kim, a observando, questiona Ei, o que você está fazendo? Ela, com um olhar sério, responde Eu? Nada E enfurecida pensa Estranho Da última vez que eu testei Não tinha nenhum traço de energia psíquica nele Por que senti a necessidade de testar novamente? Estou sendo tola? E o prota, desconfiado, reflete Esse programa de treinamento é mesmo bom? Eu consigo sentir que meus movimentos estão ficando mais rápidos O pessoal fica de boca aberta E a garota diz Mas o que diabos? Passou só alguns minutos e ele já completou o nível 2 E o cara, sem acreditar, confirma Sim, parece que o treinamento nível 2 foi excepcionalmente fácil pro Lu Sheng E a outra garota indaga Por que pareceu diferente do treinamento nível 2 que eu vi antes? E o major Shao Jun Kim se vira explicando Pareceu excepcionalmente fácil porque o Lu Sheng tem uma aparência bem relaxada Seu controle físico é perfeito E a tenente-coronel Shue King, enfurecida, declara Eu gostaria de ver o quão longe ele consegue ir E o major, rindo, comenta Shue King Esta é provavelmente a primeira vez que estamos na mesma página E o sistema avisa o Prota O treinamento nível 3 do estúdio de movimento irá começar Vários objetos vêm em direção ao Prota O pessoal espantado exclama Hã? É assim que o nível 3 é? E o cara, apavorado, pondera É bem difícil, não é? O Prota começa na esquivar de todos os objetos E com um suor no rosto, pensa Está começando a ficar difícil Dessa vez, os lasers estão posicionados de uma maneira que evita meu desvio Nada mal Vou me esforçar de verdade agora O Prota dá um pulo E uma explosão acontece E o major Shao Jun Kim Tenso pensa Meu Deus Aquele é o estágio de discernimento interior Ele acabou de ter uma descoberta Mesmo entre os veteranos de rank 4 a 5 Que estiveram nos campos de batalha Houveram bem poucos que conseguiram chegar no estágio de discernimento interior Eu mesmo Só consegui quando tinha 22 anos E a tenente-coronel Shue Kim Tristinha, revela Para mim, foi aos 25 anos E o major Shao Jun Kim Espantado, afirma É diferente Eu sou um artista marcial do tipo velocidade Tipo velocidade? Eu nasci pra isso Aquele garoto tem 18 anos Que droga E o sistema avisa o Prota Estúdio de movimento Nível 3 15% de taxa de conclusão E o Prota, exausto, reflete Estou sentindo mesmo Agora, apenas confiar no meu sentido psíquico Não é o bastante E o major, com um olhar sério, observa Lu Sheng não parece mais relaxado O Prota vê um objeto vindo em sua direção e exclama Trocar respiração do vento Ele passa rapidamente por vários lasers E o sistema diz Estúdio de movimento, nível 3 62% de taxa de conclusão O pessoal fica de boca aberta E o cara, apontando o dedo, pergunta Onde está o Lu Sheng? E o outro, sem acreditar, indaga Ele desapareceu? E o sistema avisa Estúdio de movimento, nível 3 81% de taxa de conclusão E o major, o observando, constata Aquele cara é tão rápido Que não conseguimos ver a olho nu Por isso, parece que ele desapareceu Os lasers são desativados E o sistema diz Estúdio de movimento, nível 3 100% de taxa de conclusão E o major Shao Jun Kim Com um sorrisinho no rosto, anuncia É a chegada de uma nova geração Ele realmente nos mostrou tudo hoje Primeiro, força G10X E agora nível 3 no estúdio de movimento Ele parece bem exausto Vamos voltar E a tenente coronel Shao King Destemida, contesta Não Parece que ele vai continuar O major fica sem entender nada E exclama Puta merda Mesmo eu acabei de começar a treinar No nível 4 Ele está tentando passar por tudo em um dia O prota inicia o nível 4 Um objeto cai do lado do seu pé E ele fica sem entender nada Ele é cercado por vários lasers E o pessoal desesperado questiona O que diabos é aquilo? É mesmo possível desviar disto? E o outro cara, aterrorizado, gagueja Aqui Aquilo E o sistema avisa Estúdio de movimento, nível 4 30% de taxa de conclusão E o major Shao Jun Kim Com um suor no rosto, afirma Então agora ele alcançou esse estágio Vamos ver como o Lu Sheng lida com isso E o prota, com um olhar sério, pondera Estou quase no meu limite do que posso fazer com a técnica da velocidade Bem, então, iluminação divina do rei do inferno O prota emana uma aura verde E cria um escudo negro ao redor do seu corpo Refletindo profundamente Essa sensação é como se o tempo tivesse parado Se me lembro bem O termo apropriado para isso Dado pelos mentalistas psíquicos É sentido temporal O prota se move agilmente entre os lasers Ponderando Esta é a personificação da metamorfose da energia psíquica de alguém E esse tipo de metamorfose só pode acontecer com mentalistas psíquicos Que atingem o rank 3 Em outras palavras Agora sou oficialmente um mentalista psíquico rank 3 O vidro de proteção e o chão começam a rachar E a senhorita Shueqing, com um sorrisinho no rosto, comenta Ah, então você é mesmo um mentalista psíquico, Lu Cheng? A tenente-coronel Shueqing usa um poder psíquico e o major, sem entender nada, dispara Você O que você está fazendo? Ficou doida? E ela, com um olhar sério, rebate Eu quero testá-lo mais uma vez Vá Sua aura psíquica atravessa o vidro e vai em direção ao prota E ele, com um sorrisinho no rosto, dá um tapão na aura, dissipando-a A tenente-coronel Shueqing se fere E com suor no rosto decreta Basta Lu Cheng é um mentalista psíquico Fora isso, o poder psíquico dele não é menor que o meu E o prota, com um sorrisinho no rosto, pensa Você pode olhar, mas não pode tocar No entanto, eu já cheguei no meu limite Eu não esperava que ativar o sentido temporal pela primeira vez iria drenar tanta energia psíquica Acima disso, alguém veio e interferiu no meu treinamento Estou na metade do caminho do nível 4 Eu usei a respiração do vento e a iluminação divina do rei do inferno E é esse o mais longe que minha vitalidade consegue chegar agora Esqueça isso O prota é atingido por um laser e o sistema avisa O treinamento chegou ao fim Você completou 56% do treinamento de nível 4 Parabéns, artista marcial Lu Cheng Você ultrapassou 97% dos artistas marciais em termos de habilidade de movimento O pessoal fica aterrorizado e um cara exclama Meu Deus, aqueles resultados? Ele é mesmo um estudante? E o outro cara comenta Baseado em movimentação, Lu Cheng está acima de mais de 1 bilhão de pessoas E o outro garoto chorando lamenta Eu ultrapassei apenas 52% dos artistas marciais Mas ele está 45% acima de mim E pensar que ele é um artista marcial tipo físico O prota olha para o seu resultado e reflete Então, 3% das pessoas são melhores que eu em termos de habilidades de movimento? 3% dos artistas marciais no mundo todo Devem ser menos de 10 milhões Ainda sou bem fraco Preciso treinar mais E a Tenente-Coronel Shue Kim, aplaudindo, parabeniza Parabéns, estudante Lu Cheng Você quebrou o recorde da sala de treinamento da Força G E também definiu um novo recorde no estúdio de movimento E com um olhar sério, ela questiona Onde você planeja ir? Ao estúdio de combate? Ou na sala de treinamento de força psíquica? E o prota a observando responde Hum... Nenhum É hora de comer Estou indo para a cafeteria Ela fica sem entender nada E o Major Shao Jun Kim cai na gargalhada e provoca Ele te pegou de novo A cena se passa para 3 horas depois O prota vai até a sala principal e avisa Instrutora-chefe me chamou E ela, com o braço esticado, confirma Sim, venha aqui O prota se aproxima do major e o cumprimenta Olá, instrutor Kim E ele, com um sorriso no rosto, explica Opa! Te chamamos para dar uma pequena avaliação Há algumas coisas que gostaríamos de discutir com você E o prota, com um olhar sério, concorda Tudo bem A senhorita Sui King segura um objeto e explica Todo dormitório é equipado com este tipo de agulha de coleta de sangue para avaliação de vitalidade Você testou sua vitalidade durante esse tempo? E o prota, a observando, responde Não Não testei Eu não consegui perfurar minha pele com a agulha do meu dormitório E o Major Shao Jun Kim, com os braços cruzados, argumenta Eu te falei que esse garoto definitivamente alcançou o Rank 3 Sem esse nível de resistência física, seria impossível quebrar o recorde da força G King Shui Pegue a agulha dourada de coleta Ela pega a agulha e, com um olhar sério, instrui Esta é uma agulha de coleta utilizada nos artistas de Rank 5 Deve ser bom o bastante pra você O prota se aproxima e estica o braço para fazer o teste Ela fura o seu dedo e o sistema anuncia Vitalidade 24.65 Artista marcial Rank 3 E o Major Shao Jun Kim, impressionado, exclama Filho da mãe Já faz quase uma década desde que vi um Rank 3 tão jovem Ele se aproxima e convida Venha! Vamos checar seu poder de combate O prota se aproxima do boneco de teste e, destemido, pensa Já que farei isso, darei tudo de mim Vamos ver o quão longe consigo ir Respiração do fogo Técnica do punho perfeito Impacto estelar 8x O prota dá um socão poderosíssimo no boneco de treino e o sistema avisa Poder de combate 217.000 Artista marcial Rank 4 O Major Shao Jun Kim fica espantado e exclama 217.000 E com um sorriso no rosto, reflete Um artista marcial Rank 3 conseguiu chegar no poder de combate de um artista marcial Rank 5? Já basta Esse garoto é um completo monstro O Major se aproxima do prota e, dando um tapinha em seu ombro, tranquiliza Tudo bem, é o bastante Você se graduou Você deve fazer o que quiser a partir de agora Lembre-se de emitir um relatório para que a Associação Marcial atualize seu Rank E o prota, o observando, agradece Ok, obrigado, instrutor Kim A tenente-coronel Shui Kim se levanta e avisa Espere, Lu Sheng Ainda tem mais um teste Ela pega um objeto e explica Este é um cristal de energia É um cristal especial que foi descoberto no país de Leon há mais de 100 anos atrás Tem uma absorção de energia extremamente alta Depois dessa descoberta, agora é especialmente usado para avaliar o poder psíquico dos mentalistas Tudo o que você precisa fazer é tocar isso com suas mãos e impor sua energia psíquica para ter a sua avaliação O Major Shao Jun Kim se aproxima e, impressionado, o observa Uau! Seu poder aumentou de novo O índice de pureza também Aumentou bastante Eu me lembro que foi apenas três pontos, alguma coisa da última vez E ela, se gabando, indaga Você acha que sou como você que fica à toa o dia todo? E o Major Shao Jun Kim, destemido, rebate Ei, Dong King Shui Você pode me insultar Mas não pode insultar meu estilo de vida O prota começa a fazer o teste E uma aura dourada surge A tenente-coronel Shui Kim fica espantada E sem acreditar, questiona Como... Como isso é possível? E, espantada, ela pensa Uma pureza mental de 20.3 É mais que o dobro da minha força mental Para um psíquico, cada ponto de pureza mental é extremamente difícil de adquirir É como dobrar e comprimir repetidamente uma toalha comum Até que, de tanto fazer isso, a toalha fique comprimida no tamanho de uma moeda Não dá nem para comparar com algo cinco vezes maior Me levou dois anos de uma árdua prática para aumentar apenas um ponto Ele só tem 18 anos de idade Mas seu nível de habilidade é absurdo O termo gênio já não é suficiente para descrevê-lo Só posso usar... E o Major, espantado, exclama Impressionante! É incrível! Absolutamente impressionante! Tão impressionante que beira o divino! A tenente-coronel Xu King dá um tapão na cabeça do Major e dispara Lu Sheng, você tem algum mestre? Já tinha estudado técnicas de cultivo mental antes? E o Prota, sem entender nada, responde Sim, eu tenho um mestre Meu mestre me ensinou um método único de cultivar energia mental Além disso, ele também me ensinou as técnicas e métodos para usar essa energia mental E a tenente-coronel Xu Ekin, decepcionada, murmura Entendo Como eu pensava e reflete É óbvio que ele tinha um mestre Se o Lu Sheng tivesse chegado até aqui apenas com seu talento Seria difícil de aceitar para mim E o observando comenta Mesmo com um mestre Isso mostra o quão poderoso você é em termo de talento Suponho que seu despertar de talento não foi há muito tempo, certo? E o Prota, com um olhar sério, afirma Hum, acho que foi há menos de três meses Eles ficam aterrorizados E o Major Shaojun Chin, sem jeito, gagueja Ei, ei A Shuekin o interrompe, dizendo Entendo Você despertou há três meses Já alcançou o nível 3 de intensidade da sua energia mental Além de ter uma pureza tão alta Mesmo em várias décadas dentro da associação de mestres mentais Seria difícil encontrar alguém como você Um verdadeiro prodígio O Prota fica espantado e pergunta Os mestres mentais também têm associações? E a Tenente-Coronel Shuekin o observando explica Entendo O sistema de mestres mentais é totalmente diferente Por conta da raridade dos despertares de talentos mentais Mesmo com a grande população do nosso país Menos de 1% tem os talentos de um mestre mental Ela pega um objeto e continua Talvez o seu mestre não tenha lhe dito para não afetar seu treinamento Já que quanto mais conhecimento se tem Mais distrações surgem E a pureza da energia mental pode diminuir Porém, como você é um gênio Gostaria que você se unisse à associação Eles poderão proporcionar-lhe mais recursos para o seu treinamento Ela mostra um objeto e fala Esta é a minha insígnia Leve-a com você para a associação E eles lhe darão a ajuda correspondente E o Prota, pegando o objeto, revela Na verdade, eu nunca vi a aparência do meu mestre Cada vez que recebo as instruções dele É de uma maneira muito misteriosa E a senhorita Shui Qing Com um olhar sério, declara Seu mestre deve ser uma pessoa extraordinária e reflete Em geral, quando se descobre um talento tão poderoso Quanto o de Lu Sheng As pessoas o considerariam um tesouro e o protegeriam É surpreendente que seu mestre o permita se virar por si mesmo E nem sequer esteja disposto a se mostrar Apenas alguém com um nível muito alto de conhecimento e perspectiva Poderia atuar dessa maneira Isso confirma que não há gênio sem razão nesse mundo E o Prota, com um olhar triste, pensa Agora é difícil explicar isso Por isso usei essa desculpa Que bom seria poder dizer abertamente que meu mestre vem do futuro Dez mil anos no futuro Possui um poder nível 11 e se chama Duan Yifeng E o Major Shao Jun Kim, sem jeito, interrompe Ainda que vocês pareçam estar gostando da conversa Eu gostaria de interromper por um momento Hoje eu vim discutir alguns assuntos com você E o Prota, com o braço esticado, incentiva Diga E o Major, oferecendo um cartão, começa Primeiro de tudo Pegue Aqui tem 5 milhões Mesmo o acampamento de treinamento ainda não tendo terminado Parece que você é o número 1 deste acampamento Este é um prêmio adicional por seu desempenho E o Prota, espantado, questiona 5 o quê? 5 milhões? E a Tenente-Coronel Shaikin, com os braços cruzados, tranquiliza Não se preocupe Não tem como ficar insatisfeito Isso é o máximo que podemos obter O pressuposto militar do Distrito Oriental sempre foi ajustado E a maior parte dos fundos deste acampamento de treinamento Foram destinados a cobrir as comidas diárias de todos vocês, estudantes E o Major Shao Jun-Chin, tocando no peito do Prota, brinca Você é famoso em todo o acampamento por ser um grande comilão Se somarmos todo o dinheiro que gastou em comida esses dias Com certeza chegaria aos 7 ou 8 milhões, certo? E o Prota, apavorado, repete 7 ou 8 milhões? E pensa Meu Deus, aquelas refeições são tão caras Isso significa que nunca mais vou poder comer elas? E a Senhorita Shu-King, com a mão no peito, acalma Lu Sheng Ainda que essa quantidade de dinheiro seja pequena É o suficiente para demonstrar nossa boa vontade no Distrito Militar do Leste Essa é a segunda coisa em nossa lista de tarefa E o Prota, observando o cartão, pergunta O Distrito Militar do Leste Isso seria uma forma de recrutamento? E o Major, com um dedo levantado, elogia Inteligente Pode se entender dessa maneira E a Tenente-Coronel Shu-King, com um olhar sério, argumenta Você deve entender que, sendo um prodígio marcial como você é Inevitavelmente, você irá ao campo de batalha Combater os inimigos e monstros Um guerreiro marcial normal não pode se tornar um guerreiro marcial dragão santo Estando na zona segura E o Major Shao Jun-Chin, com um sorriso no rosto, completa O governo e a Aliança Marcial oferecem tanto apoio e privilégios aos praticantes de artes marciais Mas isso não é apenas para que desfrutem disso, sem mais nem menos Cedo ou tarde, essa hora vai chegar O que esperamos é que, quando chegar o momento de escolher um Distrito Militar Ele se aproxima do Prota e continua Considere primeiro nosso Distrito Militar do Leste Além disso, você deve saber que, em nossa região, temos uma vantagem Nossas soldados são as mais lindas de todo o país Lindas mulheres, com belos traços, todas são peitudas e musculosas A senhorita Shu-King joga uma cadeira nele, o jogando para longe, e avisa E uma última coisa Decidimos que represente o campo de treinamento de gênios da Província Dongning E participe da seleção de generais iluminados na Província do Leste E o Prota, espantado, repete Seleção de generais na Província Leste E ela, o observando, confirma Correto Com certeza você sabe o que significa se tornar uma estrela nesse contexto, certo? E o Prota, com um olhar sério, afirma Sim, o título de Grande Mestre O Major Xiao-Jun Qin se levanta e explica Seria a estrela de Kimming Representando os futuros Grandes Mestres As estrelas em preparação Só há uma pessoa assim em toda a região leste a cada ano E essa pessoa é selecionada entre todos os prodígios Lu Sheng, você deveria considerar E o Prota, destemido, decide Eu vou E pensa Já que vivemos nessa era Há certas coisas que são inevitáveis Já que estou tentando mudar o destino de toda a raça humana sozinho Inevitavelmente, terei que enfrentar dificuldades Acender um fogo que se estenderá rapidamente O Major Xiao-Jun Qin Toca no ombro do Prota E dando um sorrisinho lhe diz Tanto a General Dong quanto eu Confiamos plenamente em suas habilidades Se nem mesmo você conseguir Me é difícil imaginar quem mais em Donning Conseguiria isso nessa geração Além disso, esqueci de mencionar Que as recompensas dessa competência de seleção São outorgadas diretamente pelo Distrito Militar do Leste E são muito mais generosas Do que a que nosso pequeno acampamento de treinamento pode oferecer E o Prota, o observando, confirma Entendido e reflete Apenas mostrando mais habilidades Se pode obter mais recursos E a Tenente-Coronel Shui Qin Com o braço esticado em forma Faltam vários meses para a seleção das estrelas de Kimming Começará oficialmente Depois que todos os acampamentos De todas as províncias tenham terminado Lhe informarei quando chegar a hora De toda maneira, você não perderá Os exames de admissão da universidade E o Major Shaojun Qin Com um sorriso no rosto, completa Ei, com sua habilidade Não importa se participar ou não do exame unificado Você pode escolher livremente qualquer universidade marcial De toda a região leste E o Prota, o observando, pergunta Então preciso ficar no acampamento de treinamento? E o Major Shaojun Qin responde Como quiser Não lhe disse antes que pode fazer o que quiser? Se não quiser ficar, pode ir a qualquer momento O Prota fica pensativo, sai correndo e responde Então irei ficar mais um tempo Se não tem mais nada, já estou indo E o Major, suspirando, comenta Ai, ai Aposto que esse garoto ficou pela comida E a Srta. Shui Qin Felizinha confessa Nunca pensei que eu, Don King Shui Sentiria inveja de alguém por seu talento E o Major, com um sorrisinho no rosto, concorda Sim Mas ele é diferente de nós Ele está destinado a não ser um simples mortal Estou certo de que Lu Shang Causará mudanças impactantes e transcendentais a esta era O Prota vai até a cidade de Baire Na Associação Marcial Carregando uma pasta, ele pensa Já faz algum tempo desde a última vez que estive aqui Se bem me lembro O escritório do presidente Xiao fica no sexto andar E alguém exclama Já chega, Xiao, seu velho Você só está aqui pra me irritar Uma mulher se aproxima do Prota E com um sorriso no rosto diz Lu Shang, você finalmente chegou E o Prota, apontando o dedo, questiona O que está? Ela o interrompe dizendo Ignore Vamos apenas entrar Eles entram na sala e a mulher, com um olhar triste, anuncia Presidente Xiao, o Lu Shang está aqui Um velho se levanta, se aproxima do Prota E com um sorriso no rosto fala Xiao, então este é o gênio da cidade de Baire Do qual você me falou, né? Nada mal Nada mal mesmo Ele é realmente jovem e promissor E olhando para o presidente, ele provoca Ei, Xiao, não fique tão chateado Anime-se Nem todos conseguem ser tão extraordinários como a minha preciosa neta Existem inúmeras pessoas que são mais fracas do que a minha Xia Lin Um Lu Shang, a mais ou a menos, da cidade de Baire não fará nenhuma diferença Ele mostra o seu celular e complementa Está vendo? Não faz diferença alguma E o presidente Xiao, enfurecido, esbraveja Lu Shang Por que você está aqui se o seu campo de treinamento ainda está em andamento? Me dê uma boa explicação E o Prota responde Não é nada demais E mostrando um envelope, explica A instrutora-chefe do campo de treinamento, Dong Qingxue Me pediu para entregar isto a você Preciso do seu aval e aprovação E o cara, com um olhar de desgosto, indaga Alguém da família Dong solicitou isso? E quer que este documento seja examinado e aprovado pelo presidente da Associação Marcial De uma cidade tão pequena como o Baire? E rindo, ele debocha Garoto, você cometeu algum tipo de fraude no campo de treinamento E agora você quer que a pessoa que o recomendou Assuma a responsabilidade pelo seu erro? Isso não é uma brincadeira O presidente Xiao pega o envelope Rasga no meio e fica apavorado com o que vê E o cara, o observando, comenta Xiao, não deixe esse garoto enrolar você E o presidente, olhando para o Prota, o pergunta Ei, Lusheng, quando foi que você se tornou um artista marcial de Rank 3? O cara fica apavorado sem entender nada Eles vão até uma outra sala e fazem uma videoconferência com a tenente-coronel Xu Qing E ela cumprimenta Oi, Lusheng, você encontrou a pessoa certa? O presidente da cidade de Baire, Xiao Yur, está aí? E o presidente, a observando, responde Sim, eu estou Prazer em conhecê-la, instrutora-chefe Dong E o outro cara, com suor no rosto, gagueja Eu realmente estou falando com a instrutora-chefe Dong? A Xia Lin aparece do nada e pergunta É Essa voz? É a voz do meu avô? Vovô, onde o senhor está? Por que está fazendo uma chamada de vídeo com a instrutora-chefe Dong? A senhorita Xu Qing se vira e, enfurecida, repreende Xia Lin Você alcançou a meta que eu estabeleci para você? Você ainda tem muito tempo para se distrair, não é? O treinamento de hoje será multiplicado por 10 E a garotinha, aterrorizada, implora Não, instrutora-chefe Dong O diretor Xiao He empurra o cara E com um sorrisinho no rosto, tranquiliza Ok, vamos direto ao ponto Vá até lá pessoalmente, se quiser conversar com sua neta Instrutora-chefe Dong Eu vi o documento que você pediu para o Lu Sheng me entregar Eu irei processar tudo em breve E a senhorita Xu Qing, com um olhar sério, afirma Perfeito Certifique-se de que isso não atrase o evento que ocorrerá daqui a um mês Afinal, Lu Sheng será o representante do campo de treinamento de prodígios da província de Dongning Na seleção das Estrelas da Manhã do Distrito Leste Ele é o nosso aluno prodígio mais forte do campo de treinamento deste ano Não há mais necessidade dele continuar treinando aqui no campo de treinamento O presidente Xiao fica apavorado E mandando um joinha, ele comemora Uma estrela da manhã O prodígio mais forte E o cara, sem entender nada, pergunta É sério? E trêmulo ele reflete Agora eu entendi Quando minha neta me ligou antes A reclamar sobre ter um monstro no campo de treinamento Ela estava se referindo a ele E o presidente Xiao, com um sorriso no rosto, garante Entendido Instrutora-chefe Dong Não irei mais atrasá-la E ela, o observando, pede Espere, presidente Xiao Deixe-me falar um pouco com o Lu Sheng Lu Sheng Eu consegui a maioria dos materiais para a fabricação das armas psíquicas mentalistas que você me pediu Farei uma lista detalhada com os preços e a enviarei para você Diga-me o que você precisa que eu ajudarei a comprar Além disso, apresse-se para fazer sua avaliação como mentalista psíquico Quando for aprovado, você terá o direito de acessar a Starweb para comprar os materiais por conta própria Tchau O presidente Xiao Yur se aproxima do Prota e, aterrorizado, pergunta O quê? Lu Sheng O que a instrutora-chefe Dong acabou de dizer? Ela pediu para você fazer a avaliação para ser aprovado como um Mentalista psíquico? E o Prota, o observando, explica Ah, isso aconteceu porque eu fui avaliado como portador de um dom psíquico no campo de treinamento Então, a instrutora-chefe Dong escreveu uma carta de recomendação para que eu passasse pela avaliação Não é nada demais E o presidente Xiao, feliz da vida, comemora Que bom Que bom Lu Sheng Eu não estava nem um pouco enganado a seu respeito Você realmente é o gênio do século da cidade de Baihe Eles vão até a entrada da associação marcial e o presidente pergunta Você realmente não quer que eu peça a alguém para levá-lo para casa? E o Prota, o observando, responde Não é necessário Eu preciso passar em outro lugar primeiro E o presidente, sem jeito, convida Quando você estiver livre para me visitar, gostaria de comer algo na minha casa? Eu mesmo prepararei alguns pratos para você e vou te apresentar alguns garotos Todos eles têm mais ou menos a sua idade, então vocês devem ter coisas em comum para conversar E o Prota, entrando no táxi, responde Depois vemos isso E pensa É impressionante como, no mundo dos artistas marciais, o poder pode conquistar qualquer coisa A viagem do Prota começa e o taxista, com um sorriso no rosto, pergunta Garoto, qual é a sua relação com o presidente Xiao? Ele foi tão amigável com você? E o Prota, com um grande sorriso no rosto, reflete Até mesmo o motorista pode perceber que o presidente Xiao está de bom humor Parece que ele finalmente tem algo de que se orgulha E responde Não somos parentes Eu o conheci hoje O taxista se assusta e exclama Ei, o que é isso? Ele bate em uma placa O Prota sai do táxi e com um olhar sério avisa É a sinalização da Academia de Artes Marciais de Hongchuan O que está acontecendo? Enquanto isso, dentro da Academia de Artes Marciais Hongchuan, um fortão declara Ei, mestre da Academia Ni Hongchuan Não estamos aqui hoje para falar sobre compras Eu, Lin Chishan, estou aqui hoje especialmente para desafiar todos e cada um de vocês Da Academia de Artes Marciais de Hongchuan A senhorita Ni aponta o dedo para o cara e dispara Você é um artista marcial de Rank 4 e ainda veio desafiar a academia sabendo que meu pai está ferido? Lin Chishan Você é um sem-vergonha E o cara, todo lascado, rebate Lin Chishan Minha academia já prometeu não recrutar novos alunos durante um ano O que mais você quer da gente? E o cara, com um olhar aterrorizante, indaga E daí? Já que você se atreve a exibir sua placa Você precisa estar preparado caso alguém possa vir a quebrá-la a qualquer momento O velho se levanta e todo lascado concorda Ele tem razão Já que levantamos nossa placa, devemos ter a capacidade de mantê-la em pé Eu, Ni Hongchuan, vim sozinho para a cidade de Baihe Há 20 anos atrás e estabeleci meu legado usando estes punhos O velho se prepara para a batalha e, destemido, afirma Eu era capaz de me garantir naquela época E também serei capaz de me garantir agora A senhorita Ni fica assustada e exclama Pai E o velho, trêmulo, a tranquiliza Eu estou bem E o fortão, com um sorrisinho no rosto, provoca É melhor você não se gabar tanto se não tem capacidade Olhe para si mesmo Foi por sua própria culpa que você tenha chegado a esse ponto Aquele artista marcial de 18 anos no Rank 2 Como é possível que alguém como você tenha arranjado um aluno assim? A senhorita Ni o interrompe, justificando Eu já disse que o Lu Sheng não é aluno do meu pai Lu Sheng é apenas um membro E o cara partindo para cima esbraveja Eu não dou a mínima para isso E enfurecido continua Tudo o que sei É que por causa da reputação desse tal Lu Sheng Vocês roubaram mais da metade dos negócios das nossas academias de artes marciais Já que vocês tiveram a audácia de mexer em nossos negócios Não me culpe por ser cruel E a senhorita Ni, com um olhar sério, argumenta Foram seus alunos que saíram de suas academias e vieram para a nossa por vontade própria Você não pode nos culpar por isso E o fortão, com os braços abertos, rebate Eu sei! É por isso que vim destruir a sua academia hoje Uma vez destruída, os alunos não terão para onde ir Então, por que não voltariam para mim? E a senhorita Ni, enfurecida, desafia Seu... Eu irei enfrentá-lo agora Ela se prepara para a batalha E o cara, tirando sarro, debocha Hein? Então acho que irei esmagar uma florzinha linda hoje E o velho, preocupado, a impede Você não é páreo para ele Você não terá a menor chance As habilidades do Lin Tye Shan são sólidas Além dele ser um artista marcial de Rank 4 Mesmo se eu não estivesse ferido Minhas chances contra ele seriam, no máximo, de 50% Imagine as suas E a senhorita Ni, com suor no rosto, argumenta Pai, eu sou uma artista marcial de Rank 3 Se enfrentarmos apenas ele, vamos derrotá-lo ao unirmos nossas forças O fortão dá uma provocada e questiona Ei! Ei! Por quanto tempo vocês vão papear? Se demorarmos mais aqui, a associação marcial irá fechar Por que vocês não se apressam e encaram a morte, hein? Eu não quero ter que voltar aqui amanhã E a senhorita Ni, com um olhar sombrio, ameaça Depois de derrotá-lo, eu farei você desfilar pelas ruas carregando nossa placa E o cara soltando uma aura zomba Que garota de língua afiada! Vocês estão me irritando! Ele parte para cima da garota e o seu pai, a protegendo, exclama Ele entra na frente dela, que aterrorizada exclama Não! O velho é jogado para longe e uma explosão acontece E o fortão, com um olhar aterrorizante, dispara Você é mesmo um merda! Você não foi capaz nem de aguentar um soco? E o velho, todo lascado, constata Você conseguiu alcançar o rank 5 O velho se levanta e o cara, o observando, indaga Surpreso! Ni Hon Chuan Você tem se escondido atrás dessa maldita academia esse tempo todo Já faz muito tempo desde que você enfrentou um prodígio como eu, né? E destemido ele completa Agora Quem será o próximo? E o velho, com uma expressão triste, decreta Já chega Você quer que nossa academia feche as portas, não é? Tudo bem Eu irei até a Associação Marcial agora mesmo para fechar a academia E a senhorita Ni, chorando, implora Pai, não faça isso E o fortão, com um grande sorriso no rosto, finaliza Acredito que você seja um homem de palavra Bem, agora que as coisas se resolveram, eu vou nessa O prota surge do nada e interrompe Ei, espera aí Se esta academia for fechada, onde é que vou treinar? Ela é perfeita para mim E a senhorita Ni, chorando, responde Lu Shen E o prota, dando um sorrisinho, cumprimenta Há quanto tempo, senhorita Ni Shuang E o cara, mal-humorado, identifica É aquele cara Todos os nossos alunos nos abandonaram por causa dele O fortão se aproxima do prota E com um olhar sério, o repreende Você fala demais Fique quieto Ele toca no ombro do prota E dando risada, comenta Nada mal, nada mal mesmo Que postura distinta Você é realmente um talento exemplar Ô Luluzinho Você está preocupado em não ter um lugar para treinar depois que a Academia de Artes Marciais Hongchuan fechar? Não se preocupe As portas da Academia de Artes Marciais Tie Shan estarão sempre abertas para você E fazendo um joinha, ele completa Como você pode ver, esta academia é um lixo O mestre deles nem conseguiu resistir a um soco meu O que essa academia pode lhe oferecer? Venha para a minha academia Eu mesmo irei te ensinar a técnica secreta Tie Shan E o prota, tirando sarro, questiona Ó, a técnica secreta Tie Shan O cara abre a sua camisa e com um sorriso no rosto confirma Isso mesmo A técnica secreta Tie Shan é uma arte restrita que não é ensinada facilmente Ao dominá-la, você ficará invencível Não quero me gabar Mas há poucos no meu rank capazes de quebrar minha defesa O Ni Hongchuan não conseguiu e ninguém aqui seria capaz também O velho fica pensativo E o prota, com um olhar de desgosto, indaga Ah, você está disposto a me ensinar uma técnica tão incrível assim? E o fortão, com um grande sorriso no rosto, responde Claro! Desde que você se matricule na minha academia e me aceite como seu mestre Eu irei te ensinar tudo o que sei O prota dá um sorrisinho e pergunta Então, como você pretende me ensinar? E o cara todo feliz pensa Nossa, por que esse garoto faz tantas perguntas? E responde Se você aceitar O prota dá um socão no peito do cara Que fica aterrorizado e é jogado pra trás E com um sorriso no rosto, comenta Impressionante É realmente bem resistente O prota parte para cima novamente, dando mais um soco no peito do fortão Quebrando a sua defesa e o jogando para longe E tirando sarro, diz Ué, você não disse que ia me ensinar? Como você vai fazer isso? De joelhos? O pessoal, vendo o fortão no chão, comenta O Lin Lin Chiexan perdeu? E o cara, com suor no rosto, retruca Você está me dizendo que ele se tornou um artista marcial de rank 2 com apenas 18 anos? E o outro cara, irritado, dispara Por que você está impressionado? Apresse-se e ajude o mestre Nós temos que sair daqui O pessoal sai correndo e o cara ordena Só espere pra ver, garoto E o outro, carregando o fortão, instrui Lu, olhe para os dois lados antes de atravessar a rua O prota se aproxima da senhorita Ni E, estendendo a mão, pergunta Você está bem? E ela, coradinha, responde Sim, estamos bem Eles se levantam e o prota, com um olhar sério, pede Não feche a academia Caso contrário, será difícil para mim procurar por outra que esteja tão perto da minha casa E o mestre, com um sorrisinho no rosto, tranquiliza Não se preocupe, não iremos Muito obrigado mesmo Por favor, diga-me caso você esteja precisando de algo Se for algo que eu possa fazer, considere isso feito E o prota, com um olhar feliz, afirma Não preciso de nada De qualquer forma, tudo isso aconteceu por minha causa No entanto, só estarei ajudando desta vez Se algo assim acontecer novamente Você terá que proteger a academia com seu próprio poder Como você sabe, o poder marcial é a lei da selva em nosso mundo O prota vai embora E o velho, com um olhar sério, indaga Quem acreditaria que um artista marcial no rank 5 Com artes de fortalecimento avançadas Foi derrotado por um único golpe do Lu Shang? Ele é realmente assustador Seria necessário, no mínimo, um artista de rank 5 Para ser capaz de derrubar o Lin Tishan com um único golpe, certo? E a senhorita Ni, impressionada, exclama Há três meses atrás, Lu Shang estava no rank 2 Em que patamar está o nível dele agora? O prota vai até a sua casa e, com um sorriso no rosto, anuncia Cheguei E a sua mãe, toda feliz, questiona Lu Shang, você voltou? Por que está tão atrasado? Você não disse que voltaria à tarde? E o prota, segurando sua mão, explica No caminho até aqui, eu vi um grupo de pessoas intimidando um velho e uma garota fraca Então dei uma ajudinha para eles E sua mãe, irritada, esbraveja O quê? Você se envolveu em uma briga? Está machucado em algum lugar? E o seu pai, todo orgulhoso, intervém Ah, seu filho agora é oficialmente um artista marcial Tenho certeza que ele está bem E a sua mãe, preocupada, examina Você se feriu? Foi aqui ou aqui? E o cara, comendo seu marshmallow, filosofa É isso que significa ser um artista marcial Ajudar os desfavorecidos e defender os fracos É a verdadeira marca de um homem Meu filho será uma das pessoas que lutará contra os monstros Para ajudar a proteger nosso país no futuro A senhorita King se aproxima do Prota e o cutuca Irmãozão, o que tinha naquela carne que você enviou pra gente? A saúde do papai melhorou bastante depois de comê-la E minha vitalidade também aumentou pra 1.1 Aquela carne é mais eficiente do que todos aqueles tônicos nutritivos Você não roubou ela do campo de treinamento, né? E o Prota, apertando sua bochecha, repreende Ei, quem você acha que seu irmão é? Não se preocupe Eu conquistei tudo aquilo A sua mãe se aproxima com um belo prato de comida E preocupada, aconselha Sheng, o campo de treinamento estava difícil? Não se esforce demais É mais importante que você fique são e salvo E o seu pai, batendo no peito, encoraja Você não sabe de nada mesmo Sheng, eu sinto essa paixão enterrada em seu coração O tempo todo Você definitivamente se tornará uma pessoa incrível E fará grandes coisas Mesmo se você falhar, nós sempre estaremos aqui para te apoiar E o Prota, com um olhar feliz, afirma Eu sei, pai E reflete Você tem razão Para que esses dias comuns e cheios de alegria possam continuar Eu preciso ficar cada vez mais forte A ponto de eu conseguir evitar todos os desastres Protegendo a todos O Prota entra em seu sonho novamente E derrotando um zumbi enorme, pensa Uau, eu consigo derrotar zumbis de artistas marciais de rank 6 Com um único golpe agora O Prota chega perto de uma base e a observando deduz Aqui deve ser o centro operacional dessa base E pensa O zumbi com aquela aura avassaladora que vi naquela época estava aqui Me pergunto se conseguirei enfrentá-lo agora Mas por enquanto, irei apenas dar uma olhada na situação O zumbi olha para o Prota e ele, assustado, murmura Ele é atacado e uma grande explosão acontece o empurrando para trás O Prota fica sem entender nada O zumbi se aproxima e o Prota, com suor no rosto, pondera A vitalidade dele é tão espessa como um mercúrio derretido E seu corpo é como um mais fino aço Nem mesmo um artista marcial de rank 6 seria capaz de se comparar a esse tipo de monstro Ele está no nível de um mestre marcial Eu absorvi muitas experiências de batalhas de uma só vez Estou sempre com essa vontade de destruir Eu posso me livrar desses impulsos agora mesmo Usando minha técnica de visualização de cristal Mas agora, eu não quero perder a coragem para enfrentar esse cara O Prota parte para cima do zumbi e grita Vamos lutar! Respiração do vento! Impacto estelar 6x O Prota fica aterrorizado e o zumbi defende seu ataque facilmente O empurrando para trás E o Prota, espantado, pensa Quê? Mesmo que eu não tenha realmente dado tudo de mim agora Eu utilizei o Impacto Estelar Cêxtuplo Junto com o buff do meu treinamento de movimento que está no pico de maestria E o meu índice de poder de combate já ultrapassou os 150 mil Mesmo assim, não consegui fazê-lo mover sequer um músculo Esse é o poder de um mestre marcial? O Prota, destemido, parte para cima novamente gritando Respiração das chamas! Impacto estelar 10x Uma enorme explosão acontece e o Prota, com suor no rosto, indaga O quê? O cara se defende novamente com o seu escudo protetor E o Prota, espantado, reflete Dizem que todos os mestres marciais possuem seu próprio campo de força invisível É tão resistente que nem mesmo as balas conseguem atravessá-lo Isso é... o campo de força de um mestre marcial? O Prota se afasta e com um olhar aterrorizante reflete Ué, ele não vai vir atrás de mim? Ele não tem intenção de me atacar? E suspirando murmura Nossa, isso não é nada bom Eu não vou conseguir derrotá-lo O Prota se senta e exausto pondera Quando meus ataques atingem aquela camada Meu poder deve ser reduzido em 99% imediatamente Eu sequer consigo fazê-lo se mover E nós só estamos falando sobre o campo de força remanescente de um mestre marcial falecido aqui Obrigado, Deus, por esse mestre marcial zumbi não me ver como seu digno adversário Quando eu o atacar, ele apenas se defende passivamente, sem me contra-atacar Se ele fizesse isso, eu já estaria morto agora Eu finalmente entendi a diferença entre os rank 6 e 7 O nível de poder de cada rank é extremamente diferente No rank 7, o artista marcial pode ser considerado um mestre marcial Já no rank 6, ele ainda é um artista marcial A diferença é gritante Não consigo causar o mínimo dano nele O que devo fazer agora? Desistir? E destemido pensa Não, deve ter outro jeito Assim que eu o derrotar, terei acesso às memórias de um mestre marcial O Prota parte para cima do zumbi mestre novamente Desferindo vários socos em seu escudo de proteção Uma explosão acontece O Prota é jogado para trás E com um suor no rosto, reflete Eu percebi O campo de força dele não é invencível Ele enfraqueceu um pouco Mesmo que seja uma quantidade quase insignificante Definitivamente enfraqueceu Se eu conseguir enfraquecer pouco a pouco assim Talvez eu tenha uma chance Mas provavelmente terei que atacar milhões de vezes para quebrar esse campo E minha energia estará quase esgotada Se não fosse o fato de eu estar constantemente usando minha técnica de respiração natural para me recuperar Um artista marcial comum de Rank 3 já estaria exausto agora O que eu devo fazer? Devo recuar e voltar quando estiver mais forte? Mesmo que meu poder psíquico tenha chegado no Rank 3 Matar zumbis de Rank 6 seria mamão com açúcar Mas enfrentar uma horda deles seria... Espantado, reflete Espere um momento, energia psíquica Eu ainda não tentei usar um ataque psíquico Mesmo não tendo aprendido nenhuma técnica de combate de mentalistas psíquicos Eu sempre usei a energia psíquica como suporte E recorri à iluminação divina do Rei do Inferno para fortalecer minha vitalidade Quase esqueci que também sou um mentalista psíquico de Rank 3 Comparado a minha habilidade marcial, meu poder como mentalista é ainda mais letal O Prota solta uma magia e exclama Condensar! E com um olhar sério, reflete Ainda não consigo condensar minha energia psíquica como uma arma Mas isso é o suficiente O Prota parte para cima novamente Usando um ataque psíquico contra o escudo de proteção E com um olhar destemido, exclama Funcionou! E pulando para longe, complementa Mas ainda não é o bastante Ele parte para cima novamente e exclama Poder máximo! Condensar! O escudo de proteção é trincado E o Prota, com um olhar sombrio, articula Isso! Ainda não é suficiente! O Prota parte para cima mais uma vez destemido e exausto Ele sussurra Isso ainda não é suficiente Então Energia psíquica Respiração das chamas Técnica do punho aperfeiçoado Impacto estelar 10x E enfurecido vocifera Tome isto! Ele lança uma magia psíquica poderosíssima em direção ao zumbi O seu escudo é quebrado E o Prota parte para cima, bradando A alma de um herói nunca deve morrer Eu devo herdar sua vontade O Prota começa a extrair a sua aura e, espantado, indaga Hã? Senhor Xi Sheng Ning Parabéns pelo seu avanço De agora em diante você é um mestre marcial A situação está cada vez pior Mesmo com o alto escalão do Reino Estelar por perto Ainda há bases caindo todos os dias As bases de número 1 a 100 compõem o núcleo da Aliança Marcial É o lugar mais seguro do planeta inteiro Já providenciei uma aeronave Todos vocês partirão hoje à tarde Papai, você não vai vir com a gente? Como um mestre marcial O papai tem que ficar na linha de frente Até o último suspiro Aquele é um monstro de Rank 9 Só de vê-lo de longe Sinto arrepios na espinha Como um mestre marcial Minha vontade é inabalável E não tenho nada a temer Então por que ainda estou com medo? Por quê? Nossa! É o sol maligno do leste Esse soco do mestre Wang He É simplesmente incrível Certamente com alguém tão forte quanto o mestre Wang He Ainda há esperança para a humanidade Nós conseguimos Eu aprendi uma nova arte marcial A partir do ataque do mestre Wang He Agorainha mesmo Não é impossível para eu me tornar um mestre marcial De Rank 8 nesta vida Está muito frio É esta a sensação que temos antes de morrer? Ouvi dizer que a Aliança Marcial Já iniciou o plano Semente de Fogo Eles estão concentrando todos os esforços da humanidade Para criar uma potência de nível 12 Nunca vista antes na história Ainda existe esperança para a humanidade É uma pena que eu não possa ver mais E o Prota, com um suor no rosto, murmura Nossa! Essa foi a vida daquele mestre marcial A quantidade de memórias absorvidas desta vez foi melhor que as outras Que vida magnífica! Esse artista marcial chamado Xi Sheng Ning Era um praticante de artes marciais de punho As técnicas de punho dele Epifanias e experiências de combate Estão todas integradas em mim agora Meu nível de artes marciais de punho Está avançando loucamente O Prota começa a absorver o poder e diz Estágio de discernimento inicial Estágio de discernimento avançado Estágio máximo de discernimento Uma explosão acontece e uma aura azul surge em volta do seu corpo E ele, o observando, reflete Estágio de controle profundo E olhando para uma orbe dourada, observa Então este é o fruto que, ao longo da vida, o mestre Xi Sheng Ning aprendeu Ele olha para o zumbi morto e, com um olhar de espanto, exclama Wang He Nas memórias do Xi Sheng Ning Exceto os nomes de sua esposa e filhos Este é o mais mencionado E acontece que o nome do criador da arte de refinamento do corpo estelar É Wang He Ele se aproxima do cadáver e pensa Wang He também era uma pessoa incrível no ano 10.000 Seu apelido era o Sol Maligno Oriental Mesmo Xi Sheng Ning, um mestre Rank 7, era seu fã Mas parece que Xi Sheng Ning uma vez presenciou os ataques de Wang He E ele teve uma epifania Então criou uma arte marcial poderosa para si Por que não consigo achar isso em suas memórias? Está enterrado mais fundo ainda nas memórias dele? O Prota se aproxima de um objeto e pensa Isso é O objeto que o puxa para outra dimensão E o Prota, com um olhar de medo, murmura Não consigo me mover Esse é um inimigo que Xi Sheng Ning enfrentou uma vez E pondera Como um artista marcial próximo a me tornar um mestre Eu, Lu Sheng, não deveria ter nada a temer O que é isso escondido na escuridão? Aquela figura Xi Sheng Ning Uma explosão de aura radiante acontece E o Prota, se defendendo, pensa É tão brilhante Na mitologia ancestral O filho do Imperador Celestial é conhecido como Corvo Dourado O Corvo Dourado carrega a responsabilidade da jornada do Sol Todo Corvo Dourado representa um Sol Quando todos os sóis apareceram no céu ao mesmo tempo Os rios secaram A Terra abriu Luz infinita e calor incineraram tudo Nenhum ser vivo poderia sobreviver sob os 10 sóis Esse é o resultado dos esforços e educação do mestre Xi Sheng Ning ao longo da vida É uma habilidade marcial inigualável Que ele pretendia usar para alcançar o ranking de mestre marcial Rank 6 É chamado Os 10 sóis no mesmo céu Agora O Prota sai do seu sonho e, pensativo, ele reflete Minha energia psíquica parece ter sofrido alguma transformação Condensar Uma aura psíquica surge E o Prota, impressionado, pensa Eu consegui Eu consigo sentir que a minha energia psíquica total não é muito diferente de antes Mas a diferença na qualidade é tipo céu e terra Se compararmos a energia psíquica de Xia Lin com o ar, então a de Dong Qingxue seria a água Quanto a mim, minha energia psíquica é como uma bola forjada de aço puro O Prota se levanta e, destemido, reflete Embora a forma seja a mesma, a quantidade e dureza é muito maior E, observando sua aura, ele constata Que melhora Ele observa o prédio e, com um suor no rosto, indaga O quê? E o pessoal no prédio exclama O prédio está flutuando? Meu Deus! O que está acontecendo? E o Prota, espantado, pondera Com um leve toque usando minha energia psíquica, eu consigo levantar objetos pesados Minha habilidade de pegar e levantar objetos com energia psíquica é uma dúzia de vezes mais forte que antes E talvez até mais Quanto a como usar esse poder, eu acho que terei que praticar muito mais Eu tenho que me apressar e abaixar esse prédio Essa sensação é algo que artistas marciais comuns não conseguem nem imaginar Eu consigo sentir que, de certa forma, eu já entrei completamente no reino de seres extraordinários Eu tenho certeza que só com a minha energia psíquica eu consigo levar um artista marcial Rank 3, ou até mesmo um Rank 4, à morte Não só isso, agora tenho um campo de força ao redor do meu corpo também Mesmo que seja só uma camada bem fina, eu posso fortalecer usando mais energia psíquica No entanto, mesmo que eu vá até o limite, a espessura não é nem 1% daquele mestre marcial zumbi Ter um campo de força é o equivalente ao começo de um mestre marcial Embora atualmente seja uma semente, crescerá e se tornará uma árvore A partir dela, evoluirá para se tornar uma verdadeira vontade das artes marciais De nível mestre marcial que me pertencerá O prota vai até o grande mar e céu E mexendo no seu celular, reflete Agora que saí do campo de treinamento, eu não tenho mais minhas refeições diárias de carne de monstro Como resultado, tenho que suplementar meu cultivo com tônicos É hora de encontrar o salão medicinal de King Shan A senhorita Suzu corre até o prota e ofegante reflete É só um estudante E confiante, ela pensa Vai ser moleza O prota observa a senhorita ré E, esticando o braço, fala Por favor, sente-se E olhando o cardápio, comenta Ouvi dizer que o bife neste restaurante é muito bom Você se importa de almoçar enquanto conversamos? Ela, com um olhar gentil, responde Claro que não E reflete Como devo começar? E o prota, com o dedo levantado, pede Com licença, gostaria do melhor bife que vocês têm Quarenta porções no ponto médio A garçonete confirma Certo, senhor E a senhorita ré, o observando, pensa Ele é um porco Vai mesmo comer quarenta porções de bife de uma só vez? Bem, acho que é normal para um artista marcial ter um grande apetite Mas cada porção de bife custa mil e duzentos e oitenta Quarenta porções seriam cinquenta e um mil Comer tanto assim? Ele não seria tão sem vergonha a ponto de me pedir para pagar a conta, certo? E o prota, a observando, pergunta Você quer comer alguma coisa? E ela, o observando, agradece Obrigado por perguntar Mas eu já... O prota a interrompe afirmando Ela não vai querer nada Por favor, sirva os pratos o mais rápido possível Estou com fome E a senhorita ri, com um sorrisinho no rosto, pensa Que porco E fala Eu vim O prota joga um documento na mesa e inicia a leitura Seu tataravô era inicialmente apenas um aprendiz na loja de medicamentos Lao Jian Nos primeiros anos do calendário marcial, ele usou o seu talento em artes marciais e alquimia exemplar para se tornar um alquimista de rank 5 Então ele fundou o Salão Medicinal Xing Shan A senhorita ri fica irritada E o prota, com um sorrisinho no rosto, continua Atualmente, há um total de 213 filiais em mais de 20 cidades em toda a província de Dongning O Salão Medicinal Xing Shan ainda era bastante prestigioso no início E ela, com um olhar sério, questiona Você... E o prota a interrompe E com um sorrisinho prossegue No entanto, como a gestão não foi bem tratada posteriormente quando chegou ao seu pai A geração de He He Ji, ele declinou rapidamente E a senhorita He, irritada, reclama O senhor Lu tem falado sobre um monte de coisas que podem ser facilmente encontradas na internet desde o começo O que você está tentando me mostrar? Que você tem uma memória incrível? A garçonete se aproxima do prota E Felizinha anuncia Senhor, seus 40 pratos de bife chegaram O prota começa a comer E com a boca cheia, nega Não Eu também sei que sua mãe, Chen Lan Não voltou para a província de Dongning há 20 anos por questões familiares E nunca te viu uma vez sequer Quanto ao motivo da falência dos negócios da família He em suas mãos Além da sua mentalidade ultrapassada e má gestão A razão mais importante é que sua mãe e a família Chen Vêm suprimindo o salão medicinal Xingxan todos esses anos A senhorita He se levanta Bate na mesa E enfurecida indaga O quê? Senhor Lu? Que base você tem pra dizer isso? Isso não é uma afirmação que se possa fazer aleatoriamente E o prota, com o garfo na boca, argumenta Se é verdade ou não, tudo o que você tem a fazer é perguntar ao seu pai He, reze E pensa A qualidade dessa carne é boa O valor nutricional é elevado E pode me fornecer uma boa quantidade de energia E a senhorita He, pensativa, pondera Minha mãe deixou meu pai e eu quando eu tinha 2 anos de idade E nunca mais voltou para nos visitar todos esses anos Ela é completamente sem coração A queda do nosso negócio familiar realmente começou Quando minha mãe nos deixou E meu pai assumiu as rédeas Naquela época, as lojas estavam falindo praticamente todos os dias E isso durou alguns meses Mesmo que meu pai seja ruim em gestão As coisas não deveriam ter sido tão ruins E o prota, a observando, comenta Toda vez que você concordava com um novo projeto Com um parceiro colaborativo Ele inexplicavelmente fracassava, certo? A senhorita He fica espantada E o prota, comendo bife, fala Senhorita He Espero que você não me culpe por investigar tão a fundo E ela, refletindo, pensa As lojas falindo E nossas colaborações fracassando Esses não são nem todos os estranhos acontecimentos Se for realmente obra da minha mãe Como Lu Sheng diz E com um sorrisinho no rosto Ela afirma Eu vou investigar o que você disse por conta própria Vamos falar sobre nossa colaboração agora E o prota, animado, responde Claro Eu serei o responsável por fornecer prescrições medicinais E tratamento necessários Enquanto o salão medicinal Xingxan Será responsável pela produção e vendas Quanto aos lucros Eu quero 90% E a senhorita He Enfurecida exclama O quê? 90%? Por que você simplesmente não diz que quer tudo? E o prota, alegre, responde Eu gostaria de fazer isso Mas não achei que você concordaria A senhorita He levanta o dedo e Com um olhar triste Sugere 60%? Hum O máximo que posso oferecer para todos vocês É 70% E o prota, tranquilão, explica Os 20% adicionais que estou pedindo São imprescindíveis 10% é para garantir nossa colaboração De longo prazo no futuro Enquanto os outros 10% são um bônus Por me ajudar a cuidar de algumas coisas irritantes E a senhorita He O observando indaga O que você quer dizer? O prota se levanta e revela A família He Vem sendo intimidada pela família Chen Da capital há tantos anos Você não quer fazer algo sobre isso? E com um olhar sombrio sugere Por exemplo Retaliar e recuperar tudo o que é seu? Ela fica espantada E o prota continua Senhorita He Olhe para isso Você já deve entender o que significa, certo? E ela, espantada, questiona Você Você é um mentalista psíquico? E impressionada pensa Um artista marcial classe 2 de 18 anos Com talento em artes marciais incomparáveis Na cidade de Bayre E um lendário dom de mentalista psíquico? Mesmo como alguém que não é artista marcial Eu entendo completamente o peso dessas credenciais O prota passa por ela E com um olhar destemido afirma Senhorita He Você também mencionou todos vocês agora há pouco Parece que você não acha que pesquisei essa prescrição médica por conta própria E a senhorita He tristonha a pergunta Você está se referindo à pessoa atrás de você? E o prota se retirando revela Muito esperta Então, os outros 10% são pelo poder que tenho E pela pessoa por trás de mim Existe um acordo mais rentável do que esse no mundo, senhorita He E ela, espantada, reflete Se tudo realmente for como Lu Sheng disse Terei que enfrentar a família Chen mais cedo ou mais tarde Mesmo que eu não tenha reclamações ou intenções de vingança pelos últimos 20 anos Não significa que a outra parte me poupará A prescrição medicinal com a qual estou colaborando com Lu Sheng Será a melhor desculpa para eles atacarem Um homem inocente se mete em problemas por causa de sua riqueza Meu Deus, seu talento é incrível E o observando afirma Está bem, eu aceito Você terá 90% dos lucros E pensa Mente astúcia e meios Tudo o que ele mostrou até agora O prota, entregando um pendrive, fala A prescrição medicinal para a decocção de fortalecimento muscular e sanguíneo está neste pendrive A senhorita He pega o pendrive E com um sorrisinho no rosto fala Espero que você possa honrar tudo o que prometeu E o prota, feliz, garante, com certeza E ela, o observando, pondera Com tempo suficiente Até onde essa pessoa chegará O prota dá um tchauzinho e fala Vá e registre uma patente com a Associação de Alquimistas Sinta-se à vontade para me perguntar se tiver alguma dúvida sobre o processo alquímico Quanto ao resto, não vou me preocupar com isso Tenho fé em suas habilidades Além disso, precisarei que você me empreste seu laboratório alquímico em breve Por favor, providencie isso Terminei de comer, se não houver mais nada, estarei indo embora O prota fecha a porta e exclama Foi um prazer trabalhar com você A senhorita He se senta e, insatisfeita, reflete Eu pensei que conseguiria fechar o negócio rapidamente Já que Lu Sheng é apenas um estudante Mas no final não parecia que eu estava lidando com um estudante de 18 anos Mas sim com um homem de grande importância e status No final, ele até me tratou por Senhorita He E depois apenas por Você A garçonete se aproxima e, segurando um objeto, ela fala Senhorita, você poderia pagar a conta? A senhorita He exausta reclama Ele é quem comeu tudo isso Ele não tem que pagar? Ah, esqueça Quanto é? E a garçonete, com uma lista enorme, anuncia São um total de 90 itens O que traz a conta para 115.200 Arredondaremos para baixo para você Então, o total será de 115.000 A senhorita He fica enfurecida E apontando o dedo, ela questiona O quê? Porque há 90 itens! Você só serviu 40 porções! E a garçonete, toda feliz, explica O senhor comeu 40 porções aqui Depois pediu mais 50 para a viagem Ele disse que queria deixar a família provar Será em dinheiro ou cartão? E a senhorita He, com lágrimas nos olhos, pensa Lu Sheng E a garçonete alegre exclama Obrigada pela preferência O prota chega em sua casa e toca a campainha E sua mãe exclama Tô indo! Ela abre a porta e, assustada, pergunta O que é isso? O que é isso tudo? E o prota, carregando várias caixas, responde São bifes de alta qualidade Você não precisa fazer janta hoje Vamos comer isso E a sua mãe, assustada, retruca Isso é do Grand Say and Sky? Não é um restaurante muito caro? Todas essas caixas estão cheias de bifes Você deveria ter mencionado que queria comer bife Comer fora custa muito caro E as porções são extremamente pequenas Quanto custou tudo isso? E o prota, com um olhar de alegria, afirma Não fui eu quem pagou por tudo Uma herdeira rica me ofereceu tudo Ela é cheia da grana Eu disse a ela que não queria Mas ela ficou chateada comigo E a sua mãe, carregando as caixas de bife, pondera Tudo bem, mas não faça isso novamente Mesmo que ela tenha insistido em pagar Não é correto tirar vantagens das pessoas Ah, a propósito O professor Jong da sua escola Veio aqui várias vezes para perguntar como você está Ele é realmente um professor bondoso E o prota, com um olhar neutro, reflete Professor Jong Já faz um bom tempo desde a última vez que pus os pés na escola Irei até lá amanhã A cena se passa para o dia seguinte No terceiro ensino médio de bairro, alguém bate na porta e o professor Jong convida Entre E surpreso ele indaga O que te traz até aqui, Luxem? E o prota, segurando um bonsai, saúda Há quanto tempo, professor Jong Eu ainda me lembro de como destruir acidentalmente seu bonsai na última vez Por isso trouxe um novo para você E o professor Jong, impressionado, exclama Oh, isso é incrivelmente atencioso de sua parte E com um olhar sério, continua Mas isso é realmente inesperado Embora não tenha passado muito tempo desde que você esteve aqui A aura que você emana é completamente diferente agora Ele se vira e sugere Venha, vamos continuar nossa conversa lá dentro E o prota, o observando, concorda Ok O professor Jong acende um cigarro e informa Seus procedimentos de desligamento da escola serão concluídos em breve Depois dessa reunião, provavelmente só o verei na TV no futuro Então, quais são seus planos para o futuro? E o prota, segurando um copo, revela Ah, eu irei participar da seleção estrela da manhã O professor Jong fica aterrorizado E o prota continua E depois, irei fazer minha avaliação como mentalista psíquico Na Associação de Mentalistas Psíquicos O professor Jong se levanta e preocupado, questiona Sério? A seleção estrela da manhã? Você será um mentalista psíquico oficial? E o prota, o observando, confirma Sim, minha instrutora no campo de treinamento me recomendou Foi também durante o campo de treinamento Que meu talento como mentalista psíquico foi descoberto O professor Jong, impressionado, declara Isso, isso é realmente fantástico Que maravilha Não há mais nada que eu possa lhe ensinar Vá em frente e conquiste o que você quiser Deixe sua marca neste mundo Você tem meu total apoio E o prota, com um olhar sério, agradece Obrigado, professor Jong O prota vai embora E o professor Jong, o vendo partir, pensa Eu acabei subestimando ele Esse garoto não é apenas o orgulho da escola de Baire E da cidade de Baire Mas ele também se tornará o orgulho de toda a humanidade Enquanto isso, na classe 2 do terceiro ano O professor discorre A persistência vem sem esforços Mas a verdadeira facilidade é um efeito desafiador de se realizar A realidade costuma ser comum e absurda Com profundos mistérios em seu interior A tensão e o relaxamento tem pouca importância A essência está na ausência de desprezo O professor bate o livro na mesa e exclama Acorde! Acorde! Voltem para a realidade! Estou lhes dizendo Não subestimem a importância de suas notas de estudos culturais Sei que muitos de vocês desejam frequentar uma universidade marcial Entretanto, não se esqueçam de que os estudos culturais Também contribuem na média final de vocês A diferença de uma única nota Pode ser o fator determinante Para garantir a admissão em uma universidade marcial Com a qual todos vocês estão sonhando Se pensarmos nisso Em termos de sua capacidade de vitalidade Talvez seja necessário dedicar várias semanas Ou até meses de treinamento apenas para ganhar um ponto Mas você pode facilmente obter essas notas Com apenas algumas perguntas na prova de estudos culturais E o cara, com uma expressão de desprezo, reclama Nossa, quando essa aula vai acabar? Está tão chata! Um outro cara se vira e convida Ei! Kim Ming! Quer ir na Lan House depois da escola? Estou quase mestre no Free Fire E o gordinho recusa Não, obrigado Você pode ir na frente Eu me matriculei em uma escola de artes marciais Participarei do treinamento adicional após a escola E o cara, com um olhar de espanto, questiona Ei! O que deu em você ultimamente? Não é do seu feitiço ser tão esforçado assim E o professor, com um olhar sombrio, repreende Zhu, Xing, Ji, Liu, Kim Ming O que vocês estão tagarelando? Levantem-se! Vocês dois nunca deixam de me surpreender Continuem ignorando o que estou dizendo O prota vai até a porta da sala e avisa Professor Hong, voltei! Olá, pessoal! Já faz um bom tempo O pessoal fica apavorado E o cara, incrédulo, exclama Mas que diabos! É o Liu Shang! Ele voltou para a escola E a garota coradinha, maravilhada, comenta Oh, meu Deus! Nunca pensei que teria chance de vê-lo novamente Ouvi dizer que o presidente da associação Tomou o Liu Shang como seu discípulo Ele o está treinando no nível mais alto Do prédio da associação todos os dias Preparando-o para alcançar o reino dos mestres marciais Também ouvi dizer que o prefeito queria arranjar um casamento entre sua filha e o Liu Shang Mas ele recusou porque queria se concentrar em treinar suas artes marciais E o outro cara, empolgado, pede Preciso pedir um autógrafo É incrivelmente raro ter a oportunidade de encontrar o Liu Shang novamente Eu definitivamente preciso desse autógrafo Vou emoldurá-lo e pendurá-lo em minha parede O professor se aproxima do prota e com um sorriso no rosto o apresenta Estudante Liu Shang, você E o prota, o observando, pede licença Queria voltar uma última vez para assistir a uma aula de estudos culturais Eu posso? E o professor surpreso permite Claro que sim! Com certeza você pode! O prota entra na sala e o professor exclama Muito bem, pessoal! Abram seus livros didáticos! Vamos começar! O cara observa o prota e, sem acreditar, confessa Isso está realmente acontecendo? Não acredito que ainda posso assistir as aulas junto com o Liu Shang Sua aura é incrível Ele está realmente no mesmo nível que a gente? Ouvi dizer que ele já é um artista marcial de Rank 2 E o Luo Ki-ming, o observando, pensa Liu Shang, você realmente mudou bastante O sinal toca e o professor suspirando anuncia Ufa! Beleza! Turma dispensada! O prota se levanta e, com um sorriso no rosto, se despede Tchau, pessoal! Lembrarei de cada um de vocês! E o cara, sem acreditar, confessa É a primeira vez que me sinto tão privilegiado por ser colega de classe de alguém Juro que garantirei minha vaga na Universidade Marcial E o outro, comemorando, concorda Isso mesmo eu também Ele é tão maneiro E o outro cara, com os olhos fechados, declara Preciso me tornar digno de ser amigo do Liu Shang O prota se aproxima do seu amigo e o abraçando incentiva Dê o seu melhor, Ki-ming Mais tarde, vamos sair juntos O seu amigo fica emocionado e o vendo partir promete Eu, mesmo que eu morra de cansaço, com certeza entrarei numa Universidade Marcial Espere por mim, Lu! A cena se passa para algumas horas depois O prota, mexendo em seu computador, pensa Eu já consegui que a Linxu comprasse os materiais necessários Para fazer a decocção fortalecedora de músculos, de sangue e o elixir nutritivo de medula Ambos os suplementos medicinais têm efeitos especiais no fortalecimento dos músculos e ossos E também oferecem a melhor relação custo-benefício Se eu conseguir uma quantidade suficiente, deverá ser o suficiente para eu alcançar o nível 4 O próximo problema é a questão da minha arma, mentalista psíquica Antes de passar na avaliação oficial de mentalista psíquico Não posso entrar na Starweb para comprar minhas próprias armas Eu tenho que encontrar algum tempo para fazer a avaliação antes da seleção da estrela da manhã Caso contrário, seria fácil expor meus segredos se eu tiver que continuar incomodando Dong Qingxue o tempo todo Vou aproveitar para ao menos dar uma olhada na lista O prota fica impressionado e reflete Lâmina Eterna e Sky Glider do Céu de Prata Esses preços são loucuras 37.5 milhões de dólares Eu pensei que eles estavam sendo humildes quando disseram que esperavam que eu não achasse Que a recompensa de 5 milhões de dólares era muito pequena E pensar que realmente não é uma grande quantidade Sky Glider do Céu de Prata 29.5 milhões Eu precisarei de aço denso para forjar lâminas e o Sky Glider Só o aço denso custa 9 mil por grama Uma lâmina pesaria pelo menos uma libra Então isso seria mais de 5 milhões de dólares gastos E isso não inclui o custo de outros materiais complementares Além disso, eu precisarei de mais de uma lâmina Com a qualidade da minha energia psíquica muito superior à de uma pessoa comum Lâminas de aço denso regulares simplesmente não são suficientes Eu vou precisar de armas forjadas com Mithril Isso tornaria os custos quase 10 vezes maiores Eu nem consigo forjar um componente de arma com o dinheiro que tenho Não tem jeito Eu terei que minerar os materiais sozinho Graças a Deus eu encontrei este mapa de distribuição de recursos estratégicos do MC-300 no repositório Fireseed Isso será útil Minas de Mithril não escavadas É isso aí! Montanha Oxhead Eu vou extrair os Mithril das minas não escavadas E então trarei os materiais para procurar um ferreiro Além disso, se eu encontrar bastante Mithril ou aço denso eu posso até vendê-los Seria como matar dois coelhos com uma cajadada só Eu vou fazer todo o elixir nutritivo de medula que eu preciso no laboratório da Ling Su E então vou para a montanha Oxhead A cena se passa para uma semana depois no salão medicinal Xinxang A senhorita He, olhando para o celular enfurecida, esbraveja Esse Lu Sheng! Por que ele ainda não está aqui? Que horas são? O Prota se aproxima e, pegando o jaleco, se desculpa Desculpe, eu te fiz esperar E a senhorita He, enfurecida, o repreende Você! Então você ainda lembrou de vir, hein? E o Prota, com um olhar sério, argumenta Uma coisinha me atrasou Você já preparou todos os materiais necessários? E ela, coradinha, confirma Sim, eles já foram preparados como você instruiu O Prota se aproxima da bancada e, colocando sua luva, questiona Quanto custou esse lote de materiais? E ela, o observando, responde Aproximadamente 200 mil E o Prota, observando uma planta, comenta Hum, a qualidade não é ruim Registre no livro de contas Vamos deduzir o valor dos lucros Bem, então eu vou começar Senhorita He, você poderia sair por enquanto? Ela fica pensativa e chateada com corda Certo E o observando, reflete A divulgação da decocção fortalecedora de músculos e sangue Nem começou ainda Eu não ganhei um centavo Mas já gastei quase um milhão nos materiais Para o senhor Lu Sheng, sozinho É sorte que as informações que Lu Sheng deu foram muito abrangentes E eu consegui preparar a decocção perfeita sem dificuldades Ele está fazendo uma nova receita medicinal Lu Sheng tem vindo ao laboratório de alquimia todos os dias nesta semana Quantos segredos mais ele está escondendo? A cena se passa para três horas depois O prota se aproxima da senhorita He e avisa Tudo bem, senhorita He Eu terminei Vou fazer uma viagem por alguns dias Não se preocupe Eu vou transferir o capital inicial necessário para a decocção fortalecedora de músculos e sangue Irá público em breve E ela, irritada, questiona Hum? E o prota, a observando, indaga Que temperamento você tem, hein? O prota vai embora e a senhorita He vai correndo ao laboratório E surpresa, exclama Entendi E pensa Realmente é aquele novo elixir desconhecido Eu testei os efeitos deste elixir antes É incrível mesmo Ele tem a habilidade de fortalecer diretamente os ossos após o consumo Tônicos semelhantes no mercado São pelo menos tônicos de grau 4 ou 5 Que custam alguns milhões Ainda assim, Lu Shen conseguiu fazer isso com alguns materiais que custam algumas centenas de milhares Os lucros que isso pode gerar Naquela mochila dele deve haver muitos novos tipos de elixir Estava cheia até a borda O senhor Maffei se aproxima segurando um celular E relata Senhorita He Eu fiz o que você me pediu No entanto Mesmo que eu estivesse olhando para o monitor de segurança o tempo todo Não vi nada Era como se as câmeras de segurança estivessem quebradas Mas quando Lu Shen saiu Tudo voltou ao normal E a senhorita He decepcionada desabafa É, eu sabia que seria assim Diante de um mentalista psíquico Esse truque nunca funcionaria Ela olha para o elixir E jogando-o no lixo decide Deixe para lá É melhor eu apenas seguir ele obedientemente Não importa o que aconteça Ele é a esperança para a revitalização da família He A cena se passa para a cidade Kiu Ming E a instrutora anuncia Caros viajantes Nosso destino A Vila Xianlin Está localizada nas profundezas da montanha Oxhead Longe da cidade movimentada Tem vistas deslumbrantes É uma das poucas atrações turísticas de cinco estrelas da província de Dongling Vocês podem experimentar os costumes e a cultura folclórica simples e acolhedora da Vila Xianlin Provar as delícias locais, tradicionais e únicas E apreciar a paisagem serena e magnífica da montanha Oxhead Vocês até terão a chance de comprar artesanatos tradicionais, misteriosos e requintados da Vila Xianlin E uma velha mal-humorada reclama Artesanatos tradicionais? Não seremos forçados a comprar essas coisas, certo? E o velho, com um olhar preocupado, indaga Que lugar remoto Onde vamos ficar essa noite? A montanha não estará cheia de mosquitos, certo? E a instrutora garante Ah, somos uma agência de turismo respeitável e renomada Nunca iríamos forçá-los a comprar nada Não se preocupem Todos nós ficaremos em uma pousada na Vila Eles têm excelentes instalações Ah, até ar-condicionado e televisão eles têm E o Prota, observando a paisagem, pensa Eu fiz um total de 93 elixires nutritivos de medula essa semana Isso deve ser o suficiente para mim por um bom tempo Este lugar está realmente fora do mapa A mina de Maitreo, escondida aqui dentro Provavelmente ainda não foi descoberta por ninguém Há uma possibilidade de que eu possa monopolizá-la Uma bola se aproxima do Prota Uma garotinha pega o objeto E com um grande sorriso no rosto o convida Irmão mais velho, você quer jogar um jogo comigo? Uma mulher se aproxima da garotinha e a repreende Querida, não perturbe os outros Seja bonitinha e se sente Ela olha para o Prota e se desculpa Desculpe por isso E o Prota, a observando, responde Sem problemas Ele vê uma aura psíquica e pensa Hum... Interessante Então eu não sou o único mentalista psíquico nesta viagem E uma garota, passando mal, reclama Nossa, é tão chato e tá quente como um inferno aqui Devo ter ficado louca de ter aceito te acompanhar nessa viagem E vai ser por três dias e duas noites como vou aguentar? E a outra garota, segurando um objeto, rebate Ei, Zheng Dandan, eu não te forcei Foi você quem insistiu em vir A garota se vira, toma o objeto de sua mão E enraivecida dispara Lin Zishan, é porque você acabou de terminar um relacionamento Eu estava com medo de que você viesse para esse lugar abandonado Por Deus para fazer algo estúpido Você tá pisando na minha bondade? E a outra garota se justifica Ok, ok, eu sei que você é minha melhor amiga Não se preocupe, não sou tão frágil É só que faz muito tempo que eu não viajo, então estou aproveitando a oportunidade para relaxar Este passeio é um pouco simples Mas a paisagem da montanha Oxhead é muito bonita Você não vai se arrepender de ter vindo E a outra garota, mal-humorada, resmunga Claro, claro, eu não vou me arrepender Enquanto isso, a garotinha jogava a bola com o prota e rindo exclama Pega isso! O prota pega a bola e a observando elogia Bom arremesso A senhorita Zheng Dandan se vira para trás E vendo o prota, fica encantada O prota joga a bola para a garotinha, que não consegue agarrar E a senhorita Zheng Dandan, pegando a bola, exclama Eu peguei! Ela joga a bola para o prota e exclama Aqui! E o prota, a observando, agradece Obrigado! E ela, coradinha, responde De nada! Uau! E a Lindsay Shan, com um sorrisinho no rosto, comenta Olha só ela, toda apaixonadinha A cena se passa para duas horas depois E a senhorita Zheng Dandan, observando a paisagem, reclama Isto, isso não é apenas uma floresta de montanhas comum Você chama isso de atração turística cinco estrelas? E a Lindsay Shan, olhando o mapa, afirma Parece bom Ouvi dizer que há até uma cachoeira enorme aqui Vamos descobrir quando entrarmos na floresta amanhã E a Zheng Dandan concorda Bem, desde que você esteja feliz O prota desce do ônibus e a garotinha toda feliz exclama Ele tá aqui, irmãozão Ela pega no braço do prota e, com um grande sorriso no rosto, pergunta Você vai brincar comigo de novo amanhã? E o prota, fazendo um carinho nela, confirma Claro, vou brincar com você amanhã quando estiver livre E ela, toda feliz, comemora Incrível A senhorita Zheng Dandan se aproxima da garotinha E, com um sorriso no rosto, pergunta Oi, garotinha Posso brincar com você e com o seu irmãozão amanhã também? E a garotinha, fazendo careta, exclama Não A irmã mais velha é má Você tava sempre roubando a bola de mim Eu não quero brincar com a irmã mais velha má Eu só quero brincar com o irmãozão Uma mulher se aproxima e avisa Venha aqui, querida Estamos entrando na vila A garotinha, fazendo um sinal de tchauzinho, se despede Tchau, irmãozão E o prota, com um sorrisinho no rosto, responde Tchau, até mais E a senhorita Zheng Dandan, enfurecida, cochicha Essa garotinha irritante Eu também não quero brincar com você O prota se vira para ela e pondera As crianças tendem a falar o que pensam Não leve pro coração E ela, rindo, rebate Eu não ficaria ressentida com uma criança A propósito, bonitão Posso ter seu contato? E o prota, com um olhar sério, consente Claro E ela, toda apaixonada, suspira Lu Sheng Que nome poderoso Elas vão embora E a garota, o observando, despede-se Certo, nos vemos por aí, bonitão E cochicha Você também adicionou essa fofura, né? Eu pensei que essa viagem ia ser muito chata Parece que vai ficar interessante E a Lindsay Shan concorda Bem, desde que você esteja feliz E o prota, a observando partir, pensa Interessante Não só há um incomum mentalista psíquico De Rank 2 na viagem Mas também tem duas artistas marciais De Rank 2 No entanto, parece que esse mentalista Não descobriu minha identidade Ele só deve ser capaz de detectar Que eu sou um praticante de artes marciais No máximo Depois de formar a vontade De um mestre marcial Agora posso controlar a intensidade Da energia psíquica que emano Desde que eu não exale nada Pessoas comuns não serão capazes De descobrir o quão forte É a minha energia psíquica Só não sei se haverá artistas marciais Ainda mais fortes aqui Nas montanhas Não importa quais sejam as razões Dos outros para virem à montanha Oxhead Se eles se tornarem um obstáculo para mim Tenho apenas que matar todos eles Enquanto isso Em uma estrada A centenas de quilômetros de distância Um cara tomando uma bebida Pergunta Então Você encontrou o Tang Maolin? E um outro cara ajoelhado Confirma Sim Ele está na montanha Oxhead Da cidade de Kimming Ele levou sua esposa e filha junto Provavelmente está planejando Se esconder nas montanhas E o outro cara pensativo comenta Oh, esse Tang Maolin Tem algum cérebro, né? Se ele se esconder Nas profundezas das montanhas E não sair De fato Não há nada que eu possa fazer contra ele E outro cara implorando pede Senhor Por favor Fique tranquilo Já enviamos nossos homens Para ficar de olho neles Mesmo que o Tang Maolin Planeje se tornar um homem das cavernas Garanto que encontraremos a toca Onde ele está se escondendo E o cara rindo afirma Bom Muito bem Vocês só precisam garantir De não tirarem os olhos dele Vocês dois são apenas Artistas marciais de Rank 4 E não tem chance contra ele Quando eu chegar na montanha Oxhead Eu mesmo E o cara, ajoelhado, exclama Sim, senhor E o cara, tomando sua bebida, reflete Tang Maolin Não me culpe por ser implacável Desde que você me ofendeu Se eu não matá-lo Os outros irão pensar Que eu, o Xijing, sou covarde Se isso acontecer Todo tipo de canalha Virão pensando Que podem se aproveitar de mim O cara se vira para a garota E esticando o braço Ele extrai a essência psíquica dela E feliz Murmura Hum Acompanhado pelos sentimentos inocentes do amor Exala a aura jovial única de alguém em seus 20 anos Quão doce e encantador E olhando para uma foto Ele constata Tang Maolin Então ele trouxe a filha junto, né? Parece que terei mais uma para a minha coleção A cena se volta para a família Maolin A garotinha brinca livremente em seu quarto E a mulher preocupada alerta Filha Cuidado O chão está irregular Cuidado para não cair O senhor Tang Maolin Usa sua aura psíquica para analisar o prédio e comenta O quarto está muito limpo Nada foi feito nele E a mulher, o observando, pondera Querido Você está sendo muito cauteloso Não importa o quão poderoso o Wu Shijing seja Ele não será capaz de nos alcançar aqui Será? E o senhor Tang Maolin preocupado afirma É melhor prevenir do que remediar Afinal, eu tenho você e nossa filha comigo É melhor ser cauteloso Não esqueça Estamos fugindo por nossas vidas agora Wu Shijing é um renomado mentalista psíquico de nível 3 Ele é alguém de mente fechada E busca vingança por qualquer ofensa Todos que o ofenderam Encontraram seu fim Ele toca em seu ombro e confessa Só espero que possamos escapar dele Vamos nos refugiar por cerca de um ano na casa do seu pai Talvez tudo fique bem depois disso Se ele nos encontrar Seu pai e eu somos de nível 2 Se unirmos forças Talvez possamos detê-lo E a mulher, assustada, declara Espero que sim Já faz um tempo que não vejo meu pai Eu me pergunto como está a saúde dele E o senhor Tang Maolin, abraçando-a, assegura A cultivação do seu pai é forte E ele também é um mentalista psíquico de pico de rank 2 Ele pode até ser nível 3 agora Como alguém em seu auge Com certeza ele está bem Não se preocupe Não deixarei você e nossa filha se machucarem A garotinha avista o prota pela janela O prota usa seu poder psíquico para analisar tudo o que está em sua volta E com um olhar sério Ele pensa Além daquele cara na vigilância Não há nada de estranho acontecendo Mas como ele não está me incomodando Vou deixá-lo em paz O prota come uma pílula e reflete Com a ajuda do elixir A velocidade de refinamento do corpo imortal dourado de um mestre marcial Aumentou significativamente Dessa forma, em menos de dois meses Eu provavelmente serei capaz de cultivar por completo O primeiro estágio do corpo imortal dourado Gerar energia interna E oficialmente me juntar às fileiras dos artistas marciais de rank 4 O celular do prota toca E sua mãe lhe manda a seguinte mensagem Tenha cuidado quando estiver sozinho Lembre-se de se vestir de acordo com o clima E não coma coisas frias e cruas demais Para não ficar com o estômago irritado E o prota, com um olhar feliz, pensa Eu não sou mais uma criança E a senhorita King Yi também lhe manda uma mensagem Você saiu para brincar de novo? A irmã Yang Yuan voltou para a escola hoje Ela me pediu para te chamar para sair Seja honesto, vocês dois estão namorando? E o prota, irritado, dispara Concentre-se na sua cultivação Pare de se intrometer nos negócios dos outros Lembre-se de tomar os tônicos que deixei para você todos os dias Se a sua vitalidade ainda não ultrapassar 1,3 até eu voltar Não me culpe por te dar aulas especiais O prota se deita e reflete Vamos testar os resultados do meu treinamento nos últimos dias Não é tão ruim e agora que eu aprendi 10 sóis no mesmo céu E formei um campo de força de mestre marcial Eu posso dizer que sou imbatível Os monstros são jogados para longe Várias explosões acontecem O pessoal tem seu corpo queimado E uma aura de gelo surge do nada em direção ao prota E ele, sem entender nada, pensa Tem algo lá dentro Que aura avassaladora? Uma cavaleira meio humana e meio zumbi surge Ela puxa a sua lança e o prota, espantado, reflete É um zumbi de nível mestre marcial? O prota começa a ficar tonto e pensa Minha visão de repente desapareceu? Percepção psíquica O que é essa avalanche de avisos de perigo? É o ataque dela? É uma técnica de nível mestre marcial? O prota é atingido e partido ao meio Ele se levanta desesperado e reflete Que dor! E exclama Sinto como se meu corpo estivesse sendo despedaçado Essa é a sensação de morrer no mundo dos sonhos? Graças a Deus foi apenas um sonho, não era real Caso contrário, minha vida teria terminado ali Sem mais nem menos Eu usei toda a minha energia psíquica para bloquear aquele ataque Mas foi completamente inútil O poder de ataque dela estava muito além de qualquer outro que eu já havia encontrado antes Eu sempre achei que estava me saindo bem na dimensão dos sonhos Eu até mesmo entrei nas áreas de alto nível algumas vezes Eu acredito que, graças ao meu intelecto Eu podia fazer o que quisesse com aqueles estúpidos zumbis de alto nível A dimensão dos sonhos não é o paraíso perfeito que eu pensava que fosse Após o colapso da civilização Somente o sangue e o fogo podem criar um verdadeiro salvador nesse mundo devastado Aquela mestra marcial Ela era simplesmente muito forte Sua capacidade de combate supera em muito as habilidades do Xi Shengning Ela provavelmente é de um nível superior Talvez ela seja até mesmo uma grande mestra de Rank 8 Aquele brilhante rio de gelo pode ter sido a manifestação da consciência dela Se eu conseguir obtê-lo Isso seria inimaginável Se eu tivesse reagido imediatamente naquela hora com minha técnica de punho de estágio de domínio profundo E habilidade de mestre marcial Talvez eu consiga resistir contra ela se eu der tudo de mim Devo voltar para tentar de novo O Prota se concentra para voltar para o mundo dos sonhos E aterrorizado, ele reflete Não consigo mais entrar na dimensão dos sonhos Será que o fato de eu morrer lá dentro fez com que a dimensão ficasse em cool down? Aparentemente não poderei entrar na dimensão dos sonhos novamente esta noite E a senhorita Zheng Dandan lhe manda a seguinte mensagem Oi gracinha, você está no seu quarto? Está ocupado arrumando suas coisas? Você quer fazer um passeio junto comigo amanhã? Eu sou uma mestra marcial oficial, sabia? Eu posso te proteger Confia, é hora da janta Você quer comer algo? Ei, por que você não está me respondendo? Você não está com o seu telefone? E o Prota com um olhar de desprezo resmunga Ah, af! Estou começando a me arrepender um pouco de ter adicionado ela como amiga Tudo bem Será bom sair para comer alguma coisa O Prota vai até o refeitório do alojamento e a senhorita Zheng Dandan, o observando, exclama Lu Sheng, estamos aqui! E a garotinha, o vendo, murmura Amigão O Prota dá um tchauzinho para ela e se senta com a senhorita Dandan E ela, com um grande sorriso no rosto, indaga Por que você ficou olhando para o nada? As refeições são mais divertidas quando há mais gente por perto E o Prota, constrangido, responde Vocês duas ainda não comeram? E a senhorita Lin Jishan, com um olhar de desprezo, rebate Comemos sim E a senhorita Zheng Dandan, toda feliz, intervém Ainda não E olhando o cardápio, ela continua Eu não estava com muito apetite agora, há pouco E não consegui terminar minha refeição Mas agora estou sentindo fome Acho que vou comer de novo com você E a senhorita Lin Jishan, com um olhar malicioso, provoca Me parece que existe algo além da comida que você está se deliciando Enquanto isso, a garotinha, olhando para o seu pai, pede Papai, posso ir lá comer com um amigão? E a sua mãe, limpando sua boca, argumenta Querida, não vai ser a mesma coisa se você comer aqui conosco E a garotinha, insistindo, retruca Mas eu quero comer com um amigão E o senhor Tang Maolin, rindo, consente Pode ir, mas não incomode muito eles, ok? E a garotinha, toda feliz, exclama Obrigada, papai E a sua mãe, preocupada, questiona Por que você deixou ela ir comer com um estranho, considerando a nossa situação atual? E o senhor Tang Maolin, tomando sua sopa, rebate Quem foi que me repreendeu por ser excessivamente cauteloso? Parece para mim que é você quem está se preocupando demais Eu já escaneei os arredores com minha energia psíquica As únicas pessoas aqui são turistas Não estamos em perigo Além disso, aquele cara tem uma personalidade muito boa E seus olhos são claros e puros Ele não deve ser uma pessoa ruim Também não sinto firmeza em seus passos E sua respiração é instável Mesmo que ele seja um estudante de artes marciais Suas habilidades são bem medianas E as outras duas garotas são apenas estudantes universitárias Mas já são artistas marciais de rank 2 em sua idade O que é bem impressionante Eu poderia matar qualquer um aqui dentro do meu alcance Com apenas alguns momentos de pensamentos Se eu assim quisesse Nada vai dar errado E a mulher aliviada concorda É, acho que eu estava me preocupando demais mesmo A garçonete serve a mesa e avisa Todos os seus pedidos foram servidos Por favor, aproveitem O pessoal fica espantado E a senhorita Zheng Dandan Com um suor no rosto Comenta Fofo Você vai mesmo aguentar comer tudo isso? E o prota confirma Aham! Meu apetite tem estado muito grande ultimamente E a garotinha Observando o bolinho Exclama Uau! Eles são tão bonitinhos Ela pega um porquinho E o prota Com um sorrisinho no rosto Sugere Ei garotinha Vamos competir Para ver quem come mais primeiro? Pronta? E ela destemida responde Sim Eles começam a comer incansavelmente E a senhorita Lin Jishan Observando-os Pensa Será que só indivíduos de famílias comuns Que ainda não se tornaram artistas marciais oficiais Podem comer tanto em uma única refeição? Geralmente Depois de se tornarem artistas marciais oficiais A maioria das pessoas com recursos Dependeria de suplementos medicinais Para repor a energia consumida durante o cultivo diário Aqueles que não podem comprar suplementos medicinais Também optam por substituí-los por alimentos de alta qualidade Por exemplo A Dandan E eu sempre compramos carne seca comprimida artificialmente Uma artista marcial de Rank 1 Só precisaria de alguns desses por dia Caso contrário Ele teria que passar o dia todo no vaso sanitário Se comesse muito em cada refeição E a senhorita Zheng Dandan Apaixonadinha suspira Uau! Ele está comendo com tanta vontade Ele é tão bonitinho A senhorita Lin Jishan se aproxima do ouvido dela e a alerta Ei, Zheng Dandan Não me diga que você realmente se apaixonou pelo Lu Sheng E ela, observando o prota, confessa É claro que sim Por que estou soando tão óbvia assim perto dele? E a senhorita Lin Jishan, espantada, retruca Sim Ele é mais jovem que a gente E ainda é apenas um estudante do ensino médio Veja como a respiração dele é instável Acha que sua aptidão para as artes marciais e seu histórico familiar Provavelmente não são muito bons? Mas você, por outro lado É uma das alunas talentosas da Universidade de Artes Marciais de Dongning E é uma artista marcial oficial de Rank 2 E a senhorita Zheng Dandan Coradinha Rebate Ele é apenas 3 ou 4 anos mais novo do que a gente Portanto, a idade não deve ser um problema E você sabe o que dizem Um cachorrinho fofo tem que ser pequeno, certo? Acredito que isso seja o destino Eu vir aqui com você para a montanha Oxard e conhecê-lo foi tudo parte dos planos de Deus E a senhorita Lindsay Shan, enfurecida, argumenta Mas como vocês dois ficarão juntos quando se tornarem um casal? Você vai aceitar um relacionamento à distância? Mesmo que seus sentimentos um pelo outro sejam suficientes para manter o relacionamento por alguns anos Uma pessoa que não seja um mestre marcial oficial ganhará apenas um salário de 5 a 6 mil por mês após a graduação No máximo Como você vai pagar uma casa? Um carro? Dandan O amor não se resume na impulsividade Mas sim nos detalhes do cotidiano e nas obrigações da vida Conforme você se fortalecer e avançar em seu caminho nas artes marciais A diferença entre vocês dois apenas aumentará E com o tempo, esse acúmulo de contradições poderá levar a um eventual término E a senhorita Zheng Dandan, com o dedo esticado, rebate Os problemas que você mencionou não são e não serão problemas algum Como sou uma artista marcial de Rank 2, poderei orientá-lo nas artes marciais Se ele não conseguir entrar na Universidade Marcial de Dongning, eu irei visitá-lo toda semana E se ele não tiver um carro ou uma casa, eu tenho Mesmo que o Lu Sheng acabe se tornando uma pessoa comum Então eu poderia muito bem me tornar uma pessoa comum junto com ele Além disso, se eu puder ser uma pessoa comum, não precisarei treinar o dia todo O que seria ótimo Ultimamente, minhas panturrilhas parecem ter ficado mais grossas devido ao meu treinamento Por fim, quem disse que o Lu Sheng é comum? Para mim, ele sempre será bonito e brilhante Eu realmente acredito que o futuro dele vai ser muito além A senhorita Linzishan se aproxima e cochicha Você ficou louca? Você vai desistir de mais de uma década de artes marciais por um estudante do ensino médio? Veja como ele é frágil Eu realmente não sei o que você vê nele E a senhorita Zheng Dandan, com um olhar triste, replica Ei, você não diria que está ficando um pouco ansiosa demais? Antes do tempo Ainda não há nada entre a gente Vamos conversar sobre isso e depois que eu realmente o pegar? Enquanto isso, graças às suas habilidades Lu Sheng ouviu cada palavra que elas disseram E sem jeito, ele dispara Que ridículo! E a garotinha, o observando, indaga Amigão, o que significa ridículo? E o prota, sem jeito, murmura Nada demais É um termo usado para elogiar garotas por serem bonitas A garotinha tem uma ideia Ela sai correndo, vai perto das senhoritas e apontando o dedo exclama Amigão, essas duas meninas são tão ridículas E o prota, dando um sorrisinho, comenta Isso mesmo Elas ficam sem entender nada E a garotinha repete Meninas ridículas, meninas ridículas A cena se passa para o dia seguinte E a mulher reclama A cama da pousada estava muito dura Eu não consegui dormir bem E a senhora, com a mão nas costas, concorda Eu nunca mais voltarei a este lugar horrível E o cara, exausto, completa Havia muitos mosquitos também Eles me mantiveram acordado a noite toda Ué, onde foi aquela família de três pessoas? E a instrutora questiona Eles não estão em seus quartos? Pessoal, por favor, continuem procurando por eles Eles também não estão atendendo o celular E o velho, ao observando, observa Aquele cara também está desaparecido E a velha, com um olhar preocupado, pergunta Como eles podem ter simplesmente desaparecido? Isso é muito estranho E a instrutora, fazendo uma ligação, pede Pessoal, por favor, façam uma pausa Vou entrar em contato com a equipe de busca e resgate A senhorita Zheng Dandan, com um olhar triste, indaga Aquela família de três pessoas e o Lu Sheng desapareceram? E a senhorita Lin Zichan, a observando, rebate Não estou preocupada com essa família Porque o pai não é um cara comum Mas é estranho que o Lu Sheng também tenha desaparecido E a senhorita Zheng Dandan, destemida, decreta Eu não me importo se eles são pessoas comuns ou não Agora que a guia turística está ocupada procurando por eles O itinerário de hoje provavelmente será um fracasso Ela sai correndo e exclama Estou indo para as montanhas procurar o Lu Sheng Enquanto isso, o prota corria rapidamente pela floresta e pensava Ei, não se precipite! Ele pula E usando sua aura psíquica, reflete Depois de uma noite de descanso A dor da dimensão dos sonhos diminuiu consideravelmente Ele usa sua magia psíquica para levantar uma pedra enorme E a quebra em pedacinhos E olhando os minérios, reflete Encontrei Então isso é... Mithril Vou infundir um pouco de energia psíquica nele para testar Como eu esperava Isso equivale a cerca de 4 a 5 quilos de Mithril Com base nos dados que tenho Isso vale 200 milhões Isso é apenas o Mithril bruto E se eu quiser forjar armas psíquicas mentalistas Isso precisará passar por dezenas de processos de fundição Também seria muito bom se sobrasse pelo menos 1 quilo restante dos 4 ou 5 quilos iniciais E também preciso garantir que a pureza do Mithril aqui seja alta o suficiente Seria um exagero descrever este lugar como uma pequena mina É quase minúscula Somente essa quantidade representa cerca de 70% de todo o Mithril disponível aqui Se eu conseguisse alguém para escavá-la Ela provavelmente seria esvaziada em menos de uma semana Mas como vou transportar essa enorme quantia de Mithril para fora daqui? É muito chamativo e evidente Meu plano inicial era extrair um pouco de cada vez E transportá-lo pouco a pouco Mas quando eu começar, não conseguirei lidar com todos eles Parece que precisarei de ajuda para movê-lo Vou colocar tudo de volta por enquanto e achatar o chão Perfeito Lembro que há um pequeno vilarejo de pessoas de minorias étnicas A apenas alguns quilômetros daqui Posso ir até lá e pedir ajuda Os moradores de vilarejos que estão isolados do mundo São geralmente simples, honestos e sinceros Não prevejo nenhum problema se eu os compensar generosamente Mas sempre há o risco de que eles se tornem gananciosos e exijam mais Se isso acontecer, não terei escolha, a não ser esmagá-los Cacete, porque meus pensamentos estão ficando cada vez mais violentos e impiedosos Eu pertenço a uma sociedade com leis Uma sociedade democrática Onde fica o vilarejo? Tenho que me aproximar deles com respeito e falar educadamente Evitando qualquer uso de violência Devo conquistá-los com minhas virtudes Confiando apenas em minhas virtudes Enquanto isso, a senhorita Zheng Dandan Procurava incessantemente pelo prota e dizia Este lugar é realmente remoto Será que o Lushen realmente veio para cá? E a senhorita Zishan, a observando-se, retruca Foi você quem quis vir procurá-lo O que foi? Já está ficando impaciente? Ela vê um objeto e, assustada, exclama Espere! E a senhorita Zheng Dandan, sem entender nada, pergunta Algum problema? E ela, apontando o dedo, diz Veja! Está vendo aquilo? A senhorita Zheng Dandan se aproxima do objeto e, espantada, diz É uma bola! Aquela bola de plástico que aquela pirralha estava brincando o dia todo Ela tenta pegar o objeto e, assustada, diz O que está acontecendo? Eu não consigo me mexer Enquanto isso, no vilarejo Xi'an, um cara chega correndo e exclama Chefe! Chefe! A mana voltou! E ela voltou com toda a sua família E o velho, o observando, fala Oh! E a garotinha, toda alegre, grita Vovô! Vovô! Senti muito a sua falta! Ela corre em direção ao velho e ele comenta Eu também, minha querida E ela, rindo, pergunta Vovô! Como você está? E ele, contente, responde Estou muito bem E a mulher, sem jeito, declara Pai, estamos de volta E o cara, a observando, questiona Mana, cunhado, por que vocês voltaram? E o velho, com um braço esticado, afirma Eles voltaram pra me ver, é claro Qual outro motivo poderia haver? Rapazes, caçem alguma coisa selvagem Encontrem algo poderoso Hoje à noite vamos nos divertir E o cara, com um grande sorriso no rosto, concorda Beleza Ele pega a garotinha no colo e pergunta Ei, quer vir caçar alguma coisa selvagem comigo? E ela, toda alegre, responde Eba! Coisa selvagem! Também quero tomar uma sopa de codorna Igual a que tomei da última vez E o velho, fumando um cachimbo, consente Ok, deve haver algum motivo para o seu retorno Desembuche logo, não esconda nada E a mulher preocupada, confessa Maolin E o Sr. Tang Maolin, com um olhar sério, relata Senhor Nós Ele conta o ocorrido para o velho Que com um suor no rosto, indaga Um ranking 3? Por que você teve que se meter logo Com um mentalista psíquico de ranking 3? Eu sempre soube que você criaria problemas Naquela época, quando você apareceu em nossa aldeia E levou a mingua embora Eu sabia que esse dia chegaria E ela, preocupada, suplica Pai, por favor, você precisa nos ajudar Pense nisso como se estivesse me ajudando E o Sr. Tang Maolin, com um suor no rosto, argumenta Senhor Lembro que você tem tentado subir para o ranking 3 de mentalista psíquico durante um bom tempo Você conseguiu? E o velho, fumando seu cachimbo, lamenta Eu falhei Além disso, também baguncei muito meu interior e estraguei totalmente meu cultivo Se esse mentalista psíquico de ranking 3 realmente aparecer aqui Tudo o que posso fazer é tentar segurá-lo por um tempo Para que vocês possam fugir rapidamente com a menina Procurem outra pessoa para ajudá-los Eles ficam incrédulos E a mulher, chorando, implora Mas papai! E o Sr. Tang Maolin, espantado, pergunta Outra pessoa? A quem mais podemos recorrer? O que você está sugerindo? As autoridades locais? Ah, claro! Devemos confiar totalmente na polícia! E o velho, suspirando, pondera Estamos vivendo em uma civilização agora Mesmo que ele seja um mentalista psíquico de ranking 3 Ele não pode sair por aí cometendo assassinatos em plena luz do dia, certo? E o Sr. Tang Maolin, enraivecido, pensa Chamar a polícia para resolver esse problema seria completamente inútil O que eles poderiam fazer para ajudar, afinal de contas? Um cara aparece do nada e, espantado, exclama Chefe, temos um intruso! Enquanto isso, Nisho Prota, observando seu mapa, constata Então este é o vilarejo onde o mapa me trouxe? É bem remoto O Prota se esquiva de um objeto e o cara, o observando, pergunta Ei, quem é você? Como encontrou este lugar? A garotinha surge do nada e exclama Ah, amigão! Ela parte para cima do Prota e fala Amigão, você veio até a casa do meu avô para brincar comigo? E o Prota, segurando ela, responde É E a Srta. Mingua, vendo o Prota, comemora Ufa! É aquele cara! Graças a Deus! E o velho, o observando, lhe questiona Ó, vocês o conhecem? Eles se aproximam do Prota e o Sr. Tang Maolin, com o braço esticado, pergunta Ei, camarada! Como você veio parar aqui? E o Prota, o observando, responde Eu não gosto de viajar em grupo Eu me perdi perambulando pelas montanhas sozinho e, de alguma forma, acabei aqui Sr. Tang, vocês também se perderam? E o cara, rindo, responde Não! Esta é a cidade natal da minha esposa Costumamos voltar para visitá-la todos os anos Dessa vez, acabamos vindo junto com um grupo de turismo, por coincidência E o Prota diz Entendo E o velho, alisando sua barba e comenta Hum, seus olhos são bem claros, eu gostei deles Bem-vindo ao verdadeiro vilarejo Xianlin O fortão se aproxima do Prota e, tocando no seu ombro, fala Ah, então vocês se conhecem? Sinto muito por antes, acho que exagerei um pouco Você apareceu no momento perfeito Minha irmã e sua família acabaram de chegar também Vou sair para caçar alguma coisa selvagem em breve Tenho certeza de que um cidadão urbano como você nunca fez nada parecido E o Prota, o observando, responde Tudo bem, boa sorte Uma velha se aproxima e, segurando uma máscara, oferece Ei, garotinha! Gostaria de comprar nossas incríveis esculturas de madeira artesanais da vila? E a garotinha, com um sorriso no rosto, recusa Hum, não, obrigada E o Prota reflete Este vilarejo não é um vilarejo comum Não é todo dia que vemos mentalistas psíquicos por aí Mas, quem diria que só esse vilarejo tem três? E ainda por cima, esse velhote está no pico do Rank 2 Como mentalista psíquico, aposto que eles sabem o valor do Mitril Como eu vou mencionar isso? Vou ter que demonstrar minhas habilidades para impressioná-los e conseguir ajuda? Isso não me parece muito justo E a garotinha, com um olhar triste, lamenta Ei, amigão, não podemos mais jogar bola juntos porque eu perdi a bola E o Prota, a observando, pergunta O quê? Você perdeu a bola? Então vamos! Ele escuta um barulho e pensa Essa aura é a Jen Dandan e a Lin Zichan? Elas me seguiram até aqui? Não devem estar só de passagem, né? O Prota usa seu poder psíquico e pensa Não, não são só elas duas E a garotinha, apontando o dedo, grita Ei, olha! É a minha bola E o Sr. Wu Shijing rindo ironiza E pensar que você cogitou ir tão fundo na floresta da montanha? Você me fez perder muito tempo e esforço Tang Maolin E o velho, com suor no rosto, indaga É esse o cara com quem você se meteu? Isso não é bom Ele não é um mentalista psíquico de Rank 3 qualquer Ele é um mentalista psíquico no pico do Rank 3 O velho se prepara para atacar e exclama Maolin, tirem a garota e os aldeões daqui E o Sr. Wu Shijing, com um olhar de desgosto, provoca Ah, está tentando me atacar sorrateiramente? Isso é tudo o que você pode fazer? Ou é com esse velhote que você está contando? Com essa energia psíquica fraca, ele não merece ser chamado de mentalista psíquico Mas tudo bem, dessa vez vou esmagar todas as suas esperanças em pedacinhos Vou lhe dar um gostinho do verdadeiro desespero E o Sr. Tang Maolin, enfurecido, esbraveja Wu Shijing, eu vou te matar! E destemido, exclama Vai! Ele joga vários projéteis em direção ao Sr. Wu Shijing Que, com um olhar de desprezo, bloqueia o ataque facilmente E o Sr. Tang Maolin, espantado, questiona Hã? Meus projéteis de metal denso não serviram para nada? E o Sr. Wu Shijing, com um olhar de desprezo, rebate Te parabenizo pela coragem de usar uma arma de metal denso contra mim E com um sorriso no rosto, ele completa Quanta ignorância! E usa uma aura poderosa, aprisionando todos E a Srta. Ming Hua, com lágrimas nos olhos, murmura Querida A garotinha, chorando, grita Mamãe! E o Sr. Tang Maolin, enfurecido, esbraveja Wu Shijing, vem atrás de mim! Não toca nas meninas! E o cara, com um olhar de louco, decreta Teimoso até o fim! Ele começa a sufocar os dois e revela No começo, eu só pretendia matar aquelas duas garotas atrás de você E te incriminar por isso Mas nunca imaginei que esse lugar seria tão remoto e separado do mundo Isso é perfeito! Agora posso me divertir o quanto quiser com você! Não se preocupe! Eu vou te deixar uma garrafa do Nuer Hong da sua filha E o Sr. Tang Maolin, aterrorizado, indaga Você vai usar aquela arte maligna que usa humanos como frascos para fazer vinho? Seu animal? E o Sr. Wu Shijing, com um grande sorriso no rosto, afirma Isso! É dessa expressão que eu gosto! E a Srta. Lin Zishan, com lágrimas nos olhos, reflete Ele é um mentalista psíquico no pico do Rank 3 Vamos mesmo ser assassinados aqui na montanha Oxhead? Eu nunca deveria ter vindo aqui E a Srta. Zeng Dandan chorando pensa Vamos todos morrer assim? Não, não quero! Lu Sheng, se tiver alguma forma Vamos nos encontrar de novo nas nossas próximas vidas O cara joga as duas no chão e ordena Vão! Tragam aquela garota aqui! Os valentões se aproximam da garotinha, que fica assustada A sua magia se dissipa e o Wu Shijing, espantado, indaga Por que minha teia de Mithril quebrou? E o Prota a observa com um olhar sério E a garotinha, com medo, avisa Eu consigo me mexer, irmãozão Corre! Salva a mamãe e o papai! E o Sr. Wu Shijing ordena Vocês! Segurem ela! O Prota dá um soco em cada jogando-os para longe E o Sr. Wu Shijing, sem entender nada, questiona O que está acontecendo? Você é um artista marcial de Rank 5? Não! Essa aparência fraca e instável Falta de força interna e energia Não tem como você estar no Rank 5 Então, como o diabos fez isso? E com um olhar sério afirma Foi você quem quebrou a minha teia de Mithril Tang Maolin? Era nessa criança que você estava confiando tanto? O Sr. Maolin fica sem acreditar E o Wu Shijing, emanando uma aura pisando Pesíquica, sentencia Sem qualquer força interna para proteger o seu corpo Você só é uma criança fortinha Minha teia de Mithril vai cortar o seu corpo fraco igual manteiga Mal posso esperar para ouvir seus gritos de angústia E o Prota, segurando a garotinha no colo, desafia Bem, você pode tentar E o cara, enfurecido, esbraveja Você pensa muito de si mesmo Ele invoca uma aranha psíquica enorme que vai em direção ao Prota O Prota estica o braço e ordena Parar E o Sr. Wu Shijing exclama Uma... uma arte marcial no estágio de controle profundo? E a Srta. Lindsay Shan, espantada, reflete Arte marcial de estágio de controle profundo? Isso quer dizer que ele tem um controle perfeito sobre isso? Minha nossa! Só ouvi rumores sobre isso Isso está além do nível humano É simplesmente divino E o Sr. Wu Shijing, espantado, indaga Como isso é possível? Como é possível? E o Prota, debochando, pergunta Já terminou de falar? Ele puxa a teia do cara Que desesperado, reflete Como ele consegue controlar a minha teia de Mithril? E exclama Maldição! Mesmo que eu morra, vou te arrastar para o inferno comigo O cara vira uma bolota gigante E o velho, espantado, exclama Isso é ruim! Ele vai explodir a própria energia psíquica Todo mundo aqui vai perder os sentidos e morrer E a Srta. Zheng Dandan, acorrentada, pensa Lu Cheng, o que faremos? O Prota solta uma aura azul e afirma Tenho que dizer Sua energia psíquica é mesmo lamentável de tão fraca O Prota fica enorme E pega o cara em sua mão Comprimindo sua energia psíquica E ele, sendo esmagado, implora Não! O Prota, observando o cara no chão, dispara Uxijin? Que nome de merda é esse? E olhando para a sua teia, complementa Mas essa coisa é muito boa Uma arma para mentalistas psíquicos Forjada com Mithril Isso vai servir para mim por enquanto A garotinha abraça o Prota E feliz exclama Uau, amigão, você é incrível Obrigado por nos salvar E o Prota murmura Hum... E o Sr. Tang Maolin, impressionado, comenta A destreza nas artes marciais que o Lu Cheng demonstrou agora Foi aterrorizante o suficiente E sua energia psíquica Realmente causou arrepios em minha espinha E o velho, sentado no chão, lamenta Ah, tô velho demais mesmo Esse jovem parece ser no máximo um estudante E o Sr. Tang Maolin, observando o Prota, deduz Ter 17 ou 18 anos E possuir um cultivo de artes marciais Comparável ao de um artista marcial de Rank 5 E o fato de que essas artes estão no estágio de controle profundo Já é surpreendente o suficiente Mas ainda não consigo acreditar que seus poderes psíquicos Superaram sem esforço nenhum o poder do Wu Shijing no Rank 3 Conclui De fato, indivíduos talentosos estão surgindo nesta geração Nosso país está prestes a ver o surgimento de um dragão E a Srta. Lin Zichan, sem acreditar, indaga Como? Como ele é tão forte assim? Ele não era apenas um imprestável que só sabia encher a cara? E a Srta. Zheng Dandan, com a mão no peito, pensa O Wu Shijing é tão forte e maneiro? Então ele realmente é um verdadeiro gênio E pensar que eu estava pensando em... Mas como devo me dirigir a ele agora? O Srta. Tang Maolin se aproxima do Prota E o observando inicia Srta. Lu, eu realmente... E o Prota o interrompe, afirmando Srta. Tang, tudo o que eu fiz foi esmagar casualmente um idiota pervertido Que não sabia o que fazer Não há necessidade de me agradecer Mas pensando bem, há uma coisa em que preciso de sua ajuda E o Srta. Tang Maolin, com um olhar sério, garante Pois fique tranquilo, vou dar o meu melhor A cena se passa pra três horas depois E o Prota, olhando pela janela do ônibus, pensa Eu acho que o objetivo principal dessa viagem até a montanha Oxhead foi realizado Entreguei a questão da extração de Mithril ao Tang Maolin Ele é um mentalista psíquico de Rank 2, com certificação oficial Portanto, ele tem formas legais para lidar com aquele lote de Mithril E agora está na hora de obter meu registro oficial como mentalista psíquico Além disso, ganhei inesperadamente uma arma psíquica mentalista de Mithril Isso é equivalente a pelo menos quatro ou cinco libras Que surpresa agradável, de fato E a Srta. Zheng Dandan, observando o Prota, pondera Se não fosse por ele, a montanha Oxhead poderia ter virado nosso local de descanso eterno E em voz alta ela questiona Lu Shen Para onde você planeja ir agora? E o Prota, com um sorrisinho no rosto, responde Cidade de Liang É onde fica a associação dos mentalistas psíquicos Eu preciso ir até lá Ela se aproxima do Prota e com um grande sorriso no rosto exclama Cidade de Liang? Que coincidência! É de lá que somos! Podemos ir até lá juntos! E o Prota sem jeito confessa Sério? Mas vocês não são alunas da Universidade Marcial de Dongning? Então vocês não voltarão para a província de Dongning? Em vez disso, irão para a cidade de Liang? E a Srta. Zheng Dandan, com um suor no rosto, confirma É E a Srta. Lin Zishan, pensativa, explica A família da Dandan mora mesmo na cidade de Liang Antes de vir para a montanha Oxhead, ela havia me dito que pretendia aproveitar essa oportunidade para visitar sua cidade natal E a Srta. Dandan argumenta É isso mesmo, eu realmente quero ir para casa E o Prota, a observando, decide Bem, então vamos para lá juntos Além disso, poderei contar com você para me informar sobre qualquer coisa que eu não conheço quando chegarmos à cidade de Liang E ela, com um grande sorriso no rosto, oferece Sem problemas! Você pode até mesmo dormir na minha casa, se quiser E o Prota, suspirando, pensa O que estou fazendo? Eu vou mesmo? Realmente começar um namoro com ela? Deixa pra lá Tem um monte de coisas que preciso fazer Vou me afastar quando chegarmos à cidade de Liang O celular do Prota toca e ele, atendendo, fala Alô? E a Srta. Xuikin cumprimenta Lu Sheng é a Dong Xuikin E o Prota responde Olá, instrutora Dong Como vai? E a Srta. Xuikin avisa O torneio de seleção para a Estrela da Manhã foi adiantado Onde você está? Eu irei buscá-lo imediatamente E o Prota informa Foi adiantado? Estou quase chegando à estação regional da cidade de Liang E a Srta. Xuikin avisa Estarei lá em cerca de 15 minutos Espere por mim Enquanto isso, na estação regional da cidade de Liang O Prota, com o braço esticado, grita Surgiu um imprevisto de última hora Não poderei mais ir para a cidade de Liang Vamos nos separar aqui E a Srta. Zhang Dandan, sem acreditar, indaga Ah, para onde você vai? Eu posso chamar alguém pra lhe dar uma carona E um cara, apontando o dedo, exclama Cacete, olha! É o Emperor Heart da Lion Country E também é o modelo mais novo E a garota, boquiaberta, concorda Nossa, você está certo Estamos na presença de uma besta enjaulada Um carro de luxo se aproxima E uma mulher toda contente chama Dandan! Dandan! Você voltou! E ela, sendo abraçada, responde Mingua! Como vocês chegaram aqui tão rápido? E um cara, com um sorriso no rosto, cumprimenta Oi, Dandan! Faz tempo que não te vejo Você ficou ainda mais bonita Eles são seus amigos? Você não vai nos apresentar para eles? E a Srta. Dandan, com um olhar de desgosto, dispara Por que você está aqui? Esta é a Lindsay Shan Ela é minha melhor amiga na Universidade de Dongning E uma artista marcial de Rank 2 Ele é o Lu Shang Ele é um bom amigo Eu o conheci na Montanha Oxhead E reflete O Lu Shang está guardando muitos segredos Pensando bem, eu não sei nada sobre ele E o cara, observa pensativo E a mulher, com um grande sorriso no rosto, elogia Uau! Uma artista marcial de Rank 2? Isso é incrível! Olá! Eu sou uma velha amiga da Dandan Mingua E a Srta. Lin Zishan responde Prazer! E o cara, observando eles, se apresenta Eu me chamo Ming Liang Já que vocês são amigos da Dandan, também são nossos Vocês devem estar cansados da longa viagem Entrem que eu os levarei para a cidade de Liang Mais tarde, mostraremos a cidade a vocês também E a Srta. Jen Dandan, com um olhar sério, corta Espere! Só tem quatro lugares no seu carro Vamos chamar um Uber E o Prota, a observando, dispensa Não tem necessidade, minha amiga está vindo me buscar E a Srta. Mingua, a observando, questiona Que isso, Dandan? Ele não é apenas um companheiro de viagem que você conheceu em sua viagem? Tem realmente necessidade de você se esforçar por ele dessa forma? Somos nós que somos seus amigos Não me diga que você se apaixonou por ele Caras com a aparência dele são raros em nosso círculo E o cara, pegando um dinheiro, oferece Meu Deus, onde estão meus modos? Eu não fui atencioso o suficiente Como vocês são amigos da Dandan, não podemos tratar vocês mal Aqui, isso deve ser o suficiente Peguem e chamem um Uber para vocês mesmos E a Srta. Jen Dandan, enfurecida, esbraveja Gente, qual é o significado disso? O Prota toca no ombro dela e a tranquiliza Dandan, tá tudo bem? Eu já disse que minha amiga está vindo me buscar Um helicóptero surge do nada e o pessoal fica boquiaberto E o cara, perplexo, questiona Mas o quê? E a Tenente Coronel Shui King, olhando para o Prota, instrui Suba logo! Não podemos aterrissar no distrito da cidade E a Srta. Jen Dandan, com suor no rosto, gagueja Hein? O Prota pula em direção ao helicóptero e a Mingua, espantada, observa É o... O helicóptero do Distrito Militar do Leste? Ele acabou de pular até lá? E o Prota, dando um tchauzinho, se despede Bem, então vejo vocês por aí A garota, vendo o Prota partir, comenta Meu Deus! Isso é o que se chama de uma pessoa extraordinária de um povo comum, né? E o cara, espantado, exclama O que ele fez é o equivalente a uma mulher de meia-idade pedalar de bicicleta até um escritório de vendas de condomínio para comprar um complexo residencial inteiro de uma vez E o riquinho, sem acreditar, indaga Dandan, você é amiga dele? O que diabos houve no passado dele? A Srta. Jen Dandan fica pensativa e, puxando sua amiga, sugere Enquanto isso, no helicóptero, o Prota observa É minha primeira vez em um helicóptero Esta cidade parece uma miniatura daqui de cima E a Tenente Coronel Shui-King, com um dedo apontado, pergunta Você gostou? Se gostou, você pode se juntar ao Distrito Militar do Oriente E o Prota, a observando, confessa Poxa, eu achei que você ia falar que iria me dar um... A Tenente Coronel Shui-King se aproxima e brinca Vai sonhando! Se você se juntar a nós, você pode estar em um helicóptero todos os dias Se você se tornar um mestre marcial no futuro e se tornar um general O exército lhe dará seu próprio helicóptero particular E pensa Esse rapaz parece ter ficado mais forte de novo Eu não consigo mais ver o nível dele E esticando a mão, ela declara Tudo bem, vamos ao que realmente interessa Todos os campos de treinamento de prodígios dos Distritos do Oriente Acabaram três dias atrás Os candidatos já foram selecionados Eu examinei as informações deles Os candidatos deste ano são ainda mais fortes E o Major Shao Jun-Chin, segurando um caderno, admite Se não fosse por você, eu mesmo teria que ir Mais de 80% são presenteados com um dom Um deles é um artista marcial que controla elementos Há outro que passou na avaliação de mentalista psíquico Rank 2 E há também mais de 20 gênios, nos quais suas habilidades são de Rank 3 Finalmente, há uma base de Rank 4 E o Prota, debochando, ironiza E a Tenente-Coronel Shao Jun-Chin, preocupada, questiona Você não sente nada ouvindo as habilidades deles? E o Prota, a observando, murmura Hum, parece insano Estou mesmo chocado E o Major Shao Jun-Chin, com um sorriso no rosto, provoca Ei, pirralho, isso foi bem falso Eu sabia Um monstro como você não seria afetado pelo quão monstruosos os outros são Diga a ele sobre as recompensas E o Prota, todo alegre, indaga Recompensas? E a Tenente-Coronel Shao Jun-Chin, com um dedo levantado, afirma Eu sabia que você iria se interessar nessa parte A seleção deste ano é muito especial E até mesmo o alto escalão do exército virá assistir E também não será mais um torneio de arena Onde os confrontos são decididos por sorteio Ao invés disso, será feito usando uma abordagem diferente Você vai batalhar com monstros E o Prota, pensativo, reflete Monstros, os inimigos mais fortes que esse mundo enfrentará Quantidades incessantes de monstros formidáveis Que sairão de rachaduras na terra e no céu Mesmo que todas as bases de poderes da raça humana se juntem à batalha todo ano Eles não serão capazes de prevenir a diminuição do espaço de vida humano E conclui em voz alta Eu não esperava que o exército fosse deixar estudantes entrarem em contato com monstros tão cedo Parece que a situação na linha de frente está piorando E a Tenente-Coronel Shao King, com um olhar sério, concorda Tem razão Todas as bases estão atualmente procurando uma forma de virar o jogo Portanto, os superiores decidiram deixar vocês Que são gênios com ótimos potenciais no futuro Romper com a política suave e gradual usada antes Nós deixaremos todos vocês enfrentarem a pressão com antecedência E usar isso como força para incentivá-los em seus caminhos de artes marciais Como uma certa pessoa importante uma vez disse Somente entre sangue e fogo que verdadeiros artistas marciais podem ser forjados Enquanto essa seleção fica mais difícil, as recompensas também aumentam E o prota interessado confirma Oh, é mesmo? E a Srta. Shao King explica Caso você fique entre o top 10, você será recompensado com uma porção de sangue sobrenatural E se ficar no top 3, você será capaz de entrar diretamente na piscina de sangue sobrenatural Se você alcançar o primeiro lugar, você poderá entrar na piscina de medula E o prota, espantado, exclama Sangue sobrenatural? Medula sobrenatural? Os nomes soam legais E a Tenente Coronel, o observando, esclarece Essas substâncias são extrações de quantidades massivas de energia do corpo de monstros Por exemplo, a carne de monstro que você comeu no campo de treinamento é o mais simples método de preparo Sangue sobrenatural é o fluido celular extraído dos monstros Enquanto a medula sobrenatural é o fluido cerebrospinal de monstros Todas as recompensas que o exército preparou dessa vez são de grau 4 ou superior Isso é completamente sem precedentes E o Major Shao Jun Kim, com os braços abertos, descreve A porção de sangue sobrenatural para o top 10 será, provavelmente, alguns mililitros Enquanto a piscina aberta para o top 3 é um tanque de cultivo inteiro Isso não é diferente de ter suprimento ilimitado Eu sei que você tem um grande apetite Absorva o quanto puder Uma porção de sangue sobrenatural de grau 4 pode ser vendida por no mínimo 50 milhões Já a piscina de medula espinhal vale alguns bilhões E o Prota Surpreso pergunta Eles estão providenciando tais coisas de maneira ilimitada? E pensa Eu vou precisar de grandes volumes de energia para cultivar a arte de refino de corpo estelar dourado imortal Eu não sei quanto tempo vai levar para completar o primeiro estágio Com apenas o elixir nutritivo da medula e decocção fortalecedora dos músculos e do sangue Se eu puder pôr as mãos em grandes quantidades de sangue sobrenatural e medulas sobrenaturais Eu, com certeza, serei capaz de encurtar significativamente o tempo necessário Essa é uma ótima oportunidade E Destemido responde Entendi, instrutora Dong E o Major Shao Jun Chin anuncia Aqui estamos Este é o Distrito Militar do Oriente Ele se aproxima do Prota e comenta E aí? É de tirar o fôlego, né? E o Prota, olhando a paisagem, reflete De tirar o fôlego, a base de artes marciais de 10 mil anos no futuro é muito maior do que essa E mesmo assim foi impiedosamente destruída pelos monstros Isso que é de tirar o fôlego O Prota é acompanhado pela Tenente-Coronel Shui Chin até seus aposentos Ela, indo embora, fala Lu Sheng, vou vir te buscar amanhã Se precisar de qualquer coisa, pressione o botão na parede Alguém irá lhe trazer o que você precisa Tenha um bom descanso O Prota se deita e entra no seu mundo dos sonhos Ele encontra a mulher misteriosa novamente E com receio reflete Só de olhar para ela, fico aterrorizado Não, eu quero lutar com ela mais uma vez E Destemido, ele comanda Ativar aprimoramento de vitalidade Trocar respiração das chamas Uma aura de fogo surge em volta do seu corpo Iluminação divina do rei do inferno Uma aura psíquica surge Impacto estelar 10 Nível mestre marcial 10 sóis no mesmo céu E com um suor no rosto, ele pensa Droga, eu falhei de novo No entanto, estando totalmente preparado, ainda haverá esperança Essa batalha aprimorou ainda mais minhas habilidades marciais Eu aperfeiçoei dezenas de habilidades e avancei ainda mais no meu caminho de artes marciais E ainda mais importante, eu superei meu medo de morrer Meu estado mental se tornou ainda mais puro Alguém bate na porta do seu quarto e o Prota, abrindo-a, murmura Instrutora Dong Instrutor Qin E o Major Shaojun Qin, o observando, cumprimenta Saudações, Lu Shang Descansou bem? O Prota responde Hum, descansei Estava um pouco abafado A Tenente-Coronel Xu Qin comenta Isso não dá pra ser mudado As linhas de frente estão apenas algumas centenas de quilômetros daqui Vários tipos de monstros podem soltar gases tóxicos Então a base é muito rígida quando se trata de proteção contra gases Mas você? O Prota a interrompe questionando Hum, o que foi? Tem alguma coisa na minha cara? Ela explica Não, eu só sinto que você está diferente de ontem O Prota, espantado, reage Hã? A Tenente-Coronel Xu Qin, pensativa, continua A sensação que você emite ficou diferente de alguma forma O Major Shaojun Qin, apontando o dedo, concorda Né? Eu tenho a mesma impressão A Senhorita Xu Qin reflete Ontem esse garoto parecia o mesmo pedaço de jade coberto de lama Mas hoje a camada de lama parece ter sido limpa Ele está igual a um pedaço de jade bem polido O Prota, pensativo, sugere Talvez eu tenha ficado mais bonito de novo Estou na puberdade agora Então é normal que minha aparência melhore O Major Shaojun Qin, rindo, graceja Certo, certo Você é sem vergonha Como eu gosto disso Eles caminham pelo corredor E o Major, olhando para o Prota, o questiona Ei, seja honesto comigo O quão confiante você está sobre alcançar o topo? O Prota, com um sorrisinho no rosto, admite Hmm, não estou muito confiante O Major Shaojun Qin, assustado, indaga Hã? Você? E um cara aparece comentando Olha, essa não é a instrutora Dong Qingxue? Que coincidência! Quanto tempo! A última vez que nos encontramos foi a última vez A senhorita Xueqing, com um olhar de desprezo, dispara Xanguan Ling Você está odiável, como sempre O Prota, observando a cena, pondera Hmm, esses dois não parecem se dar bem O Xanguan Ling, com o braço esticado, provoca Ei, Qin Shaojun, o que você está pensando? Eu sei que você é um lixo Mas parece que você não tem bons olhos para procurar talentos também Você está tentando envergonhar sua província de Dong Ning inteira escolhendo tal candidato? O Major Shaojun Qin, tampando o nariz, rebate Xanguan Ling Eu sugiro que você mantenha sua boca fechada quando esquecer de escovar os dentes Não é legal sentir seu bafo, sabia? E olhando um caderno, ele continua Ou quer dizer que um gênio emergiu na sua província? Oh, não parece ser o caso Não há menção de vocês nos arquivos que foram marcados O cara destemido propõe Oh, é mesmo O que acha de uma aposta, então? Eu aposto uma porção de grau 5 de medula espinhal sobrenatural Vamos ver qual representante alcançará um rank mais alto O que me diz? A tenente coronel Shui Qin, o observando, questiona Hã? Uma porção? Há três de nós e você está apostando apenas uma porção? Eles passam pelo cara e o Major mostra o dedo do meio A senhorita Shui Qin, decepcionada, censura Xanguan Ling Não suje sua própria imagem assim Não faça apostas que você não consegue lidar Vamos O cara enfurecido exclama Ei, espere! Certo, certo! Três porções, então! O que acha, Dong Chin Shui? Não me diga que vai desistir? Ou aumentar as apostas é sua maneira de fugir? Quem não consegue lidar com apostas agora? A tenente coronel Shui Qin, enraivecida, exclama Fechado! Eu aceito! O Xanguan Ling, rindo, comemora Que bom! Zau Ye, você viu isso? Que coragem! Três porções de grau 5 Eu acho que será o suficiente para você elevar seu dom de controle das chamas para outro nível Vamos! Obrigado, instrutora Dong Qing Shui! O jovenzinho com a mão no peito responde É claro! Obrigado, instrutora Dong Qing Shui! O major Shao Jun Qin, enfurecido, questiona O que você disse? Ele tem o dom do controle das chamas? Droga! Xanguan Ling, como ousa nos enganar? Como pôde deixar isso de fora dos arquivos dele? O cara rindo argumenta Não há uma regra que estipule a obrigação de detalhar tudo de um candidato Você só pode culpar sua estupidez Lembre-se de preparar as porções Três porções, né? O major Shao Jun Qin fica enfurecido e dispara O que foi aquilo? Eu atuo muito bem, né? Você acha que pode ser um ator? A tenente-coronel Shui Qin explica Ah, deixar informações de fora dos arquivos é uma prática comum Aquele idiota do Xanguan Ling é o único que sabe como fazer isso Controle elemental? Que impressionante! Eu me pergunto como ele vai se comparar a um mentalista psíquico Rank 3 O prota, suspirando, critica Foi horrível Suas expressões foram muito exageradas E sua linguagem corporal foi patética Você falhou A senhorita Shui Qin, com um sorrisinho no rosto, revela A família Xanguan sempre teve problemas com as famílias Dong e Qin Aquele cara é infame por causa daquela boca nojenta Ele sempre nos provoca quando nos encontramos No entanto, como nunca apareceu ninguém habilidoso em nossa província Não havia nada que pudéssemos fazer Então, estamos colocando esperanças em você dessa vez Não se preocupe sobre a aposta Fui eu quem a fiz Então eu arcarei com as consequências se você perder Se você vencer Eu te darei minha porção O Major Xiaojun Qin, rindo, complementa É, eu te darei a minha porção também Eles se aproximam de uma entrada e a senhorita Shu Qin avisa Tudo bem, chegamos Aqui é o máximo que podemos te levar Terá alguém para explicar para você as regras O Prota, a observando, responde Tudo bem Obrigado, instrutores E a senhorita Shu Qin pergunta Espere Lu Shang Você está confiante sobre o torneio? Estou falando sobre a seleção de estrelas O Prota, com a mão no queixo, responde Hum, um pouco Não muito Ela, com um olhar triste, diz Entendi O Major, assustado, indaga Ah, o quanto é um pouco O Prota, destemido, revela Hum, cerca de 99% eu acho Se eu for repentinamente desqualificado agora Naturalmente seria impossível vencer Enquanto isso, na sala de reunião O pessoal bate continência e fala Comandante de divisão Yu e o Major-General de Rank 7 Yu Fei Com a mão levantada, pede Hum, sentem O Major se senta E olhando uma lista, constata Todos os candidatos presentes E a Tenente-Coronel Shue Qin Olhando seu tablet, confirma Sim, senhor Os monstros do torneio também foram inspecionados Todos os candidatos entrarão em suas próprias entradas para suas batalhas O participante que derrotar todos os monstros e alcançar a linha de chegada Primeiro, será o vencedor Toda rota de batalha terá três monstros de Rank 2 Um monstro de Rank 3 E um monstro de Rank 4 Por último, no estágio final Eles enfrentarão um monstro Rank 5 O macaco demônio de olhos dourados Um cara se levanta e espantado exclama Um monstro de Rank 5 E é um monstro com o melhor poder de combate Dentre todos os outros do mesmo Rank Mesmo nós, tenentes, temos que lutar contra eles em pares Não é difícil demais para estudantes de 18 anos? E a Tenente-Coronel Shue Qin Com um olhar sério afirma Não queremos que eles lutem contra o macaco demônio dos olhos dourados sozinhos Eles devem trabalhar juntos para derrotá-lo Ao enfrentar um inimigo formidável Reunir forças é a melhor maneira de vencer Mesmo se essas forças forem seus competidores E o Major-General Yufei declara Os guardas do Distrito Militar do Oriente São a segunda linha de frente mais importante no país É também a segunda mais perigosa No entanto, temos ficado em último lugar Nos últimos anos no Confronto Militar Nacional Se não conseguimos derrotar um mero monstro Rank 5 Depois de filtrar todos os melhores talentos promissores do Distrito Então o Distrito do Oriente Não, o país inteiro não terá futuro O pessoal fica espantado e o general ordena Vamos começar Vamos ver quais talentos temos aqui dessa vez E a Tenente-Coronel Shue Qin O observando responde Sim, senhor O teste começa E o garoto destemido pensa Este é o torneio mais especial de todas as edições Eu sou a esperança da província inteira de High King Quem se tornará a estrela? Sou eu Ele se aproxima de um javali enorme E assustado murmura Hã? Ele é atingido e esmagado contra a parede E todo lascado xinga Sua besta de merda Quem diabos você acha que eu sou? Eu sou o prodígio mais forte Você nem mesmo E o major-general Yufei Vendo os resultados conclui Ah, essa estrela será a estrela mais brilhante da humanidade O escolhido será a esperança do nosso país Não é o suficiente ser excelente Estamos procurando por alguém extraordinário E preocupado, pede Diga para todos os instrutores responsáveis pela segurança Ficarem em alerta Esses candidatos representam o futuro do nosso país Não deixe-os se ferirem Alargue as telas que estão focadas nos candidatos principais Vamos ver como os prodígios estão indo E a tenente-coronel Shui Qin, o observando, confirma Sim, senhor E os candidatos são apresentados Representante da província de Dongze Kongqing, 17 anos e 8 meses de idade Uma artista marcial dotada com o controle elemental Ela controla o elemento do trovão Nível atual do controle elemental Rank 1 O próximo Temos o representante da província de Jiangzhou Jia Haoran 18 anos e 3 meses de idade Um artista marcial rank 3 Com um dom do tipo psíquico Ele passou na avaliação de mentalista psíquico Rank 2 Terceiro candidato Representante da província de Xilin Xingji 18 anos e 9 meses de idade Um artista marcial rank 4 Ele tem um dom do tipo defesa Nível atual do dom Pele de metal rank 3 E observando os candidatos O major-general Yufei comenta Nada mal, nada mal mesmo Esses jovens são mesmo promissores Para ser capaz de lidar com monstros de rank 2 Com tanta facilidade E até mesmo derrotar em um só golpe Monstros de rank 3 Esses jovens talentos seriam as estrelas do show Em qualquer seleção Parece que vai estar entre esses poucos, então Ele observa um candidato e diz Hum, olha Controle das chamas? Esse aqui é muito bom também Por que ele não é um dos principais? Um cara se levanta E com um sorriso no rosto exclama Senhor, Zhao Li despertou suas habilidades há pouco tempo atrás Então não tivemos tempo de atualizar as informações dele Sinto muito E o major-general Yufei Yi o observando concede Tudo bem Deixe as habilidades dele falarem por ele Você fez bem em nutrir tamanho talento E o cara batendo continência afirma Sim senhor, é o meu dever E o outro cara, observando, comenta Hum, escondendo as verdadeiras habilidades de um candidato para ganhar elogios Todos estamos cientes desses truques Que farsa E o major-general Yufei Yi, com um olhar sério, avisa Muito bem Esses candidatos passaram pelo primeiro estágio rapidamente Eles devem ser capazes de finalizar tudo em Yi espantado indaga Aquela rota de batalha O que é essa taxa de progressão? O que está acontecendo com essa trilha? Por que o ponto vermelho de uma besta única desapareceu? E com um olhar sério, ele dispara Rápido, acesse as câmeras de vigilância agora E a tenente-coronel Shuekin avisa Pode deixar E o major-general Yufei, impressionado, retruca Apenas três minutos se passaram desde o início Ele não apenas aniquilou todas as bestas exóticas Mas também foi mais rápido do que os quatro gênios de elite Reproduza a gravação imediatamente e me diga quem é realmente essa pessoa E a tenente-coronel Shuekin, em choque, exclama É o rastro do Lusheng A cena se volta para três minutos atrás O prota fica em frente do enorme javali E confiante provoca Você já está no papo Ele parte para cima, lançando um soco estelar no meio da fúria do javali Partindo-o ao meio E com um olhar de desgosto, murmura Nossa, tão frágil assim? Mais dois javalis enormes são liberados Eles partem para cima do prota, que elimina os dois facilmente e exclama Fascinante Essa habilidade possui algumas semelhanças com as artes marciais do reino da maestria E além de transcender o nível de demônio do reino, ela também é mais abrangente Com habilidades como acumulação de força, liberação direcionada e percepção dos pontos fracos É como se eu tivesse alcançado um estado de onisciência e onipotência Onisciência, onipotência Essa é a arte marcial completa E o major-general Yu Fei Yi, observando o prota, comenta Que peculiar A velocidade de progresso desse jogador é incrivelmente rápida Ele já atingiu o estágio final O pessoal fica descontente e o major-general Yu Fei Yi complementa Sim, parece comum Mas o soco dele é surpreendentemente poderoso Ele derrota cada besta com apenas um soco Elas não conseguem resistir a um segundo golpe Você conseguiu alguma informação sobre ele, Leia? E a tenente-coronel Xu Qing, com um olhar sério, informa Gênio representante da província de Dongning Lusheng 18 anos e 5 meses de idade Artista marcial de Rank 3 Tipo de força Guerreiro talentoso E o cara, espantado, questiona Será que ele está escondendo? Nenhuma habilidade especial foi demonstrada durante a batalha E outro cara afirma Certamente é monótono e não é digno de nota E a mulher opina Parece que suas qualidades gerais são muito superiores à média dos artistas de Rank 3 Mas ao mesmo tempo, ele ainda não alcançou o nível de um artista Rank 4 E o major-general Yu Fei, observando o prota, indaga Nenhum de vocês notaram isso? Esse indivíduo domina pelo menos quatro ou mais formas de artes marciais do reino perfeito Dentre elas, a maneira como ele movimenta o corpo e executa as técnicas de punho Alcançou um nível profundo de compreensão E é por isso que sua habilidade de combate é tão extraordinária E o cara, espantado, reage Quatro ou mais formas de artes marciais de reino perfeito? E entre elas, há duas formas no estado de domínio profundo? E ele tem apenas 18 anos? E outro cara, pensativo, observa Mesmo que um recém-nascido começasse a praticar desde o nascimento Não seria possível alcançar esse nível, certo? E o major-general Yu Fei Yi, impressionado, confessa Já fazia muito tempo desde que vi um prodígio das artes marciais tão puro Somente nos primeiros 100 anos, após o surgimento das artes marciais Houve um número relativamente maior E nos dias de hoje E espantado ele gagueja Em... O Prota se aproxima de três bestas elétricas Elas partem para cima dele Que soltando uma aura poderosa, pensa Parece que o potencial dessa arte marcial completa É muito mais aterrorizante do que eu imaginava O Prota pega uma besta pela cabeça E a joga no chão E o major-general Yu Fei Yi, sem entender nada, dispara Os guepardos do quarto nível foram derrotados assim? E com um sorriso no rosto, admite Eu estava enganado A habilidade de punho desse rapaz não está no estado de domínio profundo Ele está no estado de domínio de maestria O pessoal fica boquiaberto E o major Shao Jun Chin, com um sorriso no rosto, conclui Então é isso que significam aqueles 99% que ele estava falando o tempo todo Seu nível de autoconfiança é totalmente justificado E o cara, com suor no rosto, indaga O quê? E o major, mostrando o dedo do meio, alerta Olha só o que esse idiota vai fazer agora O Prota se aproxima de uma porta enorme e reflete A besta exótica derrotada agora mesmo Era a última do speedrun E quase testei os limites da primeira forma de artes marciais completa Eu consigo sentir isso A presença de uma besta exótica extremamente poderosa Emanando aqui na frente O Prota entra na sala e vê um macaco enorme acorrentado E destemido o desafia Então é você, não é? Agora que o aquecimento acabou, não há motivo para eu continuar me segurando O Prota se aproxima da besta exótica de quinto nível, macaco demônio de olhos dourados E a tenente-coronel Shue King, olhando em seu tablet, fala O macaco demônio de olhos dourados do nível final ainda não foi liberado Quando o limite de tempo for atingido e os representantes geniais se reunirem As restrições referentes ao macaco mágico serão retiradas E impressionada pensa E o cara suspirando comenta Com a força do Lu Shen Quando os representantes geniais das outras províncias chegarem Eles certamente aniquilarão esse macaco demônio de quinto nível E o outro cara, com um suor no rosto, pondera Talvez não Pode ser que nem seja necessário tantas pessoas assim Mas desde que uma ou duas pessoas estejam por perto para dar suporte Há uma chance E o outro cara completa A pontuação geral é calculada com base na rapidez do progresso E no valor da contribuição pela derrota final do macaco demônio Parece que o Lu Shen é a estrela em ascensão deste ano O pessoal fica boquiaberto O Prota se aproxima do macaco Chuta a sua jaula para longe E chamando para a porrada exclama Agora estou curioso Deixe-me dar uma olhada nisso Qual é a diferença entre um macaco demônio de quinto nível E um artista marcial de rank 5 Por favor, seja rápido Não permita que outros interfiram na batalha entre a gente E o pessoal espantado questiona O quê? Esse cara está realmente planejando desafiar o macaco demônio de olhos dourados sozinho? E o outro fala Ele é louco Isso não é confiança É pura arrogância E outro cara, com um olhar sério, interfere Esperem um pouco Não vamos nos esquecer da força que ele demonstrou anteriormente A técnica de cultivo do reino sutil Diversas variações de reinos perfeitos de artes marciais O macaco demônio de olhos dourados se destaca em força bruta Porém, se ele evitar um confronto direto Pode existir uma oportunidade O macaco quebra suas correntes e, enfurecido, parte para cima do Prota Que destemido tenta segurar o seu ataque Uma explosão acontece e o pessoal aterrorizado exclama O quê? Então ele realmente vai encará-lo de frente? O Prota segura o punho do macaco que, enfurecido, o ataca várias vezes E o Major-General Yu Fei Yi, com um sorrisinho no rosto, provoca Que pirralho arrogante e ignorante Recebendo um golpe frontal tão feroz do macaco demônio de olhos dourados Mesmo com dez vidas, você não sobreviveria E a senhorita Xui King, preocupada, reflete Lu Shen O Prota sai em meio à fumaça E acerta um soco poderosíssimo no macaco Que é jogado para longe E impressionado diz Oh, nada mal Sobreviveu a um soco meu amplificado em dez vezes pela força de uma estrela pura Você está apto para ser meu jantar hoje à noite E o cara, aterrorizado, exclama O quê? Como isso é possível? E o Prota, com uma aura de fogo, sentencia Com este soco, descanse em paz O Prota parte para cima do macaco novamente O pessoal fica aterrorizado com o que vê O macaco é morto E o general, sem acreditar, exclama Meu Deus, inacreditável! Esta é a força de vontade do grande mestre! Ele bate na mesa e, rindo, fala Maravilhoso! Magnífico! Nunca imaginei que em minha vida Eu realmente testemunharia alguém na casa dos 20 anos Condensando a força de vontade de um grande mestre Com o caminho para o sétimo nível aberto Com tempo suficiente A região leste certamente terá outro grande mestre Um jovem grande mestre Será que o Lu Shen agora é mais forte do que eu? E o Major Shao Jun-Tin com um sorrisinho no rosto fala É, seu pirralho! Isso certamente é o bastante para assustar alguém até a morte E o Prota diz Ufa! Não sinto mais nenhuma aura de besta exótica Parece que ele era o chefe final Mas isso vai realmente acabar assim? Que chato! O Prota tem uma ideia e reflete Eureka! Já que ficou chato, vou me divertir um pouco Ele se senta e o Major General Yu Fei-Yi O observando, questiona Hein? O que o Lu Shen está fazendo? Ele derrotou o chefe do nível final sozinho Por que ele não está saindo? Qual é o sentido disso? Ah, esse rapaz vai Entendi agora Vamos deixá-lo fazer o que quiser Desde que ele não cause problemas Ele pode se divertir como bem entender E um cara com um suor no rosto fala Meu Deus! Este evento reuniu talentos de toda a região leste O que neste momento parece totalmente insignificante para o Mestre Yu A única pessoa que ele está valorizando agora é o Lu Shen E o que ele quis dizer com Não cause problemas Isso implica que nada vai acontecer caso algo ocorra? Eu nem quero considerar essa possibilidade E o Major General Yu Fei-Yi pensa A seleção da Estrela da Manhã foi concluída Agora é a vez do Lu Shen se divertir E enquanto o Prota relaxava O Fortão sentindo dor comenta A besta exótica de quarto nível O guepardo de escamas coloridas que surgiu agora Possui uma força formidável Mesmo com minha pele de ferro e meu corpo reforçado Mal consegui suportar todos os tipos de dano que ele me causou Entretanto Apesar de quaisquer reviravoltas inesperadas Essa corrida deve ter sucesso Não é mesmo? O Fortão entra na sala final e constata Não ouço nenhum som à frente Então, devo ser o primeiro Ele avista o macaco e assustado pensa Este é o macaco demônio de olhos dourados? Quando ele amadurece O macaco demônio se torna um líder Entre as criaturas de nível 5 E observando o Prota ele reflete Quem é ele? Que tipo de pessoa é capaz de deixar um líder De nível 5 nesse estado? Será que foi ele quem causou isso? O Fortão faz sinal de reverência e indaga Olá! Qual é a minha situação atual? Eu fui aprovado na seleção? E o Prota exclama Espere! O cara fica espantado Mais dois concorrentes aparecem E o cara com a mão no bolso reconhece Você é Xing Ji? Da província de Shilling? Eu já te vi antes E apontando o dedo questiona É aqui a linha de chegada? E o que aquele cara está fazendo ali em cima? A garota fica espantada E com o braço esticado revela Aquela é a besta exótica de nível 5 O macaco demônio de olhos dourados E o Fortão sem entender nada rebate Não! Esse corpo deve estar ali para nos intimidar Senão ninguém poderia derrotar o macaco de olhos dourados E o outro cara argumenta Então, por que ele está sentado sobre o cadáver do macaco? E o Fortão, tendo uma ideia, exclama Entendi! Ele está desempenhando o papel de chefe final Em nosso processo de seleção Se conseguirmos passar no teste dele Pode ser que avancemos de nível O pessoal fica sem entender nada E o Fortão, se achando, provoca Você não esperava por isso, não é mesmo? E o Prota, em cima do macaco, elogia Vocês são bem espertos Agora vou dar 5 minutos para que se preparem Quando esses 5 minutos terminarem, me desafiem E Destemido diz Eu mesmo avaliarei os candidatos pré-selecionados das estrelas Em ascensão desta geração Para descobrir do que eles são capazes E o Fortão, rindo, comemora Eu sabia! E o outro cara, apontando o dedo, observa Hum, parece que na fase final da seleção Não precisaremos mais lidar com bestas exóticas Agora só precisamos derrotá-lo E a garota, com um olhar de desgosto, pondera E como? Ele nem sequer emana uma aura Sua força certamente não é tão imponente E o cara, observando, concorda De fato, não consigo notar nenhuma aura emanando dele Será que os indivíduos da região militar oriental estão nos subestimando? E o Fortão, comendo uma balinha, afirma Em relação a recuperar nossa energia Acredito que 5 minutos serão suficientes E o outro cara, preocupado, discorda Porém, algo me diz que sua força está longe de ser simples O que realmente ele está escondendo aqui? Quão poderoso ele pode ser? Nós três naturalmente representamos a elite em termos de força de combate Todos com menos de 18 anos em toda a região leste Porque eu deveria ter medo dele E o Prota, com um sorrisinho no rosto, reflete Minha atuação foi melhor do que a da instrutora Kim O pessoal fica aterrorizado e o cara se pergunta O que esse garoto está planejando? E o outro, com um suor no rosto, deduz Ele está tentando massacrar todos os participantes, ou o quê? E o Major-General Yufei Yi, rindo, comenta Interessante Verdadeiramente intrigante esse Lu Sheng E o outro, levantando o braço, solicita General, solicito o fim imediato desta seleção Isso não pode continuar desse jeito E a mulher concorda Eu também E o cara apoia Eu apoio isso E o outro cara, destemido, argumenta O representante da província de Dongning Claramente supera eles em termos de força Por uma grande margem É muito provável que ele cause efeitos indesejados Tanto fisiologicamente quanto psicologicamente Em outras pessoas E o Major Shaojun Chin Assobiando pensa Província de Dongze Província de Jiangzhou E província de Xilin Então, são esses os responsáveis pelos instrutores principais Estou começando a sentir pena dos nossos próprios gênios Que serão espancados por esse lunático do Lu Sheng Mas será bem engraçado E a Tenente-Coronel Shui King Felizinha reflete Antes, quando a besta exótica de nível 5 apareceu Eles não tinham muitas opiniões Mas agora que é a vez do Lu Sheng A situação mudou completamente Isso também, indiretamente Demonstra o nível significativo de ameaça Que o Lu Sheng está representando para todos neste momento E o Major-General Yu Fei Yi Com a mão no queixo sugere Bem, que tal isso? Vamos manter os supervisores mais vigilantes E preparados para intervir e protegê-los a qualquer momento Não permitam que eles se machuquem E a Tenente-Coronel Shui King Olhando para seu tablet, responde Ok E o cara, aterrorizado, exclama Esse rapaz que a Dongqing Shui trouxe com ela Como ele pode ser tão poderoso? O constrangimento é imensurável E agora teremos que testemunhar tudo isso Estou chocado E o fortão, com um grande sorriso no rosto, comemora Agora que recuperei 90% do meu poder Me sinto bem melhor E a garota com sua aura do trovão afirma Para mim, 80% é mais que suficiente para enfrentá-lo E o outro cara, confiante em seus projéteis, garante 90% também Mesmo que o macaco demônio de olhos dourados fosse revivido Eu teria a coragem de lutar contra ele E o prota, apontando o dedo, provoca Nada mal Dessa forma, talvez as coisas comecem a parecer um pouco mais justas Venham até mim juntos e tentem me derrotar Vocês representam a nova geração de estrelas em ascensão E o fortão destemido decide Juntos? Na verdade, nem vai ser necessário Ele pula em direção ao prota e avisa Eu consigo cuidar de você sozinho E a garota alerta Droga! Ele está tomando a dianteira novamente E o outro cara, observando, tranquiliza Não tem problema Se ele gosta de ruxar, deixe-o ir Será uma boa chance para avaliarmos a força do guardião Mas já que tocamos nesse assunto A força dele é bastante assustadora Provavelmente a mais alta entre nós três O fortão parte para cima do prota E com um olhar sombrio anuncia Pele de ferro, reforçada dez vezes Burst E a garota, boquiaberta, se espanta Esse poder? Ele está no pico do rank 4 E o cara, com um olhar sombrio, prevê Você será derrotado por mim O prota levanta um dedo e, bocejando, joga o fortão para longe O pessoal fica espantado E o prota, com um olhar de desgosto, questiona Ei, vocês dois! Vocês realmente não vão lutar ao lado dele? O prota pula em direção ao fortão O pessoal fica sem entender nada E o cara, o observando, constata Esse sujeito derrotou o Shinji com apenas um golpe Ele parece tão jovem Como é possível existir uma força tão assustadora assim? Já ouvi falar sobre isso Alguns artistas marciais, quando jovens Buscam progresso rápido demais E consomem tônicos e suplementos de maneira indiscriminada Isso desequilibra os hormônios do corpo Resultando no término precoce do desenvolvimento físico Portanto, mesmo após atingirem a idade de 30 ou 40 anos Eles ainda aparentam ser mais jovens do que nunca Esse cara definitivamente é desse tipo A garota aponta o dedo e, aterrorizada, questiona Você está sugerindo que, apesar de aparentar ter 17 ou 18 anos Na verdade, ele pode ter a idade dos nossos pais? Os militares são realmente ardilosos, não são? Tudo isso só para nos pegar desprevenidos E o cara, com um olhar sério, afirma Sim, afinal de contas, esta é a seleção de toda a região leste E eles usarão todos os meios necessários Mas eu realmente não esperava que a fase final fosse tão extrema Eles até conseguiram encontrar um estoque desse tipo de medicamento E o prota, enraivecido, pensa Esses dois indivíduos Será que suas mentes foram danificadas pelas bestas exóticas? E pergunta Já terminaram de discutir? E com um sorriso no rosto, sugere Que tal tentarmos uma abordagem diferente? Desde que vocês consigam me fazer retroceder Ou bloquear meu ataque pelo menos uma vez Considerarei isso como uma aprovação O que vocês acham? Eles ficam sem entender nada E a garota enfurecida exclama Seu debochado E o cara, enfurecido, retruca Não subestime a gente Eles partem para cima do prota Que com um sorrisinho no rosto provoca Hum... É assim que eu gosto E o cara, o observando, reflete Seu tolo Embora você seja poderoso Subestimar um mentalista psíquico de Rank 2 O levará ao arrependimento Vamos ver como você vai se esquivar desses ferros afiados O prota rapidamente para todos os projéteis E o cara, aterrorizado, indaga Como? Como isso é possível? Ele cai no chão e, assustado, constata Meus ferros, totalmente energizados, voando Foram apanhados com as mãos nuas E o prota, com um sorrisinho no rosto, diz Agora é sua vez, Pikachu E a garota, espantada, questiona O quê? Pikachu? O prota pega em seu braço e, a observando, adverte Isso não é bom Durante uma luta, você não pode se distrair Seu instrutor-chefe não te ensinou isso? E ela, com um suor no rosto, pensa Não acredito que ele tenha conseguido me agarrar diretamente Que tipo de velocidade e reflexos são esses? O prota, a observando, diz Muito bem, agora me dê um choque E ela, espantada, gagueja Hein? E o prota, a provocando, diz Você não entendeu? Utilize seus 10 mil volts para me eletrocutar com tudo Se a intensidade me agradar, talvez eu possa considerar permitir que você passe E ela, enfurecida, esbraveja Seu... Eu já disse para não me subestimar Uma explosão de raios acontece E o prota, tranquilão, pensa Bom trabalho, é isso aí Sinta os raios percorrerem pelo seu corpo Ative a técnica de respiração natural com todo o seu poder E aproveite a energia do relâmpago para torná-la sua Uma explosão enorme acontece A garota é jogada para longe e o prota constata Está feito E ela, sem entender nada, questiona Hein? Eu que fiz isso O prota, com uma aura de trovão, pondera E comemorando, ela exclama Viva! 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 Agora eu represento os mais fortes poderes de combate sub-18 de toda a região leste O título de gênio mais talentoso das artes marciais é meu Uma glória suprema Eu realmente consegui E batendo continência, ela agradece Obrigada, instrutor Muito obrigada por me aprovar Instrutor, você não me chamou de Pikachu? A partir de agora, irei adotar esse título E o prota, rindo, responde Não precisa me agradecer Foi devido à sua notável excepcionalidade que você conquistou minha aprovação Continue se esforçando, pequeno Pikachu O cara, com os braços abertos, questiona Hã? Ela realmente foi aprovada assim? Esse não é um critério de aprovação convencional O que está acontecendo? E o fortão, todo lascado, lamenta Então? Vai terminar assim, com todos os meus esforços sendo em vão? Um oficial se aproxima do prota e o observando diz Você já se divertiu o suficiente, Lusheng, da província de Dongning É hora de você se preparar para participar da cerimônia da estrela da manhã Porque um monstro tão formidável como você está competindo Aqueles três indivíduos são realmente muito azarados E a garota, espantada, questiona Hã? O que ele quer dizer com isso? O que ele quis dizer com Se preparar para a cerimônia da estrela da manhã? Não sou eu a estrela da manhã? Ele não é o guardião final selecionado para nos aprovar? O pessoal fica espantado e o cara, com um suor no rosto, gagueja Não me diga que ele... E o oficial, com um olhar de desgosto, confirma Sim, vocês entenderam errado Ele, assim como todos vocês, era apenas um participante na seleção Ele completou a seleção 20 minutos antes de todos vocês No fim das contas, não sobrou nenhum guardião também Olhem para cá A garota se aproxima do monstro e constata Esse macaco demônio de olhos dourados de quinto nível era o chefe final Mas foi esmurrado até a morte por ele? E o oficial, observando o pessoal, diz Quanto ao que ocorreu agora, bem Isso foi apenas o resultado das vontades momentâneas dele O pessoal fica de boca aberta e o cara grita Ei! Ei! Ela está desmaiando! Onde está a equipe médica? Por favor! Peça ajuda imediatamente! Enquanto isso, o especialista do fogo, agarrado no guepardo, exclama Tome isso! Finalmente peguei você! E todo lascado, ele completa Droga! Essa besta exótica de 4 níveis é muito teimosa Ele aça ela e exausto murmura Quase encontrei o meu fim aqui Ufa! Minha força física e minhas habilidades estão completamente esgotadas Mas e daí? Ainda há pouco matei com sucesso uma besta exótica de 4 níveis em minha primeira tentativa Era de 4 níveis Não era de 3º nível Nem de 2º nível Era de 4º nível Uma besta de 4º nível Não consigo acreditar que realmente consegui um recorde tão extraordinário Como previsto, os instrutores que estão assistindo as filmagens da seleção agora Provavelmente estão muito impressionados com meu talento e força, certo? Um oficial se aproxima e o observando indaga Você é o Zauli da província de Dongui, certo? E o cara, com um sorrisinho no rosto, afirma Sim, sou eu E o oficial, olhando o tablet, avisa Não siga em frente A seleção já está encerrada Faça as malas e prepare-se para partir comigo E o cara, feliz da vida, retruca A seleção já acabou? Instrutor, como foi o meu desempenho? Eu fui o primeiro Eu sou a estrela da manhã de Kimming em... E o oficial, sem entender nada, questiona Que tipo de sonhos você anda tendo? A estrela da manhã de Kimming foi decidida há meia hora atrás A razão pela qual essa seleção está se prolongando até agora é apenas porque... Não importa Dizer tudo isso a você é irrelevante Eu calculo que seus resultados provavelmente estejam em torno do 5º lugar Vamos, rápido! E o cara, trêmulo, gagueja Em... eu? 5º lugar? Isso não pode estar certo Eu sou o grande Zhao Li E enfurecido ele esbraveja Fui eu, e somente eu, que sozinho matei uma besta exótica de 4º nível na primeira tentativa Enquanto isso, na sala dos oficiais, o major-general Yu Fei Yi ordena Dê uma vaga para aquela garota da província de Dongzi entrar nos reservatórios de linhagens Não tem sido fácil para essa jovem Um cara se levanta e, batendo continência, responde Entendido, general E reflete Apenas os três primeiros têm a qualificação para entrar nos reservatórios de linhagens Lu Sheng é realmente merecedor do 1º lugar A 2ª posição de Xing Ji também é bem merecida Mas, para a 3ª posição, Jia Haoran e Kongqing estão empatados Além disso, ele é um mentalista psíquico O que torna tudo ainda mais incrível Eu não esperava alcançar esses resultados a essa altura Kongqing, seus esforços ainda são muito valiosos Mantenha-se firme e continue lutando E o prota segurando uma latinha reflete Depois que saí da passagem de seleção, eles me mandaram de volta para descansar um pouco Achei que iríamos direto para a cerimônia de premiação ou algo do tipo Foi um pouco diferente do que eu imaginava Eles disseram que esta é uma poção de recuperação para mim Os remédios dessa época ainda podem ser úteis para mim O prota toma a bebida e pensa Isso é semelhante a uma bebida funcional avançada Ambas têm o objetivo de refrescar a mente Mas não são realmente eficazes Ele toma a outra bebida e com uma cara de desgosto pondera Essa recuperação de energia é ainda pior Não chega nem perto da eficácia dos remédios com os quais me aperfeiçoei Gostaria de saber como está progredindo o elixir que fortalece o sangue e os músculos da Ling Su Já faz um tempo desde a última vez que entrei em contato com ela Vamos testar a nova técnica mais uma vez O prota usa a técnica do trovão e pensa Essa técnica de respiração do trovão combina os atributos da respiração da chama e da respiração do vento A velocidade está mais rápida e o poder explosivo também aumentou No entanto, ainda não chegou aos extremos de ambos Em resumo, é uma técnica de respiração com um forte equilíbrio Ufa! Será que me esforcei demais? A maioria das pessoas não vivem assim O que o desenvolvimento dos próximos 10 mil anos tem a ver comigo? De qualquer forma, a essa altura já estarei morto há muito tempo Talvez eu nem tenha descendentes Eu nem sei o que o futuro me reserva Ou se haverá uma próxima vida ou não Então, por que não viver esta vida com alegria e ficar satisfeito? E Destemido reflete Não Como já vi com meus próprios olhos Como posso agir como se não tivesse visto? Uma vez feita a escolha Como posso desistir com tamanha facilidade? Não estou mais fazendo isso apenas pelo futuro da raça humana daqui a 10 mil anos Estou fazendo isso por mim mesmo Isso é algo pelo qual estou disposto a me dedicar completamente Mesmo que isso signifique enfrentar desafios e dar o meu melhor Não é algo que todos possam ter Eu chego Eu testemunho Eu me comprometo com essa causa Essa escolha deve ser minha O prota entra em seu mundo dos sonhos E olhando o sistema pondera A primeira fase acabou É hora de continuar me esforçando Ele olha para os seus dados e reflete As informações gerais são parecidas com a que vida a última vez Mas o currículo se tornou ainda mais impressionante O limite máximo de força ainda está no sétimo nível do Reino do Grande Mestre Mas a avaliação do personagem ganhou meia estrela extra Totalizando três estrelas e meia Talvez isso esteja relacionado à minha escolha de entrar para o Distrito Militar do Leste Mas também por causa das grandes batalhas em larga escala contra bestas exóticas O que resultou na minha morte vinte anos antes Se eu não tivesse falecido Havia a possibilidade de avançar para o oitavo nível do Grande Mestre O prota fica espantado e exclama Ah, ai meu Deus Instrutora Dong Qingxue não pode ser A Dong Qingxue é quase treze anos mais velha do que eu E pensa Como eu poderia acabar me casando com ela? Isso seria como uma grama jovem sendo devorada por um boi velho É absurdo Espere Após uma análise mais detalhada Eu vou me juntar ao Distrito Militar do Leste E me tornarei uma estrela da manhã no futuro Sem dúvidas passarei muito tempo com ela Esse é um cenário hipotético E aterrorizado, ele conclui A conexão anterior juntamente com o fato de passarmos os dias juntos Parece que pode realmente haver uma possibilidade Caramba! A instrutora Dong Qingxue realmente vai se tornar minha esposa? Não, eu preciso encontrar alguém para desabafar minhas frustrações Calma, calma Eu lembro que a Valkyria está bem ali A cena se passa para a cerimônia da Estrela da Manhã E o Major-General Yu Fei Yi, olhando para o prota, afirma Já que todos estão presentes, vamos começar Venha aqui, Lusheng Isso é feito do mesmo material dos emblemas dos mestres marciais Mas o designer é único Espero que um dia você possa colocar um emblema de mestre marcial E o prota, destemido, responde Eu vou conseguir Além disso, esse dia não está tão distante O Major-General Yu Fei Yi cai na gargalhada e exclama Excelente! Então ficarei aguardando ansiosamente por esse momento E o Major Xiao Jun Qing, com um sorrisinho no rosto, comenta Somente o Lusheng pode dizer algo assim Sem que os outros percebam que ele apenas está sendo arrogante É como se ele estivesse apenas afirmando o óbvio E pensa Todos os anos surgem novas estrelas da manhã no Distrito Militar do Leste Mas Lusheng é, sem dúvidas, o primeiro a receber esse tratamento do comandante da divisão E o Major-General Yu Fei Yi anuncia Os dez melhores candidatos receberão uma porção do sangue de outro mundo Lusheng e vocês três me acompanhem Os demais estão dispensados E o fortão, com um sorriso no rosto, pensa Aqui vamos nós É hora de nos dirigirmos aos reservatórios de sangue da linhagem de outro mundo E a garota, observando, pondera As recompensas desta seleção são extremamente generosas e sem precedentes E o cara, com um olhar sério, reflete A princípio, apenas os três primeiros colocados têm o direito de entrar nos reservatórios de linhagem No entanto, graças ao desempenho excepcional do Lusheng O comandante da divisão Yu fez uma exceção Permitindo que nós três também entrássemos Isso é incrível E o Zhao Li, chorando, lamenta Eu só consegui um frasco de sangue desse reservatório, droga Meu instrutor chegou a perder três porções deste sangue em uma aposta Talvez eu nem consiga ficar com ele E o Major-General Yu Fei Yi pergunta Está tudo preparado? E o cara, vestindo uma roupa de proteção, confirma Tudo em ordem Vocês podem entrar quando quiserem Eles entram no reservatório e o Major-General Yu Fei Yi os convida Muito bem, entrem, pessoal Aqui estamos Vocês três tirem suas roupas e sigam para as câmaras de nutrição O fortão rasga a roupa e exclama Entendido E a garota, constrangida, observa Temos que tirar nossas roupas aqui mesmo? Ela se aproxima da câmara e exclama Uau! Então este é o sangue de Rank 5 de Outro Mundo? Esta câmara inteira é para que eu absorva isso? É muito melhor do que tomar apenas um frasco Ela se deita E o Major-General Yu Fei Yi, olhando para o Prota, o convida Lu Sheng, venha comigo Eu vou te levar até o reservatório de medula óssea de Outro Mundo E o Prota, o observando, responde Tudo bem Eles vão até a outra sala E o Prota, pensativo, indaga Então este é o tal do reservatório? Por que está apenas pela metade? Por que não está cheio até a borda? Eu sou a estrela da manhã, sabia? Não é legal ser tão mesquinho E a senhorita Shue King, suspirando, explica Apenas pela metade? Você tem ideia de quanto custa essa quantidade? Mais de 1,5 bilhão E esse é apenas o custo no mercado Custaria pelo menos 10 vezes mais E o Prota, impressionado, reconhece 1,5 bilhão Entendi Mas e se não for o suficiente pra mim? Posso pedir um reabastecimento? E a Tenente-Coronel Shue King, o observando, responde Apenas tente absorver isso primeiro e veremos Ninguém jamais conseguiu absorver sequer metade disso antes Ela se vira e o apressa Apresse-se e entre Absorver a medula de Outro Mundo não é tão simples quanto parece O Prota, tirando a camisa, concorda Beleza Ele se aproxima do reservatório E a Tenente-Coronel Shue King, o observando, avisa Vamos começar ativando a câmara Coradinha pensa Nossa, esse rapaz tem um corpo muito bonito Parece que ele está realmente treinando duro O Prota entra em um mundo de sonhos e, agonizando, reflete Nossa, então essa é a medula de Outro Mundo Um poder tão esmagador está fluindo para dentro do meu corpo Como se tivesse vida própria Não é de se admirar que ela tenha mencionado Que ninguém jamais conseguiu absorver tudo isso É realmente uma pressão imensa sobre meu corpo Isso é perfeito, manda ver Até mesmo o poder desse monstro, eu o tornarei meu Enquanto isso, na Eucara, saindo da cápsula, observa Esse é o sangue de Rank 5 do Outro Mundo Um oficial se aproxima e, segurando uma toalha, o elogia Nada mal Você absorveu quase todo o conteúdo da câmara Como esperado de um mentalista psíquico de Rank 2 E o cara, se secando, constata Eu realmente aproveitei bastante o sangue de Outro Mundo É uma pena que não possa absorver mais nada por enquanto E quanto aos outros? O oficial se vira e responde Ah, eles ainda não saíram Você foi o primeiro a sair Não desanime Seu poder vem da energia psíquica Então é natural que você seja um pouco mais fraco Em termos de artes marciais Não se compare a eles E o cara, dando um sorrisinho, concorda De fato A garota sai da câmara e toda suada suspira Ufa! E com um grande sorriso no rosto, comemora Isso foi incrível Depois de absorver apenas esse sangue Já consigo sentir que estou prestes a avançar para o Rank 4 Meu dom também melhorou um nível inteiro Isso é incrível E o oficial, segurando uma toalha, a elogia Você absorveu toda a câmara Com toda a certeza você é verdadeiramente talentosa O fortão sai da câmara e vibra Excelente Esse sangue de outro mundo é realmente um tesouro Serei capaz de avançar para o Rank 5 imediatamente após internalizá-lo O oficial se aproxima e rindo comenta Você é um verdadeiro gênio Pensar que você vai passar do Rank 4 para o Rank 5 em apenas um ano Eu levei cerca de 10 anos para fazer isso De fato, uma nova geração supera a anterior E o outro cara, apontando o dedo, exclama O fortão fica pensativo e o oficial explica Ele já terminou de absorver uma câmara inteira Esta é a segunda câmara dele E o cara, espantado, exclama Segunda câmara? Em outras palavras, aquele cara usou aproximadamente a mesma quantidade de tempo que nós Para absorver mais do que dois terços do sangue de outro mundo que consumimos É Para começar, eu já era mais fraco do que o Shi Ji Receio que essa diferença só vai aumentar agora E a garota, com os braços cruzados, argumenta A força não fica sempre no mesmo nível Existem diferenças entre os prodígios O fortão se vira e, espantado, indaga Eu não acredito Como isso é possível? Qual é a taxa de absorção dele? Major-General Yu Fei-Yi, observando o prota, pergunta Como está indo? Está tudo ocorrendo bem? E a senhorita Jui Kim, com um sorrisinho no rosto, responde Sim, ele está absorvendo a essência do outro mundo muito rapidamente Nós já estamos nos últimos... um quarto Major-General Yu Fei-Yi se aproxima e o observando fala Mesmo que a sua performance exceda, e muito, comparado aos outros Ele ainda é uma criança, afinal Pode por toda a essência Estamos atrás dos melhores resultados aqui E um cara vestindo uma roupa química interfere Não está indo bem Alguma coisa vai dar errado As reservas da essência há muito tempo já foram esgotadas Isso é tudo que nos sobrou E Major-General Yu Fei-Yi, apontando o dedo, indaga O quê? Eu absorvi somente um galão e meio quando eu estava ascendendo para Mestre Marcial Rápido! Vá pegar mais no depósito E a Tenente-Coronel Shui Kim, fazendo uma anotação, acena Sim, senhor E o Major-General, pensativo, reflete Gostaria de saber quantas surpresas esse garoto pode mostrar para mim Enquanto isso, o prota, absorvendo a medula, reflete A arte do refinamento do corpo estelar O cara reabastece o tanque de medula e, espantado, alerta Nós acabamos de colocar mais Mas já está seco novamente Comandante da divisão, nós devemos continuar adicionando mais E Major-General Yu Fei-Yi, destemido, ordena Sim, sem parar Ele Deixem ele absorver tudo o que ele quiser Eu não acredito que ele vai ser capaz de falir o estoque de toda a nossa divisão militar Continuem colocando O tanque é abastecido novamente e o prota, consumindo o poder, pensa Inacreditável Essa essência está me dando uma quantidade imensa de energia Eu finalmente tenho o suficiente para completar o primeiro estágio do meu corpo imortal dourado Isso é somente essência de grau 4 Mesmo assim, já é tão alarmante Imagine essências de grau 5, 6 ou até mesmo 7 Eu não consigo nem mesmo imaginar E o cara, exausto, murmura Nós Nós devemos continuar E Major-General Yu Fei-Yi, sem acreditar, exclama Continuem Podem continuar até que ele não consiga absorver mais nada Droga Se esse garoto não entrar para o distrito militar do leste, eu vou quebrar ele no meio Um tanque custa 1 bilhão Já gastei mais de 100 bilhões só agora Isso somente o preço de custo E o prota reflete Eu sinto como se incontáveis vulcões estivessem em erupção De uma só vez Dentro de mim Minha vitalidade está quente como lava Cada osso do meu corpo está pintado de ouro Agora, brilhante e cegante Isso é energia interna Eu oficialmente avancei de ser um artista marcial rank 3 para ser um artista marcial rank 4 O processo é completamente diferente de como outros artistas marciais avançam do rank 3 para o rank 4 Eles só conseguem formar energia interna Entretanto, não só tenho energia interna Como eu também forjei o primeiro estágio do meu corpo imortal dourado Isso significa que tenho um grande avanço no meu físico Meu poder de combate total está prestes a receber uma melhoria sem precedentes Uma explosão acontece e Major-General Yufei, espantado, constata Ele... Lu Shen conseguiu absorver toda a essência de grau 4 Nosso estoque inteiro não foi suficiente para ele Meu Deus, tem um buraco negro dentro desse corpo Que tipo de monstro ele é? A Senhorita Jui King fica pensativa O prota sai da câmara, se levanta e comenta Parece que fiquei um pouco mais alto O pessoal fica incrédulo e o fortão, com inveja, pondera Como? Como ele é tão forte? Não tem como eu me comparar a ele Não, a força dele é muito além do que eu posso compreender A Tenente-Coronel Shui King, com um olhar apaixonante, exclama Lu Shen, você se tornou mais forte do que eu em menos de dois meses Isso é incrível O Major-General Yufei, avançando em direção ao prota, exclama Lu Shen, toma isto! A Tenente-Coronel Shui King, suando, pergunta Comandante da divisão, o que você está fazendo? O prota, com um olhar destemido, se prepara para contra-atacar O Major-General Yufei, observando-o, pensa Bom para você Esse é o tipo de comportamento que aquela pessoa tinha naquela época O cenário começa a se deteriorar E o fortão, impressionado, diz Uau, isso é um duelo entre mestres marciais Uma explosão acontece e o prota é jogado para trás Com um sorriso no rosto, ele comenta Comandante, você está usando muita força Acabei de avançar para o Rank 4 O Major-General Yufei, rindo, diz Seu poder de combate verdadeiro é definitivamente maior que 500 mil E você está me falando que chegou agora no Rank 4? O prota, sem jeito, responde Mas eu sou o Rank 4 O Major-General Yufei, enfurecido, grita Não me importo se você é Rank 4 ou não Você acabou de absorver o equivalente a 150 bilhões em essência do outro mundo Esse golpe que eu dei foi muito leve Caso queiram ver os vídeos com antecedência É só se tornar membro do nosso canal Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos Inscreva-se no canal Clique no sininho para receber notificações Dê um like se você gostou Deixe um comentário E compartilhe para ajudar nosso canal a crescer Tamo junto!